Nome do livro A Testemunha Ocular do Crime Autora, Agatha Christie Descrição de capa Fundo azul escuro, no centro a ilustração de um olho de cor escura e transparente com uma íris escura Ao redor dela diversas manchas que lembram veias nas cores bege, laranja e verde Dentro do olho, a ilustração de parte de um vagão de trem Em uma das janelas há um homem de pele clara e cabelo curto e escuro Ele veste sobretudo azul e está de costas À sua frente há uma mulher de pele clara, cabelo escuro, comprido, que veste uma roupa rosa O rosto dela está de perfil, com olhos fechados e boca aberta O homem está com as duas mãos em seu pescoço e ela está com uma das mãos nas costas dele Na parte inferior, a testemunha ocular do crime em letras grandes e brancas No topo, Agatha Christie Sendo Agatha em letras menores e laranjas E Christie em letras maiores e em tons de verde Lista de personagens Elspeth Mac Gellicote Ela era o tipo da senhora sensata que sabia muito bem o que vira E tinha visto um assassinato Jenny Marple Uma trêmula e doce octogenária Aficionada de licores caseiros, bules de chá e investigações furtivas Lucy Eyeless Barrow Empregada para todo o serviço com um diploma de Oxford Ela mimava jovens, velhos, cães e bêbados Contumazes com a mesma eficiência Emma Crack Kent Torp Quase uma velha solteirona fingia acreditar que o pai Lutter era mesmo o inválido que pretendia ser Lutter Crack Kent Torp Um velho sovinho e rabugento que vivia contando seus filhos soberanos de ouro e planejando sobreviver aos três filhos Alexander Easley O filho de Brian achava os pudins de Yorkshire e as tortas de melaços sensacionais Mais fenomenal mesmo seria encontrar uma pista Dr. Quimper O clínico geral de maneiras cínicas e desinibidas que costumava aparecer mesmo quando não havia ninguém doente Cedric Crack Kent Torp Um pintor boêmio que vivia numa ilha do Mediterrâneo e que dizia não querer nada com as mulheres Harold Crack Kent Torp Um correto cidadão que parecia acreditar que o crime fosse um insulto deliberado à honra de sua família Alfred Crack Kent Torp Embora não propriamente desonesto, ele era esperto, tão esperto que às vezes se machucava Brian Easley Embora esse piloto cheio de medalhas comportava-se grande parte do tempo como um menininho infeliz Inspetor detetive Dermot Greg Doc Ele tinha o hábito de revelar uma pequena parcela dos fatos como se fosse toda a verdade Pasta 1 Capítulo 1 Na plataforma Mrs. McGillocute Seguia o fegante o carregador que levava a sua mala O homem era alto e ágil e Mrs. McGillocute Era baixa e gorducha Além de estar sobrecarregada com uma montanha de embrulhos Resultado de um dia febreu de compras de Natal A competição era, portanto, desigual E quando o carregador chegou ao final da plataforma Mrs. McGillocute ainda vinha longe Naquela hora, a plataforma 1 não estava empinhada, pois um trem acabara de partir Mas na terra de ninguém que a precedia, uma multidão esbaforida corria para lá e para cá Distribuindo-se entre o subsolo, o depósito de bagagens, o quadro de avisos e os pontos de contato com o mundo exterior Os portões de chegada e partida Mrs. McGillocute e seus embrulhos foram empurrados de um lado para outro Mas por fim ela conseguiu chegar à entrada da plataforma 3 Colocou um pacote no chão, junto aos seus pés E procurou na bolsa o bilhete que lhe permitiria passar pelo severo funcionário uniformizado que guardava o portão Nesse instante, uma voz áspera, mas educada, ressoou acima de sua cabeça A composição da plataforma 3 sairia às 16h54 com destino a Blackhampton, Milchester, Woverton, Carville, Junction, Rockchester e demais estações até Shedmouth Os passageiros que vão para Blackhampton e Milchester deverão tomar os últimos vagões Os passageiros com destino a Vannequay farão baldeação em Rockchester A voz calou-se com o estalido, mas logo recomeçou sua arenga, anunciando a chegada na plataforma 9 do trem das 16h35 que vinha de Birmingham e Wolverhampton Mr. McGillicud encontrou seu bilhete e mostrou ao guarda que o perfurou murmurando À sua direita, últimos vagões Ela seguiu pela plataforma até encontrar o seu carregador que olhava para o vazio com uma expressão entediada junto à porta de um vagão de terceira classe É aqui, minha senhora, disse ele Vou viajar na primeira classe, retrucou Mrs. McGillicud A senhora não explicou, resmungou o carregador, olhando com pouco caso para o seu casaco de tweed, sal e pimenta de corte masculino Mrs. McGillicud explicara sim, mas resolveu não discutir Estava sem fôlego e cansada O carregador voltou a pegar a mala e caminhou para o vagão seguinte, onde acomodou a passageira em solitário esplendor O trem das 16h54 não era muito procurado Os usuários da primeira classe preferiam o expresso matutino bem mais rápido ou o das 18h40 que tinha caro o restaurante Mrs. McGillicud deu ao carregador uma gorjeta que ele recebeu com um ar de desapontado Obviamente considerando-a mais adequada a viajantes de terceira classe Mas embora a Mrs. McGillicud estivesse disposta a pagar pelo seu conforto depois de uma noite no noturno e um dia exaustivo de compras Não era de seu hábito distribuir gorjetas extravagantes Com um suspiro, ela recostou-se nas luxuosas almofadas e abriu uma revista Cinco minutos depois, os apitos soaram e a composição partiu A revista escorregou-lhe das mãos Sua cabeça caiu para um lado e três minutos mais tarde ela adormeceu Dormiu durante 35 minutos e acordou revigorada Empertigou-se, ajeitou o chapéu que escorregara para um lado e concentrou-se na paisagem fugidia Já estava bem escuro lá fora Aquele entardecer sombrio e úmido de dezembro Faltavam só cinco dias para um Natal Londres estava escura e lúgubre E o campo não parecia melhor Embora, ocasionalmente, as luzes das estações e cidadezinhas que iam ficando para trás Alegrassem o cenário Este é o último chá, anunciou um cabineiro abrindo a porta do corredor com a agilidade de um mágico Mas Mrs. MacGillicott já tomara o seu chá num grande shopping center e ainda se sentia muito bem alimentada O cabineiro seguiu pelo corredor repetindo seu refrão onótero Com uma expressão satisfeita, Mrs. MacGillicott ergueu os olhos para o porta-bagagem onde colocaram seus embrulhos As toalhas de rosto que Margaret cobiçava tinham sido uma pechincha A pistola espacial de Robbie e o coelho de Jim eram plenamente satisfatórios E o seu abrigo de noite era justamente o que andara procurando Quente, mas elegante O pullover de Hector recapitulou com aprovação as boas compras do dia Contente, Mrs. MacGillicott voltou os olhos para a janela Um trem que, em sentido contrário, cruzou o seu com um grande estardalhaço Sobressaltando-a e fazendo estremecer as janelas O vagão trepidou ao passar sobre um cruzamento e deixou para trás uma estação Pouco depois, o trem começou a diminuir a velocidade Provavelmente em obediência a algum sinal Por alguns minutos, seguiu bem devagar até parar completamente Começar a acelerar outra vez quando outra composição, que também ia para o sul Aproximou-se numa curva fechada com um efeito alarmante Durante algum tempo, os dois trens seguiram paralelos Ora um na dianteira, ora o outro Da sua poltrona, Mrs. MacGillicott via as janelas dos vagões paralelos A maior parte dos estores estavam descidos Mas de vez em quando via-se os ocupantes das cabines O outro trem não estava muito cheio e levava vários vagões vazios Num dado momento em que as duas composições davam a ilusão de estar paradas O estor de uma janela à fronteira subiu com um estalo Mrs. MacGillicott viu claramente o interior da cabina de primeira classe Que estava a menos de um metro dela Prendeu a respiração e se ergueu-se aturdida Um homem estava de pé de costas para a janela e para ela Com as mãos em torno do pescoço de uma mulher que o encarava Lenta e implicavelmente, ele a estrangulava Os olhos da mulher haviam saltado das órbitas Seu rosto estava roxo e congestionado Enquanto Mrs. MacGillicott olhava fascinada O fim chegou Inerte o corpo da mulher escorregou das mãos do homem Nesse instante, o trem de Mrs. MacGillicott diminuiu de velocidade E o outro acelerou adiantando-se e em poucos segundos subiu de vista Quase automaticamente, Mrs. MacGillicott ergueu a mão para puxar a corda de emergência Mas conteve o ímpeto indeciso Afinal, de que adiantaria dar o alarme no trem em que viajava? O horror daquela visão tão próxima e as circunstâncias incomuns paralisavam-la Precisava fazer alguma coisa imediatamente Mas o quê? A porta do seu compartimento abriu-se e um funcionário da ferrovia pediu polidamente Sua passagem, por favor Mr. MacGillicott virou-se para ele veemente Uma mulher acaba de ser assassinada no trem que passou por nós agora mesmo, ela disse Eu vi O funcionário olhou-a com ar de dúvida O que foi que a senhora disse? Vi uma mulher sendo estrangulada naquele trem Eu vi pela janela Ela explicou apontando para a vidraça Estrangulada? Ele repetiu o incrédulo Sim, estrangulada Eu vi, estou lhe dizendo que vi O senhor precisa fazer alguma coisa O fiscal tossiu a guisa de desculpas Será que a senhora por acaso não cochilou e... Ele deixou a frase diplomaticamente no ar Eu tirei um cochilo, sim Mas se pensa que sonhei tudo isso, está muito enganado Eu vi, estou dizendo que vi O olhar do fiscal caiu sobre a revista aberta sobre o banco Numa ilustração da página da esquerda Via-se uma jovem sendo estrangulada Enquanto de uma porta entreaberta Um homem apontava um revólver para o estrangulador Num tom persuasivo, o funcionário sugeriu Talvez a senhora estivesse lendo um conto policial Daí cochilou e acordou meia confusa Mrs. MacGillicott interrompeu Eu vi, afirmou E estava tão acordada quanto o senhor está agora Estava olhando a janela E numa cabine do trem que ia ao lado do nosso Eu vi um homem estrangulando uma mulher O que quero saber é o que o senhor vai fazer a esse respeito Bem, senhora, o senhor vai tomar alguma providência, não vai? O fiscal suspirou relutante e consultou o relógio Chegaremos a Brackhampton Daqui a exatamente sete minutos Informarei a meus superiores o que a senhora acaba de me contar Em que direção ia esse trem que a senhora mencionou? Na mesma direção que esse, naturalmente Ou... Acaso o senhor julga que eu poderia ter visto isso tudo Se o outro trem tivesse cruzado conosco num relâmpago? O fiscal fez uma cara de quem achava que Mrs. MacGillicott Era capaz de ver qualquer coisa que sua imaginação concebesse Mas tranquilizou-a cortesmente Pode confiar em mim, senhora Darei parte da sua denúncia Por favor, dê-me o seu nome e endereço Talvez sejam necessários Mrs. MacGillicott Deu o endereço do local onde iria se hospedar nos próximos dias E o seu endereço permanente na Escócia O homem anotou-os e retirou-se com o mar de quem cumprir o seu dever Tendo lidado eficazmente com um cansativo espécime do público viajante Com a testa franzida Mrs. MacGillicott Sentiu-se vagamente insatisfeita Iria o fiscal realmente relatar o incidente Ou apenas quiser acalmá-la Provavelmente não era raro viajarem naqueles trem 100 horas de idade Que acreditavam ter descoberto algum complô comunista Estar em perigo de morte Ou ter visto um disco voador ou espaçonave secretas Velhinhas que denunciavam crimes que nunca haviam sido cometidos Se o fiscal julgasse que ela era uma delas O trem estava diminuindo a velocidade Trepitando ao passar por um entroncamento As luzes de uma cidade grande começaram a correr pela janela Mrs. MacGillicott abriu a bolsa Pegou um recibo, o único pedaço de papel que encontrou Escreveu nas costas dele algumas palavras com a sua esferográfica E meteu-o num envelope que afortunadamente levava consigo Em seguida fechou o envelope e sobrescritou O trem parou suavemente ao lado de uma plataforma apinhada A voz úbica anunciou A composição que está entrando agora na plataforma 1 É o 17 horas e 38 com destino a Milchester O Overton, Rochester e estações até Shepemouth Os passageiros com destino a Marked Basin Devem pegar o trem que está agora na plataforma 3 Mrs. MacGillicott correu os olhos ansiosamente pela plataforma Tantos passageiros e tão poucos carregadores Ah, lá estava um Ela chamou com autoridade Carregador, por favor, leve isso imediatamente ao escritório do chefe da estação Ela entregou-lhe um envelope e um shilling Em seguida, com um suspiro, recostou-se na poltrona Bem, fizeram o que estava ao seu alcance Com uma leve sensação de remorso, seu pensamento voltou ao shilling Na verdade, seis pensas teriam sido suficientes Sua mente retornou à cena que acabaram de testemunhar Horrível, simplesmente horrível Ela era uma mulher de nervos fortes, mas estremeceu Que coisa estranha, coisa mais fantástica E aconteceu logo a ela Spade MacGillicott Se o store não tivesse subido Mas, sem dúvida, aquilo fora obra da providência A providência quiser que ela Spade MacGillicott Fosse testemunha de um crime Sua boca assumiu uma expressão decidida Gritos, apitos, um bater de portas O 17 horas e 38 deixou lentamente a estação de Blackhampton Uma hora e cinco minutos mais tarde chegava a Newchester Mrs. MacGillicott Pegou seus embrulhos e a maleta e desceu do trem Correu os olhos pela plataforma e reiterou sua conclusão anterior Não havia carregadores suficientes Os que existiam estavam sempre ocupados com as malas postais e os caros bagageiros Hoje em dia, esperava-se que os passageiros carregassem suas próprias malas Pois ela não tinha a menor intenção de carregar a sua mala O guarda-chuva e todos aqueles embrulhos teria de esperar Mais tarde, realmente, um carregador aproximou-se Quer um táxi? Deve haver um esperando por mim lá fora Na frente da estação de Newchester O motorista de táxi que estiver observando a saída Adiantou-se e perguntou no sotaque local A senhora é que é Mrs. MacGillicott Que vai para St. Mary Mead Mrs. MacGillicott anuiu O carregador recebeu uma recompensa adequada Se não generosa E o carro levando Mrs. MacGillicott Com a sua mala e os seus embrulhos Iniciou o itinerário de 15 quilômetros Sentada no banco de trás, muito imperdigada A passageira descobriu que não conseguia relaxar Sentiu uma necessidade premente de desabafar seu sentimento Por fim, o táxi entrou na ruazinha de aldeia que lhe era tão familiar E chegou ao seu destino Mrs. MacGillicott desceu e percorreu o caminhozinho de tijolos até a porta da casa O motorista deixou as malas na soleira Quando uma empregada de meia-idade abriu a porta E Mrs. MacGillicott atravessou o vestíbulo em direção ao portal da sala de visitas Onde sua anfitriã, uma frágil velhinha, esperava Elspeth, Jane Após uma troca de beijos sem preâmbulos Ou circunlóquios Mrs. MacGillicott foi direto ao assunto Oh Jane, gemeu ela Acabei de presenciar um assassinato Pasta 2 Capítulo 2 Fiel aos ensinamentos de sua mãe e de sua avó Ou seja, de que uma verdadeira dama nunca se mostra chocada ou surpresa Miss Marple ergueu as sobrancelhas e sacudiu a cabeça Que situação mais aflitiva é o hospital Extraordinário, sem dúvida Acho melhor você me contar tudo agora mesmo Isso era justamente o que Mrs. MacGillicott desejava fazer Ela deixou que sua anfitriã a conduzisse para mais perto da lareira Sentou-se, tirou as luvas e mergulhou numa vívida narrativa Miss Marple ouviu-a com grande atenção Quando finalmente Mrs. MacGillicott parou para tomar fôlego Miss Marple interveio com decisão Minha querida, creio que o melhor que você tem a fazer agora É subir, tirar o chapéu e lavar-se Depois jantaremos e durante a refeição não tocaremos nesse assunto Após o jantar, sim Voltaremos a falar da questão com cuidado Examinando todos os seus aspectos Mrs. MacGillicott aceitou essas sugestões As duas senhoras jantaram Enquanto comentavam a vida na aldeia de St. Mary Mead Miss Marple falou da desconfiança geral em relação ao novo organista Contou o mais recente escândalo da esposa do farmacêutico E aludiu a hostilidade existente entre a diretora da escola e a associação feminina Em seguida, as duas conversaram sobre os respectivos jardins As peonas são imprevisíveis, disse Miss Marple Levantando-se da mesa Ou pegam ou não pegam Mas quando gostam do lugar, tornam-se praticamente eternas E hoje em dia existem variedades realmente lindíssimas As duas sentaram-se novamente em frente à lareira E Miss Marple apanhou dois cálices Waterford, muito antigos, num armário de canto e uma garrafa num outro Nada de café para você esta noite, espelte, disse ela Você já está super excitada, o que não é de se admirar E provavelmente perderia o sono Receito um cálice do meu vinho de prímulas E mais tarde talvez uma xícara de chá de camomila Mrs. MacGillicott aqueceu e Miss Marple serviu o vinho Jane começou a visitante, saboreando um primeiro gole Você não está pensando que eu sonhei ou imaginei essa história, está? Certamente que não, protestou calorosamente, Miss Marple Mrs. MacGillicott soltou um suspiro de alívio O fiscal achou que eu tinha sonhado, disse ela Ele foi amável, mas mesmo assim, espelte, nas circunstâncias, acho isso natural A sua história realmente é inverossímil E você era uma estranha para ele Compreenda, não tenho a mínima dúvida de que você tenha visto o mesmo que me disse ter visto O fato é espantoso, mas não é impossível Lembro-me uma vez, quando um outro trem emparelhou com aquele em que eu viajava De ter reparado que era possível ver-se clare e minuciosamente o interior do vagão ao lado Certa vez vi uma garotinha que estava brincando com um urso de pelúcia Atirá-lo inesperadamente em cima de um homem gordo que dormia a um canto O homem acordou indignado, enquanto os outros passageiros continham o riso Vi-os todos muito claramente Mais tarde eu poderia até ter feito uma descrição deles e de suas roupas Mrs. MacGillicott A sentiu com gratidão Pois foi o que aconteceu comigo? Você disse que o homem estava de costas para você, não foi? Então não viu o rosto dele, não é? Não E a mulher, pode descrever, ela era jovem ou velha Mas para jovem, eu diria entre os 30 e 35 anos Bonita? Não sei dizer O rosto dela estava todo congestionado Miss Marple acudiu rapidamente Sim, sim, compreendo E como ela estava vestida? Usava um casaco de pele, um casaco claro Não usava chapéu e os cabelos eram louros E o homem? Lembra-se de algum detalhe de sua aparência? Mrs. MacGillicott levou algum tempo refletindo antes de responder Ele era mais para alto e moreno, creio Vestia um sobretudo grosso, de modo que não tem uma ideia precisa do seu talhe Ela disse e acrescentou com desânimo Não é muito, não? Já é alguma coisa? Retrucou o anfitriã e fez uma pausa antes de perguntar Você não tem dúvidas de que a mulher realmente morreu? Ela morreu, sim Tenho certeza A língua veio toda para fora e... Ah, eu preferia não falar sobre isso Ora, certamente, certamente concordou depressa Miss Marple Creio que amanhã saberemos mais detalhes Amanhã? Acredito que o caso saia nos jornais matutinos Depois que esse homem acabou de estrangular a mulher Ele ficou com um cadáver nas mãos, não foi? E o que fez então? Provavelmente saltou do trem logo na primeira extração Por falar nisso, você se lembra Se era um desses vagões que tem corredor lateral? Não, não era Isso parece indicar que o trem não ia muito longe É quase com certeza parou em Brackhampton Vamos dizer que ele tenha saltado do trem em Brackhampton E deixado o cadáver sentado a um canto Talvez com a gola do casaco de pele levantada Tapando o rosto para retardar a sua descoberta É, creio que ele deve ter feito isso Mas sem dúvida, logo deram com o cadáver Acho que é quase certo que a notícia de uma mulher morta Descoberta num trem se deixa nos jornais amanhã de manhã Veremos Segundo Mas não havia nada nos jornais da manhã Depois de se certificarem desse fato Miss Marple e Mrs. McGillicud Terminaram seu desejão em silêncio Ambas refletiam Depois da refeição, deram uma volta pelo jardim Entretanto, esse passatempo em geral absorvente Naquele dia não entusiasmou nenhuma das duas É verdade que Miss Marple chamou a atenção de sua hóspede Para algumas novas e raras espécies Que adquirira para o seu jardim de plantas rasteiras entre as pedras Mas foi de forma distraída E Mrs. McGillicud não contra-atacou Como era o seu costume Com uma lista de suas mais recentes aquisições Esse jardim está longe de estar como devia Disse Miss Marple Ainda pensativa Doutor Hadecock Proibiu-me expressamente de abaixar-me ou ajoelhar-me E o que posso fazer sem isso? Resta o velho Edward Sem dúvida Mas ele é muito teimoso E esses pescateiros de hoje em dia Estão cheios de maus hábitos Xícaras de chá a toda hora E muito tempo gasto em ninharias Em vez de atacar logo o trabalho grosso É isso mesmo Disse Mrs. McGillicud Naturalmente ainda não me proibiram de abaixar-me Mas com esse peso todo que arranjei Ela baixou os olhos para suas formas generosas Mexer na terra depois das refeições me dazia Fez um silêncio Mrs. McGillicud Assentou os pés no chão Com firmeza Deteve-se e virou-se para a amiga E agora? Ela perguntou Duas pequenas e insignificantes palavras Mas pela infecção de Mrs. McGillicud Miss Marple compreendeu perfeitamente o que ela queria dizer Tem razão Retrocou As duas entreolharam-se Creio que poderíamos ir até a delegacia Fala com o sargento Cornish Sugeriu Miss Marple Ele é inteligente e paciente Conheço muito bem E ele me conhece Acho que vai nos ouvir e transmitir a informação A quem de direito E assim 45 minutos depois Miss Marple e Mrs. McGillicud Estavam falando com um homem de uns 34 a 40 anos De rosto descansado E ar grave que as escutava com atenção Frank Cornish Recebeu Miss Marple Com cordialidade E até mesmo deferência Ofereceu cadeira para as duas senhoras E disse Bem Em que lhe posso ser útil Miss Marple Eu gostaria Se for possível Que o senhor escutasse O que a minha amiga Mrs. McGillicud Tem a dizer O sargento Cornish Escutou Ao final da narrativa Ficou em silêncio Alguns segundos E disse por fim É uma história realmente espantosa Seus olhos haviam avaliado Discreto e cuidadosamente Mrs. McGillicud Enquanto ela falava No todo Sua impressão Fora favorável Uma mulher sensata Que sabia contar uma história Com clareza Não lhe parecia uma histérica Ou uma mulher De imaginação fértil Além disso Pelo jeito Miss Marple Acreditava na veracidade Da história De sua amiga E ele conhecia bem Miss Marple Trêmula E delicada Na aparência Mas de espírito forte E perspicaz Como poucos Ele pigarreou E disse A senhora pode ter se enganado Naturalmente Veja bem Não estou dizendo Que se enganou Mas há uma possibilidade Há muitos tipos violentos O caso pode não ter sido sério Nem fatal Eu tenho certeza Do que vi Retrucou Miss McGillicud Com firmeza E manterá sua história Pensou Frank Cornish E por mais inverosímil Que pareça Talvez ela tenha razão Em voz alta Ele retrucou A senhora informou As autoridades ferroviárias E veio a mim Com os fatos Seu procedimento Foi absolutamente correto Pode confiar Em que farei As averiguações necessárias Miss Marple Fez um gesto De assentimento Satisfeita Miss McGillicud Não tão satisfeita Conservou-se em silêncio O sargento Cornish Interpelou Miss Marple Não tanto pelas respostas Mas para ouvir O que ele teria a dizer A respeito do caso Admitamos que a história De sua amiga Seja verdadeira Disse ele O que acha que pode Ter acontecido ao cadáver Creio que só existem Duas hipóteses Respondeu Miss Marple Sem hesitar A mais verossímil Naturalmente É que ele tenha Ficado no trem Mas agora Isso já me parece improvável Pois ele deveria ter sido Encontrado ontem à noite Por algum passageiro Ou pelo pessoal Da ferrovia No fim do percurso Frank Cornish Assentiu A única alternativa Que restava ao assassino Seria jogar o corpo Fora do trem Portanto Ele deve estar perto Dos trilhos Em alguma parte Ainda oculto Por mais improvável Que isso pareça Mas não vejo outra forma De o assassino Ter se livrado do cadáver No livro Havia podido deixar o trem Em relação ao assunto Em relação ao assunto Que as trouxe aqui Foram feitas averiguações rigorosas Sem quaisquer resultados Não foi encontrado Nenhum cadáver de mulher Nenhuma paciente Como a que as senhoras descreveram Deu entrada em qualquer hospital E não consta dos relatórios Nenhum caso de mulher Em estado de choque Ou aparentemente doente Deixando a estação Amparada por um homem Acho que apesar de sua amiga Ter realmente testemunhado A cena Que me descreveu O caso foi muito menos sério Do que ela supôs Pasta 3 Capítulo 3 Menos sério Protestou Mrs. McGillicud Foi assassinato Ela lançou o olhar De desafio Para Mrs. Marple Que a observava Vamos, Jane Acrescentou Mrs. McGillicud Diga que foi tudo um engano Diga que eu imaginei tudo É isso que você está pensando Não é? Qualquer pessoa Pode se enganar Resaltou Mrs. Marple delicadamente Qualquer um Até mesmo você Acho que não devemos Nos esquecer disso Mas ainda acho Tenho quase certeza Que você não se enganou Você usa óculos Para ler Mas enxerga muito bem De longe E o que viu A impressionou vivamente Você estava decididamente Em estado de choque Quando chegou aqui Nunca esquecerei aquilo Retrocou Mrs. McGillicud Tem um Com um estremecimento O problema é que não vejo O que mais eu possa fazer Não creio que você possa fazer Mais nada Disse Mrs. Marple Pensativa E se Mrs. McGillicud Estivesse mais atenta Teria notado Que a amiga frisava Levemente O você Já contou tudo O que viu Tanto as autoridades Ferroviárias Quanto a polícia Não Não há mais nada Que você possa fazer De certa forma Isso é um alívio Repicou Mrs. McGillicud Pois como você sabe Vou para Ceilão Logo depois do Natal Passar uma temporada Com Roderick Certamente não gostaria De adiar a viagem Há muito tempo Venho sonhando Com isso Mas sem dúvida Eu adiaria Se julgasse Que era o meu dever Acrescentou Conscienciosamente Estou certa disso Mas como eu dizia Acho que você já fez Tudo o que lhe era possível Fazer Agora o caso Está nas mãos Da polícia Diz Mrs. McGillicud E se a polícia Prefere ser cega Miss Marple sacudiu a cabeça Numa negativa Com o arco-victo Não, não Protestou A polícia não é cega E isso torna o caso Ainda mais interessante Não acha? Mrs. McGillicud Olhou-a sem compreender E Miss Marple Tornou a pensar Que a amiga Era uma mulher De excelentes princípios Mas sem nenhuma imaginação Dá vontade de saber O que realmente aconteceu Explicou Miss Marple Ela foi assassinada Sim Mas quem a matou E por quê E o que aconteceu Ao cadáver Onde está ele agora? Descobrir isso A tarefa da polícia Exatamente E a polícia Ainda não descobriu nada Isso significa Que o homem é esperto Muito esperto Sabe Disse Miss Marple Franzindo a testa Eu não tenho nenhuma ideia De como ele se livrou do corpo Matou a mulher Num acesso de loucura O crime não pode ter sido premeditado Ninguém escolheria Um momento daqueles Para cometer um assassinato Poucos minutos Antes de chegar a uma estação Não Deve ter havido Uma discussão Ciúme ou coisa parecida Ele a estrangula E ele com um cadáver Nas mãos E o trem Prestas a entrar numa estação O que é que ele podia fazer A não ser deixar o cadáver Num canto Com o rosto encoberto Como se estivesse adormecido O que já sugeri E saltar o mais rápido possível Não vejo outra possibilidade Entretanto Tende haver outra solução Miss Marple Perdeu-se em seus pensamentos Mrs. Mac Gillicott Precisou dirigir-lhe a palavra Duas vezes Antes que ela respondesse Você está ficando surda, Jane? Um pouquinho, talvez Hoje em dia Tenho a sensação De que as pessoas Já não falam Com a mesma clareza De antigamente Mas receio Que não lhe respondi Porque não estava Prestando atenção Perguntei sobre o horário Dos trens para Londres Alguma tarde Vou para a casa de Margaret E ela só me espera Depois do chá Será que se incomoda De tomar o trem Das doze e quinze Podíamos almoçar mais cedo Está ótimo Nós Apafando as palavras Da amiga Miss Marple acrescentou E será também Que não se incomoda De chegar mais tarde Digamos às sete horas Ou por aí Mrs. Mac Gillicott Olhou para a amiga Com curiosidade O que é que você Está tramando, Jane? Spelt Que tal se nós Fôssemos até Londres E voltássemos a Blackhampton No mesmo trem Em que você viajou No outro dia Dali você voltaria Para Londres E eu viria para casa Naturalmente Eu pagaria as despesas Ressalvou Miss Marple Frisando esse último detalhe Mrs. Mac Gillicott Ignorou o aspecto financeiro Que diabo Você espera descobrir, Jane? Ela perguntou Outro cadáver? Claro que não Protestou Miss Marple Chocada Mas confesso Que gostaria de ver Com os meus próprios olhos Sob a sua orientação O hora É difícil encontrar O termo correto O terreno do crime E foi assim Que no dia seguinte Miss Marple E Mrs. Mac Gillicott Se acomodaram Em bancos opostos De uma cabine De primeira classe Do trem Que deixou A estação de Paddington Em Londres Às 16h54 A estação estava ainda Mais cheia Do que na sexta-feira anterior Pois agora Só faltavam dois dias Para o Natal Porém o trem Era relativamente vazio Pelo menos Os últimos vagões Dessa vez Nenhuma outra composição Se emparelhou Com o 16h54 A intervalos Ele cruzou Com vários trens Que seguiam Como relâmpagos Para Londres E por duas vezes Outra composição Ultrapassou Em alta velocidade De quando Em quando Mrs. Mac Gillicott Consultava o relógio Com um ar de dúvida É difícil Precisar a hora Sei que acabáramos De passar por uma estação Mas as estações Sucediam-se continuamente E afinal Miss Marple disse Devemos chegar a Brackhampton Daqui a cinco minutos Um fiscal apareceu Na porta Miss Marple Ergueu as sobrancelhas Numa interrogação Mas sua amiga Sacudiu a cabeça Numa negativa Não era o mesmo fiscal O homem picotou As passagens E continuou o seu caminho Desequilibrando-se Quando o trem Diminuía a velocidade Ao entrar Numa longa curva Creio Que estamos chegando A Brackhampton Acho que já estamos Nos subúrbios Da cidade Disse Miss Marple Lá fora Brilhavam luzes E casas E ruas E ocasionalmente Algum bonde Ia ficando para trás O trem diminuiu A velocidade E começou a passar Sobre os cruzamentos No minuto Estaremos lá Disse Mrs. McGillicott E pareceu-me Que essa viagem Não adiantou nada Você teve alguma ideia, Jane? Receio que não Retrocou Miss Marple Com pouca convicção Um gasto inútil De dinheiro Disse Mrs. McGillicott Com menos ênfase Do que teria empregado Se o prejuízo fosse seu Miss Marple Foi inflexível Naquele ponto Mesmo assim Gostei de ver Com meus próprios olhos O local do crime Esse trem Está atrasado Alguns minutos O seu chegou no horário Na sexta-feira? Creio que sim Não reparei A composição Entrou lentamente Na movimentada Estação de Brackhampton Os alto-falantes Transmitiam seus avisos Portas abriam-se E fechavam-se Gente subia E descia do trem E andava de um lado Para o outro Na plataforma Era um cenário Movimentado Seria fácil Para um assassino O ano é perigoso E você já não é tão nova Quanto antes Eu sei Retrocou Miss Marple E não vamos nos amofinar Com essa história Fizemos tudo o que era possível Miss Marple assentiu E aconselhou Não fica aí com esse frio É os pets Senão é você quem vai se resfriar Vá tomar uma boa xícara de chá Bem quente no restaurante Você ainda tem 12 minutos Antes que o seu trem Saia para Londres É Talvez seja uma boa ideia Até a vista, Jane Até a vista Espelte Um feliz natal para você Espero que encontre Margaret bem Divirta-se no ceilão E beije Roderick Por mim Se é que ele ainda se lembra De quem eu sou Do que duvido Naturalmente que se lembra E muito bem Você ajudou uma vez Quando ele ainda estava no colégio Algo a ver com o dinheiro Que estava desaparecendo De um escaninho Ele nunca se esqueceu disso Ora, aquilo Espantou-se Miss Marple Mrs. McGillicott Virou-se Um apito soou E o trem começou a se mover Miss Marple Ficou olhando o vulto compacto Da amiga distanciar-se Espelte Iria para o ceilão Com a consciência limpa Cumprir o seu dever E não tinha mais obrigações No caso Quando o trem ganhou velocidade Miss Marple Não se recostou em seu banco Continuou investigada E aplicou seriamente A reflexão Embora se expressar Fosse confusa E prolixa Seu raciocínio Era claro e sagaz Miss Marple Tinha um problema A resolver O problema de sua conduta futura Por estranho que parecesse O caso tornara-se para ela Como antes o fora Para sua amiga Uma questão de dever Mrs. McGillicott Disseram que ambas Tinham feito tudo O que era possível Talvez isso fosse verdade Quanto a amiga Mas quanto a si mesma Miss Marple não tinha Tanta certeza Cada um tem seus talentos Especiais Pensou Miss Marple Era apenas questão De usá-los Mas talvez ela estivesse Sendo convencida Afinal O que poderia fazer As palavras de sua amiga Voltaram-lhe à mente Você já não é tão nova Quanto antes Sem paixão Com um general Planejando uma campanha Ou um contador Examinando as contas De uma empresa Miss Marple Pesou os prós E os contras De um maior envolvimento Na coluna do A ver Ela notou mentalmente O seguinte 1. Minha longa experiência De vida E conhecimento Da natureza humana 2. Sir Henry Clittering E o sobrinho Creio que ele está Agora na Scotland Yard E foram tão gentis No caso de Little Paddocks 3. David O segundo filho Do meu sobrinho Raymond Que trabalha Tenho quase certeza Nas ferrovias inglesas 4. Leonard O filho de Griselda Que entende tanto de mapas Miss Marple Recapitulou Esses trunfos Com aprovação Seriam muito úteis Para contrabalançar As deficiências Da coluna dos débitos Particularmente A sua fragilidade física Infelizmente Não posso andar por aí Investigando e procurando pistas Pensou Miss Marple Sim Eram os principais Obstáculos A idade E a fraqueza Embora sua saúde Fosse relativamente boa Ela era uma velha Isso o doutor Rey Dock A proibida expressamente De tratar do jardim Era pouquíssimo provável Que a provasse agora Que ela fosse procurar Um assassino Pois na verdade Era isso O que estava planejando fazer Portanto Tinha uma boa desculpa Pois se até então O crime lhe fora Praticamente imposto Se desse mais um passo Estaria deliberadamente Procurando encrenca E ela não tinha Muita certeza De que ele ia fazer isso Estava velha Velha e cansada Naquele instante Ao término de um dia exaustivo Sentia uma grande reluctância Em envolver-se Em qualquer problema Não queria nada A não ser chegar A casa Sentar-se junto A lareira Com a bandeja da ceia E ir para a cama E no dia seguinte Podar alguns galhos No jardim Dando um jeitinho Nos arbustos Tudo sem exageros Sem se abaixar Sem fazer esforço Estou muito velha Para aventuras Disse Miss Marple Para si mesma Fitando distraída Através da janela Superfície curva De um aterro Uma curva Uma ideia Agitou-se levemente No fundo de sua mente Pouco depois que o fiscal Picotara as passagens Uma ideia apenas Uma ideia totalmente diferente Um pouco de cor espalhou-se Pelas faces de Miss Marple Súbito Ela não se sentiu mais cansada Amanhã de manhã Escreverei a David Prometeu a si mesma E no mesmo instante Outro trunfo valioso Acudiu-lhe a mente Ora, com certeza A minha fiel Florence Segundo Metodicamente Miss Marple Atacou o seu plano de campanha Levando em conta o Natal Que se aproximava Sem dúvida Um dado retardador Ela escreveu Ao seu sobrinho Neto Davi E acrescentou Aos votos Feliz Natal Um pedido urgente De informações Felizmente Ela fora convidada Como nos anos anteriores Para a ceia de Natal No Vicariato E ali Pôde dirigir-se Ao jovem Leonardo Que vier a passar As festas em casa E atacar a questão Dos mapas 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 De todos os tipos Constituíam A paixão de Leonardo O interesse Da velha senhora Por um mapa ampliado De uma determinada área Não lhe causou estranheza Ele discorreu Sobre a generalidade Do assunto Com grande fluência E anotou Num pedaço de papel O que ela desejava Na verdade Fez ainda melhor Descobriu Que tinha o tal mapa Em sua coleção E emprestou A Miss Marple Tendo ela antes prometido Que tomaria Todo o cuidado E o devolveria Logo que possível Terceiro Mapas Murmurou Griselda A mãe de Leonardo Que apesar de ter Um filho crescido Tinha um aspecto Extraordinariamente jovem E primaveril Para uma moradora De um velho Modesto O que ela quer com esse mapa O que será que vai fazer com ele Não sei Disse o jovem Leonardo Acho que ela não disse Aí a dente de coelho Tornou Griselda Estou achando isso Muito suspeito Aquela velhinha Sapeca já tem idade Para deixar essas coisas Leonardo Perguntou A que tipo de coisas A mãe se referia E Griselda respondeu De forma um tanto obscura Meter o nariz Onde não é chamada Por exemplo Para que será Que ela quer esse mapa Logo Miss Marple Recebeu uma carta carinhosa Do seu sobrinho neto Davi A carta dizia Querida tia Jane O que a senhora está tramando? Arranjei a informação Que me pediu Só dois trens Preenchem os quesitos O das 16h e 33 E o das 17h O primeiro é um trem comum Que para em Helen Broadway Barwell Health Brackhampton E as estações seguintes Até Mark Basing O trem das 16h É o Expresso Galês Com destino a Cardiff Newport e Swansea O primeiro pode ser ultrapassado Em algum ponto Pelo 16h54 Embora deva chegar Em Brackhampton Cinco minutos antes dele E o segundo ultrapassa O 16h54 Pouco antes de Brackhampton Isso está me cheirando A um suculento escândalo Será que ao voltar De uma tarde de compras Em Londres No 16h54 A senhora viu um trem paralelo A mulher do prefeito Abraçando o fiscal Da saúde pública Mas por que é importante Determinar em que trem Eles estavam Um fim de semana Em Port Call Talvez Obrigado pelo pullover É exatamente o que eu queria Como vai seu jardim Meio adormecido A esta época do ano Suponho Sempre seu Davi Miss Marple sorriu E passou a examinar As informações do sobrinho Mrs. McGillicott Afirmara Sem qualquer hesitação Que o vagão Não possuía Corredor lateral Portanto Não era o expresso De Swansea Tudo apontava Para o 16h54 Novas viagens Pareciam inevitáveis Miss Marple Suspirou Mas começou Os preparativos Como na vez anterior Ela tomou O 12h15 Para Londres Mas não retornou Pelo 16h54 E sim pelo 16h33 Descendo em Blackhampton A viagem Decorreu sem incidentes E ela notou Certos detalhes O trem Não estava muito cheio O rush Começava mais tarde Somente um vagão De primeira classe Estava ocupado E assim mesmo Por um único passageiro Um cavaleiro idoso Que lia O New Statesman Miss Marple Fez a viagem Num compartimento vazio E nas duas paradas Halley Broadway E Bearwell Health Debruçou-se para fora Para observar Os passageiros Que subiam E desciam do trem Um pequeno número De pessoas subiu Nos vagões De terceira classe Em Halley Broadway E em Bearwell Health Desceram alguns passageiros Também da terceira classe Ninguém entrou Ou saiu Dos vagões De primeira classe Exceto o cavaleiro idoso Com o seu New Statesman Quando o trem Entrou numa curva Ao se aproximar De Blackhanton Miss Marple Levantou-se E ficou de pé Junto à janela Cujo store Ela acabara de baixar Sim Concluiu A curva súbita E a redução de velocidade Podiam facilmente Fazer um passageiro Que estivesse em pé Perder o equilíbrio E chocar-se contra a janela Soltando o store Ela esquadrinhou O entardecer lá fora Estava mais claro Estava mais claro Do que no dia Pensou Miss Marple É por isso Ninguém mais tem dinheiro Para viajar de primeira classe A não ser os homens de negócios Nas horas de rush Talvez porque Possam debitar as passagens No hall das despesas Cerca de um quarto de hora Antes de o trem chegar A Blackhanton Miss Marple Pegou o mapa Que Leonardo De lhe emprestara E começou a observar A paisagem Antes Ela estudara cuidadosamente O mapa E ao ler o nome De uma estação Que passou como um raio Pela janela Conseguiu precisar Onde se encontrava No exato momento Em que o trem Reduzia a velocidade E entrou numa curva Era uma curva Longa e fechada Miss Marple Colou o nariz no vidro E examinou A ribanceira Que se estendia Ao longo dos trilhos O trem corria Sobre um aterro De boa altura Até chegar a Blackhanton Ela continuou Dividindo sua atenção Entre a paisagem E o mapa Que tinha nas mãos Naquela noite Ela escreveu Uma carta Para Miss Florence Mill Madison Road 4 Blackhampton Na manhã seguinte Indigiu-se A biblioteca municipal E consultou A lista de assinantes E guia regional De Blackhampton E uma história Do município Até então Nada parecia Desencorajar A tênue ideia De que se esboçara Em sua mente O que ela imaginara Era possível Mais do que isso Não podia garantir Porém O próximo passo Exige ação Muita ação O tipo de ação Para a qual Era fisicamente incapaz Se quisesse verificar Sua teoria Precisaria Da ajuda De outra pessoa O problema Agora era quem Miss Marple Considerou vários nomes E possibilidades Rejeitando-os todos Com uma desanimadora Com uma desanimadora sacudidela De cabeça As pessoas capazes Em cuja inteligência Podia confiar Estavam todas ocupadas Não só desempenhavam Tarefas de diversos graus De importância Como suas horas de folga Eram programadas Com grande antecedência As pessoas menos atiladas Com o tempo A disposição Simplesmente não serviam Decidiu Miss Marple Ela continuou refletindo Cada vez mais Perplexa e desanimada De chofre As rugas de sua peça Desfizeram-se E ela proferiu Um nome em voz alta Lucy Eyeless Barrow Exclamou Miss Marple Lucy Eyeless Barrow Sem dúvida alguma Pasta 4 Capítulo 4 O nome de Lucy Eyeless Barrow Já se tornara conhecido Em certos círculos Lucy Eyeless Barrow Tinha 32 anos Diplomada-se em matemática Em Oxford Grandeara a reputação De ser dona De um cérebro brilhante E esperava-se Que fizesse Uma bela carreira acadêmica Porém Lucy Eyeless Barrow Além da brilhante erudição Possuía profundo bom senso E não podia deixar de notar Que uma vida De pesquisas acadêmicas Era singularmente Mal remunerada Ela não tinha inclinação Para o ensino E sentia prazer Em associar-se A mentes menos brilhantes Do que a sua Em resumo Gostava de gente Todo tipo de gente Gostava de variar De companhia Além disso Com toda a franqueza Gostava de dinheiro E para ganhar dinheiro É necessário explorar As deficiências Do mercado Lucy Eyeless Barrow Descobriu bem cedo Uma deficiência muito grave A falta de empregados Domésticos Qualificados Para espanto De seus amigos E colegas da universidade Lucy Eyeless Barrow Elegeu o campo Dos serviços domésticos Seu sucesso Foi imediato Indiscutível Aquela altura Após alguns anos De trabalho Ela era conhecida Em todas as ilhas britânicas Era comum Uma esposa Anunciar alegremente Ao marido Está tudo arranjado Posso ir com você Aos Estados Unidos Consegui Lucy Eyeless Barrow As vantagens De se ter Lucy Eyeless Barrow Como empregada Eram que No momento em que Ela entrava Numa casa Toda a trabalheira Ansiedade E a preocupação Terminavam Lucy Eyeless Barrow Fazia tudo Providenciava tudo Dava um jeito em tudo Ela era incrivelmente Competente Em todos os campos imagináveis Tomava conta dos velhos Cuidava das crianças Tratava dos enfermos Cozinhava divinamente Dava-se muito bem Com qualquer velho Serviçal rabugento Que os patrões tivessem Em geral não tinham Tratava com muito tato Pessoas irritáveis Acalmava bêbados Inveterados E tinha um jeito enorme Com cachorros E ainda mais Não se incomodava Em fazer serviços pesados Esfregava o chão Da cozinha Revirava a tela De canteiros Limpava a sujeira De animais E carregava carvão Um dos seus princípios Era nunca se comprometer A ficar muito tempo No mesmo lugar Costumava empregar-se Por duas semanas Um mês apenas Em circunstâncias excepcionais Por aquela quinzena O empregador Pagava bastante alto Mas durante esse período Sua vida Era um céu aberto Podia relaxar totalmente Viajar ou ficar em casa Fazer sossegadamente O que lhe apetecesse Pois no front familiar Tudo correria bem Graças às mãos capazes De Lucy Ailes Perro Naturalmente Os seus serviços Tinham uma enorme procura Se ela quisesse Poderia preencher Sua agenda De compromissos Com três anos De antecedência Já receberam ofertas Tentadores Para assumir empregos Permanentes Mas Lucy Não tinha intenção Alguma de aceitá-las Nem se comprometia Com mais de seis meses De antecedência E nesse período Sem que seus ansiosos Clientes o soubessem Ela se reservava Semanas livres Que lhe permitiriam gozar Umas férias luxuosas Pois nada gastava Com a sua manutenção E era muitíssimo bem paga Ou aceitar em cima Da hora Algum serviço Que lhe interessasse Por alguma peculiaridade Ou porque O pessoal lhe agradava Como podia se dar Ao luxo De escolher entre os diversos E glamorosos apelos Aos seus serviços Deixava-se guiar Em grande parte Pela simpatia pessoal Ela pôde escolher E escolhia Tinha grande prazer Em viver E a vida constituía Para ela Uma fonte contínua De diversão Lucy Ivelis Barrow Leu e releu A carta de Miss Marple Ela conhecera A velha senhora Quando fora contratada Dois anos antes Por Raymond West Um escritor Para tratar De sua velha tia Que se recuperava De uma pneumonia Lucy aceitara a tarefa E fora para St. Mary Med Gostara muito De Miss Marple Quando a sua paciente Depois que vira Pela janela Lucy Preparando corretamente O canteiro Para as ervilas De cheiro Recostara-se nos travesseiros Com um suspiro de alívio Comer a apetitosa Refeição que Lucy Lhe trouxera E ouvir A agradavelmente surpresa Sua irracível E velha empregada Contar-lhe que Ensinar a Miss Ivelis Barrow Um ponto de tricô Que ela desconhecia E que ela se Mostrar adequadamente Grata Depois disso Miss Marple Surpreendeu o médico Com a rapidez Da sua convalescença Miss Marple Escrevera Perguntando se Lucy Queria encarregar-se De uma certa tarefa Uma tarefa Bastante incomum Na verdade Lucy tinha o seu tempo Todo tomado Mas o adjetivo Incomum E a recordação Da personalidade De Miss Marple Levaram a melhor Telefonou imediatamente Para Miss Marple Explicando que Embora não pudesse ir A St. Mary Mads Pois no momento Estava trabalhando Estaria livre Das duas Às quatro horas Da tarde seguinte E poderiam encontrar-se Com ela Em qualquer parte De Londres Sugeriu seu próprio Clube Um prédio discreto Que possuía A vantagem De ter vários Pequenos gabinetes Em geral vazios Miss Marple Aceitou a sugestão E no dia seguinte As duas se encontraram Depois dos cumprimentos Lucy A.L. Sparrow Conduziu sua convidada Para a sala de correspondência Mais afastada E disse Denseio que o meu tempo Já esteja quase tomado Mas talvez Se a senhorita Me explicasse A natureza Dessa tarefa Que deseja me propor Na verdade É muito simples Retrocou Miss Marple Incomum Mas simples Quero que você Procure um cadáver Por um momento Lucy suspeitou Que Miss Marple Estivesse mentalmente Desequilibrado Mas depois rejeitou A ideia Miss Marple Gozava de juízo perfeito Se disser aquilo Era aquilo que queria Que espécie de cadáver Perguntou Lucy A.L. Sparrow Com admirável compostura Cadáver de uma mulher Respondeu Miss Marple O cadáver de uma mulher Que foi assassinada Ou para ser mais precisa Estrangulada num trem Bem Isso é incomum Sem dúvida Conte-me tudo Miss Marple contou Lucy A.L. Sparrow Ouviu com atenção Sem interrompê-la Quando ela terminou Disse Tudo isso se baseia No que sua amiga Viu Ou pensa que viu Ela deixou a frase Incompleta Com uma interrogação No ar Espelte Mac Gillicott Não costuma imaginar Coisas Disse Miss Marple E por isso Que acredito Em sua história Se se tratasse De Dorothy Cartwright Seria diferente Dorothy está sempre Inventando coisas E às vezes Até acredita nelas Em geral Suas histórias Têm um fundo de verdade Mas apenas isso Entretanto L. Sparrow É o tipo de mulher Que acha difícil Acreditar que coisas Extraordinárias Possam realmente acontecer Ela é imune A sugestão Como o granito Compreendo Disse Lucy Pensativa Bem, vamos admitir Que tudo seja verdade Onde é que eu entro nisso? Tive uma ótima impressão A seu respeito Disse Miss Marple E você está vendo Que não tenho mais Energia física necessária Para me movimentar muito A senhorita Quer que eu saia por aí Fazendo perguntas Mas será que a polícia Já não fez isso Ou acha que eles Não foram bastante eficientes Não, não Replicou Miss Marple Eles foram eficientes Sem dúvida Mas tem uma teoria A respeito desse cadáver Ele tem de estar Em algum lugar Se não foi encontrado Dentro do trem É porque o atiraram Para fora Contudo Não descobriram Nenhum cadáver Ao longo da linha Eu mesma fiz aquela viagem Para ver se existia Algum ponto Em que o cadáver Pudesse ter ficado Junto aos trilhos Se eu tivesse jogado Da composição E existia sim Pouco antes de entrarem Brackhampton Os trilhos descrevem Uma longa curva Sobre um aterro alto Se o cadáver Fosse jogado do trem Quando o vagão Estava ligeiramente inclinado Ele teria caído Lá embaixo na ribanceira Mas mesmo assim Teria sido encontrado Não Sim Mas com certeza Foi removido Mas chegaremos aí Olhe Veja aqui no mapa É este lugar Lucy inclinou-se Para estudar o ponto Indicado pelo dedo De Miss Marple Isso aqui atualmente Já é um subúrbio De Brackhampton Explicou Miss Marple Mas antigamente Era uma propriedade rural Com um parque imenso Que ainda permanece intacto Embora esteja rodeado De pequenas casas suburbanas Chama-se Rutherford Hall Foi construída Em 1884 Por um rico industrial Chamado Crackentorp Parece que o filho dele Que já é velho Ainda mora lá Com uma filha A estrada de ferro Mageia quase metade Da propriedade E o que é Que a senhorita Quer que eu faça Quero que você Arranje um emprego lá Respondeu prontamente Miss Marple Creio Que não será difícil Todo mundo Anda louco Atrás E empregados Domésticos eficientes É Não creio Que seja difícil Dizem que o velho Mr. Crackentorp É um tanto sovina Se lhe propuserem Um salário muito baixo Acrescentarei o suficiente Para que você seja Amplamente recompensada Bem, acima dos salários atuais Por que? Acha difícil a tarefa Que me proponha? Não Não só difícil Mas também perigosa Creio que devo alertá-la do perigo Não creio que a ideia do perigo Me detivesse Retrocou Lucy Pensativa Eu também não Retrocou Miss Marple Você não é desse tipo Será que a senhorita Pensou que isso Até pudesse me atrair? Não me defrontei com perigos Muitas vezes em minha vida A senhorita acredita mesmo Que esse trabalho Possa ser perigoso? Alguém cometeu um crime Com grande eficiência Não houve escândalo Nem suspeita Duas senhoras idosas Relataram uma história Muito pouco verossímil A polícia investigou E não encontrou nada Está tudo sereno Não creio que esse alguém Seja lá quem for Vá ficar muito satisfeito De ver o assunto investigado Principalmente se você tiver êxito O que devo procurar exatamente? Quais que é rastros Ao longo do aterro? Galhos quebrados? Fiapos de tecido? Esse tipo de coisa Lucy assentiu E depois? Eu estarei por perto Disse Miss Marple Uma antiga empregada minha A fiel Florence Mora em Blackhampton Ela tomou conta Dos pais idosos Durante anos Agora eles estão mortos E ela mantém uma pensão Seus inquilinos São muito respeitáveis Receivei um quarto Na casa dela Ela desdobrar-se-á Em cuidados comigo Acho que devo ficar por perto Sugiro que você diga Que tem uma velha tia Que mora na vizinhança E que deseja um emprego Perto dela Com um número razoável De horas de folga Para vê-la com frequência Lucy fez um novo gesto De assentimento Eu ia para a Tormina Depois de amanhã Ela disse Mas essas férias Podem esperar Porém só passo Prometer-lhe Três semanas Depois disso Tem outro compromisso Três semanas Devem ser mais do que suficientes Replicou Miss Marple Se não conseguirmos Encontrar nada Em três semanas Será melhor esquecermos Essa história Miss Marple Retirou-se Após alguns momentos De reflexão Lucy telefonou Para uma agência De empregos em Blackhampton Cuja gerente Era uma velha Conhecida sua Explicou-lhe que desejava Um lugar Nas redondezas Para ficar perto De sua tia Depois de recusar Com certo custo E muita inventividade Vários empregos Mais tentadores O nome de Rutherford Hall Foi afinal mencionado Esse lugar parece ser Exatamente o que procuro Disse Lucy com firmeza A agência comunicou-se Com Miss Crackentorp E esta telefonou Para Lucy Dois dias depois Lucy deixou Londres Com o destino A Rutherford Hall Segundo Ao volante Do seu próprio carrinho Lucy A L Sparrow Atravessou um imponente Par de imensos portões De ferro Junto ao muro Erguia-se a casa Do guarda Agora em ruínas Sem que Lucy Pudesse precisar Se em consequência Da guerra Ou o abandono Uma estrada Sinuosa Seguia entre Frondosos grupos De rododentros Até a mansão Ao vê-la Lucy prendeu a respiração Parecia o castelo De Windsor Em miniatura Entretanto A escadaria de pedra Que levava a porta principal Teria lucrado Com um pouco De atenção E o pátio de cascalho Fora invadida Pelas ervas daninhas Ela tocou Uma antiga cineta De ferro batido E os tinidos Pareceram ecoar No interior da casa Enxugando as mãos Num avental Uma mulher desmazelada Abriu a porta E olhou-a com desconfiança Eles a estão esperando Não é? Ela disse Você deve ser Miss Lucy Não sei o que Barrow Isso mesmo Anuiu Lucy O interior da casa Estava terrivelmente frio Sua guia conduziu Através de um imenso Vestíbulo escuro E abriu uma porta à direita Para sua surpresa Lucy achou-se Numa agradável sala de estar Cheia de livros E sofás Forrados com pano florido Vou avisar Emma Disse a mulher E saiu fechando a porta Depois de brindar Lucy Com um olhar De profunda desaprovação Depois de alguns minutos A porta tornou-se a abrir Desde o primeiro instante Lucy percebeu Que gostava de Emma Crackenthorpe Ela era uma mulher De meia idade Sem quaisquer traços especiais Nem feia Nem bonita Vestida comportadamente Com um costume de tweed E um pullover Os cabelos escuros Puxados para trás Firmes olhos castanhos E uma voz muito agradável Miss Alice Barrow Ela perguntou Estendendo a mão Logo em seguida Seus olhos adquiriram Uma expressão de dúvida Será que esse lugar Realmente lhe convém? Tornou a perguntar Sabe Não quero uma governanta Para supervisionar a casa Quero alguém Para fazer o serviço Lucy retrucou Que aquilo era O que quase todo mundo precisava Em tom de desculpas Emma Crackenthorpe Acrescentou Sabe Muita gente parece achar Que um paninho de pó Aqui e ali Resolve o problema Mas isso eu mesma posso fazer Compreendo Disse Lucy A senhora quer alguém Para cozinhar Limpar a cozinha e a casa E alimentar a caldeira Está tudo bem Eu dou conta disso Trabalho não me assusta Receio que a casa Seja muito grande e antiquada Naturalmente nós Eu e meu pai Só ocupamos uma parte dela Ele é praticamente inválido Temos uma vida muito sossegada E um fogão elétrico Tenho vários irmãos Mas eles não aparecem Com frequência Duas mulheres fazem a limpeza pesada Mrs. Kidder Que vem todas as manhãs E Mrs. Hart Que vem três tardes por semana Para polir os metais E coisas assim Você tem carro? Tenho Ele pode ficar ao relento Se não houver lugar na garagem Está acostumado com isso Ora, essa casa tem uma porção De cocheiras Isso não será problema Retrocou Emma Crackenthorpe E acrescentou O franzinho da testa Isles Barrow É um nome Muito pouco comum Não é? Alguns amigos meus Creio foram Os Kennedys Andaram me falando Sobre uma Lucy Isles Barrow É, estive com eles em Devon Quando Mrs. Kennedy Teve bebê Emma Crackenthorpe sorriu Eles me disseram Que nunca passaram Uma temporada tão agradável Quanto aquela Em que você esteve com eles Tomando conta de tudo Mas eu fiquei com a impressão De que o seu ordenado Era altíssimo O que me propus a pagar É plenamente satisfatório Disse Lucy O que eu queria era um lugar Em Blackhampton Perto de uma tia Que está muito mal de saúde É esse o motivo Por que o salário É de importância secundária Embora eu não possa ficar parada Se a senhora pudesse me conceder Algumas horas de folga Durante a tarde Ora, naturalmente Depois do almoço Até às seis Está bem? Está ótimo Miss Crackenthorpe Hesitou um momento E acrescentou Meu pai já é um idoso E um tanto difícil Às vezes Quer que tudo seja feito Com muita economia E volta em meia Diz coisas que melindram as pessoas Eu não gostaria que Lucy acudiu um rapidez Estou bastante acostumada A conviver com pessoas idosas De todos os temperamentos Ela disse Geralmente consigo me relacionar Muito bem com elas Emma Crackenthorpe Demonstrou alívio Problemas com o pai Diagnosticou Lucy Aposto que é um velho Bem rancinza Ela foi levada A um quarto grande e sombrio Que um pequeno aquecedor elétrico Tentava sem sucesso aquecer E em seguida Conduzida numa turnê Pela casa Uma imensa e desconfortável mansão Ao passarem diante de uma porta Que abria para o vestíbulo Uma voz rosnou É você, Emma A nova empregada está aí Traga aqui Quero dar uma olhada nela Emma corou E lançou um olhar De desculpas à Lucy As duas mulheres Entraram numa sala Ricamente forrada De veludo escuro E cheia de uma pesada Mobília vitoriana De mogno Janelas estreitas Mal permitiam a entrada da luz O velho Mr. Crackenthorpe Repousava numa cadeira De inválido Com uma bengala de castão de prata Ao alcance da mão Era um homem Não adianta vir com ideias de grandeza Macalhau é tão gostoso Quanto o rodovalho Não se esqueça disso Não tolera o desperdício Moro aqui porque meu pai Construiu esta casa E gosto dela Depois que eu morrer Eles podem vendê-la Se quiserem E provavelmente o farão Não tem nenhum senso de família Essa casa foi bem construída É sólida E o terreno que a cerca É nosso E assegura nossa privacidade Se lotearem isso aqui Vão ganhar um bom dinheiro Mas isso só quando eu morrer Só quando me tirarem daqui No caixão Ele lançou um olhar Feroz para Lucy A casa de um homem É o seu castelo Citou Lucy Saca a sua onda de mim? É claro que não Acho fantástico poder viver Numa casa de campo Bem no meio da cidade Sem dúvida Daqui não se enxerga Nenhuma outra casa Temos um pasto com vacas Bem no meio De Brackhampton Quando o vento vem de lá Ouvimos um pouco O ruído do tráfego Mas fora isso É como viver no campo E sem uma pausa Ou mudança de inflexão Ele disse para a filha Telefone para aquele médico idiota Diga-lhe que o último remédio Que me receitou É uma droga Lucy e Emma retiraram-se Ele berrou quando elas saíam E não deixe mais Aquela mulher idiota Entrar aqui com seu espanador Ela tirou todos os meus livros do lugar Lucy perguntou Faz tempo que Mrs. Crackenstorp Está inválido? Emma respondeu vazivamente Ah, já faz alguns anos Olha, aqui é a cozinha A cozinha era imensa Um enorme fogão de lenha Estava abandonado A um canto a seu lado Reluzia um fogão elétrico Lucy perguntou as horas Das refeições E inspecionou a dispensa Em seguida disse alegremente Para Emma Crackenstorp Já sei o necessário agora Não se preocupe Deixe comigo Ao se deitar aquela noite Emma Crackenstorp Deixou escapar um suspiro de alívio Os quênis E sim a razão disso Ela é maravilhosa Lucy levantou-se Às seis horas Na manhã seguinte Arrumou a casa Cortou os legumes Preparou Serviu-o de jejum Fez as camas Com o auxílio de Mrs. Kidder E às onze horas As duas sentaram-se na cozinha Para uma xícara de chá forte E biscoitos Tranquilizada pelo fato De que Lucy não era metida A importante E pelo líquido doce E revigorante Mrs. Kidder Relaxou E começou a fofocar Ela era uma mulherzinha Magra De olhos argutos E lábios estreitos Ele é um tremendo pão duro Você não imagina O que ela tem de aturar Mesmo assim Ela não se deixa tiranizar Sabe-se impor Quando é preciso Quando os outros senhores Aparecem Ela sempre dá um jeito De apresentar refeições decentes Que senhores? Ah, a família é grande O irmão mais velho Mr. Edmund Morreu na guerra Depois vem Mr. Cedric Ele mora no estrangeiro Não é casado E pinta quadros Mr. Harold Mora em Londres Casou-se com a filha De um conde Depois vem Mr. Alfred Ele é muito simpático Mas é uma espécie de ovelha negra Já se meteu em encrencas Uma ou duas vezes E por último O marido de Mrs. Edith Mr. Brian Ele é um amor Ela morreu há alguns anos Mas ele não se afastou da família E ainda há Mr. Alexander O filhinho de Mrs. Edith Ele está no colégio Mas sempre passa parte das férias aqui Miss Emma É doida por ele Lucy Digeriu todas essas informações Sempre abastecendo De chá sua informante Por fim Mr. Kedar Levantou-se com relutância Essa manhã parece que voou Ela comentou admirada Quer que eu ajude Com as batatas, querida? Elas já estão prontas Nossa, você é bem ligeira É melhor eu ir andando Parece que não há mais nada Para eu fazer por aqui Mrs. Kedar Foi-se embora E Lucy Que ia adiantar o serviço De uma boa esfregada Na mesa da cozinha Tarefa que vinha querendo fazer Desde cedo Mas que adiara Por não querer ofender Mrs. Kedar Em seguida Limpou a baixela Até deixá-la reduzente Preparou o almoço Serviu Lavou os pratos E às 14h30 Estava pronta Para começar a investigar Deixando a bandeja de chá Preparada com sanduíches Cobertos com um guardanapo Úmido Para manter os macios Primeiro Deu uma volta pelos jardins O mais normal a fazer Uma horta rudimentar Ostentava uns poucos canteiros As estufas Estavam em ruínas E o mato Invadira os caminhos A cerca viva Junto à casa Era a única coisa Que se apresentava Em boas condições E livre de ervas daninhas E Lucy desconfiou Que por ali Andara a mão de Emma O jardineiro Já era muito velho E quase surto E apenas fingia trabalhar Lucy dirigiu-lhe a palavra Amavelmente O velho vivia Numa casinha Junto ao pátio Da cavaladista maior Desse pátio Saiu uma leia Que atravessava O parque Cercado por muros E passava Sob um pontilhão Da estrada de ferro Indo terminar Numa arruela estreita A cada poucos minutos Um trem passava Com um estardalhaço Sobre o pontilhão Lucy seguia-os com um olhar Quando reduziu A velocidade Na curva fechada Que limitava A propriedade Dos Crackenthorpe Passou por baixo Do pontilhão E olhou em torno A arruela parecia pouco usada De um lado Erguia-se O aterro da linha férrea E do outro Um muro alto Atrás do qual Viam-se os pavilhões De uma fábrica Lucy seguiu a arruela Até chegar a uma ruazinha De casas modestas De uma pequena distância Vinha o ruído Num tráfico pesado Ela consultou o relógio Uma mulher saiu De uma das casas próximas E Lucy Le teve-a Por favor Pode me dizer Se há algum telefone Público por aqui No correio Fica logo ali na esquina Lucy agradeceu E andou até o correio Que era uma combinação De loja e agência postal Num canto Via-se uma cabine telefônica Lucy dirigiu-se para lá E descou um número Quando pediu para falar Com Miss Marple Uma voz feminina Respondeu com certa agressividade Ela está dormindo E eu não vou incomodá-la Ela precisa descansar Já tem muita idade Quem quer falar com ela? Lucy Eyeless Barrow Não precisa incomodar Miss Marple Diga-lhe apenas Que cheguei E que está tudo bem Quando houver alguma novidade Avisarei Lucy recolocou o fone No gancho E voltou A Rutherford Hall Pasta 5 Capítulo 5 A senhora não se incomoda Se eu praticar um pouco O meu golfe no parque Não é? Ou não Claro que não Você é boa no golfe? Não muito Mas gosto de manter-me em forma E o golfe é um exercício Mais agradável Do que simplesmente Bater pernas Sem destino Não há lugar Para uma boa caminhada Fora desses muros Rosnou Mr. Crackenthorpe Só ruas miseráveis Não sei como é que ele ainda Não tentou me tirar do caminho E nem estou muito certo De que não tenha tentado Nesse último Natal Aquela minha indisposição Foi muito esquisita Até o velho Quimper Ficou desconfiado Ele me fez uma porção De perguntas esquisitas Todo mundo tem perturbações digestivas De vez em quando, papai Está bem, está bem Por que não diz logo Que eu comi demais, hein? É isso que você está pensando? E por que eu comi demais? Por que tinha comida demais na mesa? Comida demais Uma extravagância E um desperdício Ah, e isso me faz lembrar uma coisa, moça No almoço, hoje Você preparou cinco batatas grandes Bem grandes Duas batatas São mais do que suficientes Para uma pessoa No futuro Não prepare mais do que quatro A quinta Foi desperdiçada hoje Não foi desperdiçada, não Mr. Crankethorpe Pretendo usá-la Para fazer um omelete espanhola Hoje à noite Mr. Crankethorpe Fungou Ao deixar a sala Com a bandeja de café Lucy ouviu dizer É manhosa essa moça Tem sempre uma resposta Na ponta da língua Mas cozinha bem E é bonitona Lucy A Alice Barrel Escolheu um taco leve Do jogo de golfe Que previdentemente Trouxera na bagagem E pulando por cima Da cerca Tomou o caminho do parque Começou a praticar Após uns cinco minutos Uma tacada aparentemente Canhestra Atirou a bola Na ribanceira Junto aos trilhos Da ferrovia Lucy galgoa E começou a procurar a bola Olhou para a mansão O prédio ficava bem distante Ninguém parecia interessado Em seus movimentos Continuou a praticar De vez em quando De cima da ribanceira Ela tirava a bola Para a grama Embaixo Durante toda a tarde Esquadrinhou cerca De um terço Do terreno Nada Voltou suas tacadas Na direção da casa No dia seguinte Porém Fez uma descoberta Um arbusto cheio De espinhos Que cresceram A meia altura Do aterro Achava-se quebrado Com alguns galhos Espalhados pelo chão Preso a um espinho Ela encontrou Um fragmento De pele de animal Quase da mesma cor Da madeira Marrom claro Lucy ficou olhando Para o seu achado Durante algum tempo E então Tirando uma tesoura Do bolso Cortou o fragmento Cuidadosamente ao meio Colocando a metade Que retirara Num envelope Que trouxera consigo Em seguida Desceu em costa Íngreme Olhando atentamente O chão Embaixo Vasculhou o reovado Até que julgou Distinguir Uns rastros Que alguém deixara Entre o mato crescido Mas estavam muito apagados Deviam estar lá Há bastante tempo E eram demasiado Imprecísos Para que Ela tivesse certeza De que não estava Apenas imaginando coisas Começou a examinar Cuidadosamente o mato Na base do aterno Na direção do arbusto Quebrado Por fim Seus esforços Foram recompensados Encontrou um pequeno Estojo de pó de arroz Laqueado Um estojo barato E meio descascado Embrulhou-o no lenço E guardou-o no bolso Continuando a busca Mas não encontrou Mais nada Na tarde seguinte Ela pegou o carro E foi visitar A tia inválida Emma Crackenthorpe Disseram-lhe Amavelmente Não se apresse Só precisamos de você Na hora do jantar Obrigada Às seis No máximo Estarei aqui O número quatro Da Madison Road Era uma casa pequena E sem graça Numa ruazinha Sem graça Mas ostentava Imaculadas Cortinas de renda Nas janelas Uma soleira muito limpa E uma maçaneta De bronze E refugente Uma mulher alta De aspecto taciturno Vestida de preto Com um grande coque De cabelos grisalhos Abriu a porta Levou Lucy Até Miss Marple Olhando-a Com desconfiança Miss Marple Estava na sala de estar Nos fundos Que abria para um jardinzinho Bem cuidado A sala ostensivamente limpa Cheia de toalhinhas De crochê E bibelos de porcelana Abrigava uma mobília pesada De estilo jacobino E dois vasos Com um samambaias Sentada junto A lareira Numa grande poltrona Miss Marple Tricotava Lucy entrou Fechou a porta E sentou-se perto De Miss Marple Sabe Disse ela Parece que a senhorita Tinha razão Ela exibiu Seus achados E explicou com detalhes Onde os descobriram Um leve rubor de excitação Subiu as fases De Miss Marple Talvez Eu não devesse Ter essa sensação Ela disse Mas é muito gratificante Armar uma teoria E ter provas De sua exatidão Correu o dedo Sobre o pequeno pedaço De pele de animal É o Spet Disse Que a mulher Estava usando Um casaco de pele De cor clara Creio que o estojo Estava no bolso do casaco E caiu Quando o corpo rolou Na ribanceira Parece um objeto Muito comum Mas talvez ajude Você não tirou Todo o fragmento De pele Que estava preso No espinho Tirou? Não Deixei metade lá Miss Marple Balançou a cabeça Em sinal de aprovação Muito sensato Você é muito inteligente Querida A polícia vai querer Comprovar nosso depoimento A senhorita Vai procurar a polícia? Só com isso aí? Bem, ainda não Miss Marple refletiu Acho que seria melhor Encontrarmos O cadáver Primeiro Não concorda? Sim, mas não acha Que está querendo demais Mesmo que a sua teoria Esteja correta? O assassino Atirou o corpo Fora do trem E depois provavelmente Desceu em Brackhampton E mais tarde Talvez naquela mesma noite Foi ao aterro E removeu o cadáver Certo Certo Mas e daí? O que fez então? Ele pode ter o levado Para qualquer lugar Para qualquer lugar não Contestou Miss Marple Acho que você não seguiu O meu pensamento Até sua conclusão lógica Minha cara Miss Alice Barrow Só Lucy Por favor Mas por que não? Para qualquer lugar Por que? Será que ele não matou A mulher em algum lugar Solitário Em vez de matá-la Num trem? Você não refletiu o que? Lucy Interrompeu-a A senhora está querendo Insinuar que Que o crime foi premeditado? A princípio Eu não pensava assim Disse Miss Marple Normalmente Ninguém iria supor Uma coisa dessas E sim que o casal Havia discutido Que o homem tinha perdido O controle E estrangulado a mulher Então Se vira Diante do problema De livrar-se do cadáver Problema que tinha Que ser resolvido Em poucos minutos Mas na realidade É muita coincidência Que ele tenha matado A moça Num acesso de loucura E depois Olhado pela janela E visto que o trem Estava descrevendo Uma curva Num local Onde ele podia jogar O corpo E mais tarde Removê-lo Se o cadáver Tivesse caído No aterro Por uma casualidade Teria ficado lá E há muito tempo Teria sido encontrado Ela fez uma pausa Lucy Tinha os olhos Presos nela Sabe? Tornou Miss Marple Pensativa Esse crime Foi planejado De forma muito inteligente E muito cuidadosa Também É fácil manter O anonimato Num trem Se ele a matasse No lugar Onde ela morava Podiam vê-lo Entrar ou sair Se a levasse Para algum lugar No campo Alguém podia se lembrar Do carro Ou da placa Mas um trem Está sempre cheio De estranhos Num vagão Sem corredor lateral Sozinho Com mulher Num compartimento Seria bem fácil Matá-la Especialmente Quando percebemos Que ele sabia Que ele sabia Exatamente O que faria Em seguida Ele estava Perfeitamente Informado Não há outra hipótese A respeito De Hutherford Hall Conhecia Sua posição Geográfica Seu singular Isolamento Uma ilha Limitada Pelos trilhos Da ferrovia Tem toda razão A noiluce A propriedade É um anacronismo A vida urbana Fervilha em torno Sem tocá-la Os fornecedores Fazem as entregas De manhã E é só Então suponhamos Como você sugeriu Que o assassino Tenha ido a Rutherford Hall Naquela noite Já estava escuro Quando o corpo caiu E não é provável Que fosse visto Antes do dia seguinte Nada provável mesmo Como é que o assassino Entraria lá De carro Por onde? Lúcia refletiu Nos fundos Existe uma ruela Que acompanha O muro de uma fábrica Ele deve ter vindo por lá Passado por baixo Do pontilhão Da estrada de ferro E chegado ao portão Dos fundos Ali Deve ter pulado a cerca Acompanhado o sopé Do aterro Encontrado o cadáver E o levado para o carro E então Acrescentou Miss Marple Conduziu A um local Que escolhera de antemão Tudo foi premeditado Sabe? E não creio Que ele tenha levado O cadáver Para fora da propriedade Ou se o fez Não para longe A conclusão Mais óbvia É que ele a enterrou Em algum lugar Não acha? Perguntou ela Olhando inquisitivamente Para Lucy Creio que sim Respondeu Lucy Pensativa Mas isso não é tão fácil Quanto parece Miss Marple anuiu Ele não deve Tê-lo enterrado no parque Seria uma tarefa extenuante E que dificilmente Passaria despercebida Mas talvez Em algum lugar Em que a terra Já estivesse revolvida Só se for na horta Mas ela fica muito perto Da casinha do jardineiro Ele é velho E surdo Mas ainda assim Seria arriscado Há cachorros por lá? Não E se ele Esconder o cadáver Em alguma estufa Ou barracão? Seria bem mais simples E rápido Lá existe uma série De velhas construções Abandonadas Cocheiras Abrigos para porcos Oficinas Que ninguém utiliza Ou pode ser Que o cadáver Esteja escondido Em alguma moita De rodou dentro Ou em alguma Torceira De arbustos Miss Marple assentiu É Isso é muito provável Depois de bater na porta A taciturna Florence Entrou com uma bandeja Que bom que a senhorita Tem uma visita Ela disse para Miss Marple Fiz aqueles bolinhos Assados na chapa De que a senhorita Tanto gosta Os bolinhos de Florence São simplesmente deliciosos Disse Miss Marple Gratificada A Florence Mostrou os dentes Num inesperado E surpreendente sorriso Depois que ela saiu Miss Marple disse Querida Não vamos falar De assassinatos Durante o chá É um assunto Muito desagradável Não acha? Segundo Terminado o chá Lucy Levantou-se Eu voltarei Prometeu Como já lhe disse Não há ninguém Rutherford Que possa ser O homem que procuramos Lá vivem apenas Um ancião Uma mulher de meia idade E um jardineiro Velho e surdo Eu não disse Que ele morava lá Retrocou Miss Marple Mas creio Que é alguém Que conhece muito bem A propriedade Pensaremos nisso Quando você encontrar o corpo A senhorita A senhorita parece muito confiante Temática E mostrar embaraço O senhor deve me achar muito curiosa Ela disse jovialmente Mas eu estava pensando Que talvez esse lugar Pudesse ser aproveitado Talvez pudessem cultivar cogumelos aqui Comercialmente Tudo isso Está tão terrivelmente abandonado A culpa é do patrão Ele não quer gastar Nenhum centavo aqui Para manter essa propriedade Em forma Ele devia ter dois jardineiros E um ajudante Mas não quer nem ouvir falar nisso Foi preciso eu gastar Muita saliva Para ele comprar um cortador De grama elétrico Ele queria que eu aparasse Todo gramado Com um cortador manual Mas com alguns reparos Esse lugar não poderia dar lucros Não, não tem jeito, não Está tudo arruinado E ele não quer modificar nada Tudo que lhe importa É economizar Ele sabe muito bem O que vai acontecer Quando morrer Os jovens senhores Vão querer vender O mais rápido possível Só estão esperando Ele bater as botas Ouvi dizer que herdarão Um dinheirão Quando ele se for Ele deve ser muito rico, não? Perguntou Lucy É o dono das delícias Krakenfarb Foi o pai dele Que montou a fábrica Ele era uma águia Fez fortuna E construiu o casarão Dizem que era um homem duro Que nunca esquecia Uma ofensa Mas apesar disso Era um mão aberta Não tinha nada de sovina Sabe? Contam que os filhos O desapontaram Ele lhes deu Uma educação muito fina Para que se tornassem Uns cavaleiros Mandou-os para Oxford E tudo mais E o resultado é que Ficaram muito cheios de dedos E não quiseram tomar conta Da fábrica O mais novo Casou-se com uma atriz E morreu num acidente Quando estava dirigindo Embriagado O mais velho É o meu atual patrão O pai não fazia muito gosto Nele, não Estava sempre viajando E tinha mania De comprar estátuas Elas estão por aí Quando era mais novo Não era tão mão fechada Piorou quando começou A envelhecer Parece que nunca se deu bem Com o pai Lucy acolheu Essas informações Com uma expressão De interesse cortês O velho jardineiro Encostou-se na parede E preparou-se Para continuar Com a saga dos Krakenthorp Era óbvio Que achava muito mais divertido Falar do que trabalhar O velho patrão Morreu antes da guerra Tinha um gênio terrível Ninguém podia lhe responder Que ele ficava uma fera E depois que ele morreu O atual Mr. Krakenthorp Veio morar aqui É Ele e a família Os filhos já estavam Crescidos naquela época Como assim? O senhor refere-se A guerra de 1914 Não é? Não, nada disso O velho patrão Morreu em 1928 Lucy refletiu Que realmente Em 1928 Fora antes da guerra Embora que ela fosse Uma forma Um tanto estranha De qualificar o ano Bem O senhor deve estar Querendo continuar O seu trabalho Não deixe que o atrapalhe Ah, retrucou o velho Hillman Sem entusiasmo A esta hora Não dá para fazer mais nada A luz está muito fraca Lucy voltou para casa Depois de parar no caminho Para investigar Uma promissora tolceira De vidoeiros E as aleias No vestíbulo Encontrou Emma Krakenthorp Lendo uma carta A correspondência Da tarde Acabara de ser entregue Meu sobrinho Vai chegar amanhã Com um colega O quarto de Alexander É o que fica Em cima do pórtico O do lado Ficará para James Stoddart West Eles usarão O banheiro Que fica do outro lado Do corredor Sim Miss Krakenthorp Providenciarei Para que os quartos Sejam arrumados Eles chegaram Antes do almoço Diz Emma E hesitou Creio que com bastante fome O que a senhorita Acha de um roast beef Sugeriu Lucy E talvez uma torta de melaço Alexander gosta muito De torta de melaço Na manhã seguinte Os dois garotos chegaram Ambos tinham cabelos Muito bem penteados Rostos excessivamente angelicais E maneiras perfeitas Alexander Isley Era louro De olhos azuis Stoddart West Era morena E usava óculos Durante o almoço Eles discorreram Com o ar soleno Sobre os últimos Acontecimentos Do mundo do esporte Como ocasionais referências Aos mais recentes Livros de ficção científica Pareciam dois velhos Professores Discutindo sobre Paleontologia Em comparação a eles Lucy sentiu-se muito jovem O roast beef Desapareceu num instante E todos os farelos Da torta de melaço Foram consumidos Vocês dois vão me levar A falência Resmungou Mr. Krakenthorpe Alexander Andereçou-lhe um olhar De reprovação Podemos comer Pão com queijo Se achar Despesa excessiva Vovô Não é isso É que não gosto De desperdício Não desperdiçamos nada Senhor Disse Stoddart West Olhando para o prato vazio Que não o deixava mentir Vocês garotos Comem o dobro Do que eu como Nós estamos Numa fase de crescimento Explicou Alexander Precisamos de muita proteína O velho Resmungou Os meninos Levantaram-se da mesa E Lucy ouviu Alexander Desculpar-se com o amigo Não dê bola Para o vovô Ele está de dieta E isso o faz ficar Muito rancinza Ele é um bocado Sovina também Acho que deve ser Algum complexo Stoddart West Retrocou o compreensivo Eu tinha uma tia Que estava sempre achando Que ia ficar na miséria Na verdade Ela tinha montanhas De dinheiro O médico Diz que era patológico Você trouxe A bola de futebol Alex Depois de tirar a mesa E lavar os pratos O almoço Lucy saiu Ela podia ouvir Os gritos dos rapazes No gramado distante Seguindo na direção oposta Tomou o caminho Da entrada E dirigiu-se A uma moita De rododentros Começou a procurar Com cuidado Afastando a folhagem E examinando A base dos arbustos Vasculhou as moitas Metodicamente E estava experimentando O solo Com um taco de golfe Quando a voz cortez De Alexander Lhe causou um sobressalto Está procurando Alguma coisa Mas A eles Barrow Uma bola de golfe Respondeu prontamente Lucy Na verdade Na verdade Um monte Delas Tenho praticado Quase todas As tardes E perdi Uma série De bolas Decidi Que hoje Preciso Reaver Algumas Nós vamos Ajudá-la Ofereceu-se Cortesmente Alexander É muita Delicadeza Sua Pensei Que estivesse Jogando Futebol Não se pode Jogar A tarde Toda Explicou Stordart West Já estamos Muito suados A senhorita Gosta muito De golfe Gosto Mas não tenho Muita oportunidade De praticar Suponho que não A senhorita É quem cozinha Aqui não Sim Foi a senhorita Quem preparou O almoço hoje Fui eu sim Estava bom Espetacular Disse Alexander A carne da escola É horrorosa Seca demais Gosto de rosbife Quando está úmido E rosado por dentro A torta Estava sensacional Também Vocês precisam Me dizer Do que gostam Será que poderia Fazer pastéis De maçã Um dia desses É o meu prato favorito Certamente Alexander Soltou um suspiro De felicidade Embaixo da escada Temos guardado Um tabuleiro Enfeitio de relógio Para treinar Colocar a bola de golfe No buraco Ele disse Podíamos levá-lo Para o gramado E jogar um pouco O que acha Stordart Sensacional Retrocou Stordart West Encorajados por Lucy Os dois foram Buscar o jogo Ao voltar para casa Mais tarde Ela encontrou-os Colocando o tabuleiro No gramado E discutindo a respeito Da posição dos números Cada buraco Terá de ser atingido De distâncias diferentes Desse Stordart West Se não é brincadeira De criança É uma pena Que os números Estejam tão enferrujados Mal podemos vê-los Eles precisam Apenas de uma Pincelada De tinta branca Disse Lucy Vocês podem comprar Uma latinha amanhã E pintá-los Boa ideia Aprovou Alexander Com entusiasmo Sabe Acho que no celeiro Velho Há uma porção De latas velhas De tinta Deixadas lá Pelos pintores Vamos dar uma olhada Onde é esse celeiro? Perguntou Lucy Alexander apontou Para uma construção De pedra Que se erguia Atrás da casa Junto da estrada Dos fundos Ele é muito antigo O vovô diz Que é da época Elisabetana Mas isso é a pretensão dele O celeiro Pertencia à fazenda Que existia aqui antes Meu bisavô Pôs a casa Abaixo E construiu Essa horrível Que está aí Disse o garoto E acrescentou Grande parte Da coleção de vovô Está lá no celeiro São coisas que ele comprou No estrangeiro Quando era jovem E quase tudo horrível Às vezes o celeiro velho É usado para jogos beneficentes E outras invenções Da associação feminina Venham ver Lucy Acompanhou-o De boa vontade A porta de carvalho Do celeiro Era muito antiga E enfeitada Por cabeças de pregos Alexander ergueu o braço E pegou uma chave Que estava pendurada Num prego Sob a era A um canto da porta Enfiou-a na fechadura Deu uma volta E empurrou a porta No primeiro instante Lucy Teve a impressão De estar Num museu De muito mau gosto Os olhos saltados Dos bustos De mármore De dois Imperadores romanos Fitavam-a com malevolência Junto a um enorme sarcófago De um período decadente Da arte grego-romana E de uma Vênus Melindrosa Que segurava Seus véus diáfanos Sobre um pedestal Além dessas obras de arte O celeiro Continga duas grandes mesas De ping-pong Algumas cadeiras empilhadas E uma série De objetos diversos Um cortador de grama Enferrujado Dois baldes Dois bancos De automóvel Ruídos pelas traças E um banco de jardim De ferro fundido Pintado de verde Que perderam Uma das pernas Acho que vi Umas latas de tinta ali Disse Alexander E dirigindo-se A um canto Puxou uma cortina Empoeirada Que escondia Uma prateleira Encontraram Algumas latas De tinta E uns pincéis Ressecados E imprestáveis Vocês vão precisar De terebentina Disse Lúcia Não havia Nenhuma lata A vista Os rapazes Tiveram a ideia De apanhar as bicicletas E ir comprar uma lata E Lúcia animou-se A pintura dos números Do tabuleiro Iria manter os ocupados Durante algum tempo Pensou Os garotos saíram Deixando-a no celeiro Isso aqui precisa De uma boa limpeza Ela murmurava Acho que não vale a pena Retrucar Alexander Eles costumam fazer Uma faxina Quando vão utilizar O celeiro Para alguma coisa Mas nessa época Do cano Quase nunca O abrem Devo pendurar a chave Ao lado da porta Novamente Ela sempre Fica lá Fica assim Aqui não há nada Para se roubar Sabe Ninguém Ia querer Essas estátuas horrorosas E além disso Elas pesam uma tonelada Lúcia concordara com ele O gosto artístico Do velho Mr. Krakenthorpe Era muito duvidoso Ele parecia ter Um instinto infalível Para escolher As piores peças De cada período Depois que os meninos Se retiraram Ela correu Os olhos em volta Quando chegou Ao sarcófago Seu olhar Imobilizou-se Aquele sarcófago Havia um miasma No ar Como se o ambiente Há muito não fosse ventilado Ela dirigiu-se Ao sarcófago O monstrengo Tinha uma tampa pesada Que o fechava Quase hermeticamente Lúcia Fitou Com ar especulativo Pouco depois Saiu do celeiro Foi à cozinha Apanhou um pesado Pé de cabra E voltou A tarefa não era fácil Mas Lúcia Atacou-a Com decisão Lentamente A tampa começou a se erguer Forçada pelo pé de cabra Até que a fenda Foi suficiente Para que Lúcia Pudesse ver O que havia lá dentro Pasta 6 Capítulo 6 Alguns minutos depois Muito pálida Lúcia saiu do celeiro Trancou a porta E pendurou a chave no prego Andou até a cocheira Com passos rápidos Apanhou o carro E saiu pela estrada Dos fundos Em direção A agência do correio Que ficava junto A propriedade Na cabine telefônica Colocou uma moeda No aparelho e disse Quero falar com Miss Marple Ela está repousando É Miss Alice Barrow Sim, sou eu Eu não vou incomodá-la De jeito algum Ela já está muito velhinha E precisa descansar Chame-a por favor É urgente Eu não vou Você precisa chamá-la Imediatamente Quando queria Lúcia Podia ser dura Como aço E Florence Reconhecia a autoridade Quando dava com ela Dali a pouco A voz de Miss Marple Atendeu Lúcia, o que foi? Lúcia inspirou o fundo A senhora tinha razão Ela disse Encontrei Um cadáver de mulher? Sim, uma mulher Com um casaco de pele Está dentro de um sarcófago De pedra Numa espécie de celeiro Museu Perto da casa O que quer que eu faça? Acho que devíamos avisar a polícia? Sim, avise imediatamente Mas e o resto? E a senhora? A primeira coisa que vão querer saber É por que Cargas d'água Eu estava tentando abrir Uma tampa Que pesa algumas toneladas Quer que eu invente um motivo? Posso fazer isso Não, sabe? Creio que a única coisa a fazer Ela disse em tom sereno Mais grave É contar toda a verdade Sobre a senhora? Sobre tudo Um súbito sorriso animou A palidez do rosto de Lucy Isso será fácil Ela disse Mas acho que eles vão custar acreditar Ela desligou Esperou um momento E então pediu A telefonista que ligasse Para a delegacia de polícia Acabei de descobrir Um cadáver dentro de um sarcófago No celeiro velho De Rutherford Hall O que foi? A senhora disse Lucy repetiu a sua declaração E prevendo a próxima pergunta Deu seu nome Em seguida voltou à propriedade Guardou o carro E dirigiu-se para a mansão No vestíbulo Parou uns instantes Refletindo Por fim Inclinou a cabeça Num gesto decidido E entrou na biblioteca Onde Miss Crackenthorpe Ajudava o pai A fazer as palavras cruzadas Do Times Posso falar-lhe um momento Miss Crackenthorpe Emma ergueu a cabeça Com expressão apreensiva Sua apreensão Era de natureza Puramente doméstica Pensou Lucy Era com tais palavras Que os tão necessários Empregados Costumavam anunciar A sua partida iminente Pois fale moça Vamos fale Disse o velho Mr. Crackenthorpe Com irritação Lucy dirigiu-se a Emma Eu gostaria de falar Com a senhorita Em particular Por favor Tolice Retrucou Mr. Crackenthorpe Diga logo de uma vez O que está querendo Um momento Papai retrucou Emma Levantando-se Dirigindo-se para a porta Deve ser alguma tolice Ela que espere Tornou o velho Encolarizado Receio Que o assunto Não possa esperar Disse Lucy Que impertinência Exclamou o velho Emma saiu para o vestíbulo Seguida por Lucy E fechou a porta Atrás de si O que foi? Perguntou Emma Se você está achando O serviço muito pesado Com os dois garotos aqui Eu posso ajudá-la Não se trata disso Replicou Lucy Eu não quis falar Na frente do seu pai Porque como ele é inválido Poderia ter um choque Olha Acabei de descobrir O cadáver De uma mulher assassinada Dentro daquele grande sarcófago Que está no celeiro velho Emma Crackenthorpe Fitoa com os olhos arregalados Dentro do sarcófago Uma mulher assassinada É impossível Receio que seja verdade Chamei a polícia Eles deverão chegar aqui A qualquer minuto Um leve rubor Coloriu as faces de Emma Você deveria ter falado comigo Antes de chamar a polícia Sinto muito Disse Lucy Eu não a ouvi telefonar Os olhos de Emma Dirigiram-se para o telefone Da mesa do vestíbulo Falei do correio aqui perto Mas que coisa mais estranha Por que não falou daqui? Lucy pensou depressa Tive medo Que os garotos Estivessem por perto E ouvissem que eu telefonasse Daqui do vestíbulo Compreendo Sim, compreendo Eles estão vindo aí Os policiais? Eles já chegaram Respondeu Lucy Ao ouvir o rangido Dos freios de um carro Na porta da frente Um instante depois A cineta soou Segundo Lamento muitíssimo Doutor Quimper Assim que soube dessa história E ele está lá dentro agora Doutor Quimper Vinha saindo da biblioteca Quando os dois entraram no vestíbulo Era um homem alto Bem-humorado Sem cerimônia Com uma veia irônica Que os pacientes Achavam estimulantes Cumprimentou o inspetor Com uma inclinação de cabeça Miss Crackenthorpe Desencumbiu-se com bravura De uma tarefa Muito desagradável Disse Bacon Muito bem, Emma Aprovou o doutor Com uma palmadinha em seu ombro Você é forte Eu sempre soube disso Seu pai sabe Pode dar uma palavrinha com ele Mas depois vá à sala de jantar E beba um cálice de brandy Isso é uma receita médica Emma sorriu agradecida E foi para a biblioteca Ela é uma pessoa maravilhosa Disse o médico Seguindo-a com o olhar Pena que nunca tenha se casado Foi o resultado De ser a única mulher Numa família de sete homens A irmã conseguiu se libertar E crer que se casou Aos 17 anos Esta é realmente Uma bela mulher Teria sido um sucesso Como esposa e mãe Excessivamente devotada ao pai Suponho Disse o inspetor Bacon Nem tanto assim Mas possui aquele instinto De certas mulheres Para dar felicidade Aos homens de sua família Ela percebe Que o pai gosta De bancar o inválido E deixa que ele viva Como se o fosse Ela é assim Com todos os irmãos Cedric Acredita-se Um bom pintor O tal Deem Harold Sabe que Ela se apoia Em seu bom senso Ela ouve com atenção E admiração As histórias Dos grandes negócios De Alfred Sim Ela é uma mulher inteligente Não é nenhuma tona Bem Vocês precisam de mim Para alguma coisa? Querem que eu dê uma olhada No cadáver Agora que John Stone Terminou com ele John Stone Era um médico legista Para ver se Acaso é um dos Meus erros clínicos Gostaria sim, doutor Queremos identificá-la Acho que não podemos Exigir isso Do velho Crackenthorpe Não? Seria um choque Muito forte para ele Choque? Tolício Ele nunca o perdoará Se você não deixar Dar um olhar dela Ele está todo aceso É a coisa mais excitante Que lhe aconteceu Nos últimos 15 anos E não lhe custou Um centavo Não há nenhum problema Realmente sério Com a sua saúde Há? Ele tem 72 anos Disse o médico Na verdade Isso é tudo Que há de errado com ele Tem umas dorzinhas reumáticas Mas quem não as tem? E se diz artrítico? Tem palpitações Depois das refeições? Nada demais, não? E diz que sofre do coração Mas ele pode fazer Tudo o que realmente desejar Tem muitos pacientes assim Os que estão realmente doentes Em geral Insistem desesperadamente Em afirmar que estão Perfeitamente bem Bom, vamos dar uma olhada Nesse seu cadáver Creio que o espetáculo Não é dos mais agradáveis, não? John Stone calcula Que ela tenha morrido Há umas duas ou três semanas Nada agradável, então O médico aproximou-se Do sarcófago E olhou para o corpo Com franca curiosidade Com uma indiferença profissional Pelo seu aspecto Nada agradável Como ele próprio O qualificara Nunca havia antes Não é uma das minhas pacientes Nem me lembro De tê-la visto aqui Em Brackhampton Ela deve ter sido Bem bonita Hum, alguém a pegou De jeito, hein? Eles saíram para o ar fresco E o Dr. Quimper Voltou os olhos Para o celeiro Incrível Um cadáver no Como é mesmo que o chamam? No celeiro velho Dentro de um sarcófago Fantástico Quem a encontrou? Miss Lucy Alice Barrow Ó, a empregada nova O que ela pretendia Remexendo Naquele monstrengo Isso é o que eu vou lhe perguntar Respondeu com ar resoluto O inspetor Bacon Quanto a Mr. Krakenstorp Será que o senhor podia Vou buscá-lo agora mesmo? Pouco depois Mr. Krakenstorp Apareceu Envolto em cachecóis Andando a passos curtos Ao lado do médico É um desaforo Ele dizia É um tremendo desaforo Eu trouxe aquele sarcófago De Florença Em Deixe-me-ver Acho que foi em 1908 Ou terá sido em 1909 Agora tenha calma Advertiu o médico Isso não vai ser nada agradável Embora não esteja nada bem Cumprirei o meu dever Entretanto Uma brevíssima visita ao celeiro Foi mais do que suficiente Para fazer Mr. Krakenstorp Desejar respirar ar fresco novamente Nunca vi essa mulher Antes em minha vida Ele declarou lá fora Mas que ideia É um outragem Ah, não foi Em Florença Foi em Nápoles Que eu o comprei Um exemplar tão belo E aquela mulher idiota Resolve se deixar Matar dentro dele Ele agarrou o tecido Do sobretudo Sobre o peito esquerdo Isso foi demais para mim O meu coração Onde está Emma? Doutor? Doutor Quimper Segurou-lhe o braço Logo o senhor estará bem Disse ele Recomendo-lhe um estimulante leve Um cálice de brandy Os dois voltaram Para a mansão O senhor inspetor Por favor O inspetor Bacon Virou-se Os dois garotos Haviam chegado Fregantes em suas bicicletas Seus rostos ansiosos Tinham uma expressão de súplica Por favor, senhor inspetor Podemos ver o cadáver? Não, não podem, não Disse o inspetor Bacon Ora, senhor Por favor Quem sabe a gente a conhece Oh, por favor, senhor Seja camarada Não é justo Imagine um crime Em nosso próprio celeiro Talvez nunca mais Tenhamos uma oportunidade dessas Seja camarada, senhor Quem são vocês dois? Eu sou Alexander Eastley E esse é o meu amigo James Stoddart West Você alguma vez viu por aqui Uma mulher loura Com um casaco claro De pé de esquilo? Bem, não tenho certeza Arriscou o astuto Alexander Se eu pudesse dar uma olhada Leve-o, Sanders Disse o inspetor Bacon Para o guarda Que estava em pé Ao lado da porta do celeiro Só somos jovens uma vez Oh, muito obrigada, senhor Os dois garotos Agradeceram clamorosamente É muita bondade sua Bacon virou-se em direção à casa E agora Disse para si mesmo Com decisão Vamos à Miss Lucy Eilis Barrow Terceiro Depois de conduzir A polícia Até o celeiro velho E relatar sucintamente Como fizeram a sua descoberta Lucy retirara-se Entretanto Não tinha ilusão De que a polícia Houvese terminado O interrogatório com ela Estava acabando De cortar batatas Para fritar à noite Quando lhe avisaram Que o inspetor Bacon Reclamava sua presença Pondo de lado A grande tigela De água gelada Com sal Na qual colocar As batatas de molho Lucy seguiu o policial Até onde o inspetor A aguardava Sentou-se E esperou as perguntas Com toda a calma Depois de declarar O seu nome E o seu endereço Em Londres Ela Acrescentou Voluntariamente Vou dar-lhe Alguns nomes E endereços Para o caso De querer tomar Informações A meu respeito Os nomes eram De pessoas influentes Um almirante de esquadra O reitor De uma faculdade De Oxford E uma dama Do império britânico Sem querer O inspetor Bacon Ficou impressionado Bem, Miss Alice Barrow A senhorita Foi ao celeiro Procurar umas latas De tinta Não foi? E depois de encontrar A tinta Foi buscar um pé de cabra Forçou a tampa Do sarcófago E encontrou o cadáver Mas agora me diga O que a senhorita Estava procurando Lá dentro Eu estava procurando Um cadáver Disse Lucy A senhorita Estava procurando Um cadáver E encontrou Não acha essa história Por demais fantástica? Sim, certamente É uma história fantástica Mas talvez eu possa Explicá-la para o senhor É, eu acho que seria melhor Lucy narrou-lhe Meticulosamente Os acontecimentos Que haviam antecedido Sua sensacional descoberta Quando terminou O inspetor recapitulou A sua história Com um ar ultrajado Quer dizer que a senhorita Foi contratada Por uma senhora idosa Para obter um emprego Neste lugar E vasculhar a propriedade A procura de um cadáver Foi isso? Foi? Quem é essa senhora idosa? Miss Marple Atualmente está morando No número 4 Da Madison Road O inspetor anotou o endereço A senhorita espera Que eu acredite nessa história? Lucy retrocou suavemente Talvez só depois Que o senhor tiver Interrogado Miss Marple E obtido a sua confirmação Vou procurá-la Sem dúvida alguma Ela deve ser biruta Lucy conteve-se Para não retrucar Que a comprovação Das teorias de Miss Marple Dificilmente Era indício de loucura Em vez disso Perguntou O que o senhor Pretende dizer A Miss Crackenthorpe A meu respeito? Por que pergunta? Bem Já me desencumbi Da tarefa Para a qual Miss Marple Me contratou Encontrei com a daver Que ela procurava Mas ainda tenho Um compromisso Com Miss Crackenthorpe Há dois garotos Espumeados em casa E provavelmente Outros membros Da família Virão Quando souberem Do problema Ela precisa de ajuda Se eu lhe contar Que aceitei um emprego Apenas para procurar Um cadáver Provavelmente Ela me despedirá Caso contrário Posso permanecer aqui E ser útil O inspetor lançou-lhe Um olhar penetrante No momento No momento Não direi nada A ninguém Ainda não verifiquei O seu depoimento Pode ser que a senhorita Esteja inventando Tudo isso Lucy levantou-se Obrigada Então vou para a cozinha Continuar a preparar O jantar Pasta 7 O inquérito Não sei o que faz Desparatada Aquela empregada O inquérito A firma de advogados Encarregada Dos problemas legais Dos Crackenthorpes Vieira de Londres Com o prejuízo De vários compromissos Especialmente Para assistir ao inquérito O grupo ficou Alguns instantes Parado na calçada Tremendo de frio Uma boa multidão A correr ao local Os detalhes picantes De um cadáver Do sarcófago Tinham sido publicados Tanto na imprensa local Como em Londres Um murmúrio Correu em torno São eles Vamos sair daqui Disse Emma Incisivamente O grande Daimler De aluguel Encostou no meio fio Emma entrou E fez um gesto Para que Lúcia seguisse Mister Winborn Cedric e Harold Também entraram Eu levarei Alfred No meu carrinho Disse Brian Eastley O chofer bateu a porta E o Daimler Preparava-se para partir Quando Emma interveio Para aí Lá estão os garotos Apesar dos seus protestos Veementes Os meninos Tinham sido deixados Em Rutherford Hall Entretanto agora Lá estavam Sorrindo de orelha a orelha Viemos em nossas bicicletas Explicou Stordart West Os policiais foram camaradas E nos deixaram assistir Do fundo da sala Espero que isso não a aborreça Miss Crackenthorpe Acrescentou cortesmente Ela não se aborrece Não Retrugou Cedric Respondendo pela irmã Só somos jovens Uma vez Esse deve ter sido O seu primeiro inquérito Não Ficamos desapontados Disse Alexander Acabou muito depressa Não podemos ficar aqui Conversando com toda essa gente E esses fotógrafos Interveio Harold Irritado Um sinal seu O chofer Deu partida ao carro Os garotos Acenaram alegremente Acabou muito depressa Pois sim Disse Cedric Isso é o que eles pensam Jovens inocentes O caso está apenas começando Mas que caipurismo Exclamou Harold Que tremendo azar Suponho que Olhou para Mr. Wynn Borne Que apertou os lábios finos E sacudiu a cabeça Desgostoso Creio que o assunto Será resolvido Acontento Disse ele Pomposamente A polícia é muito eficiente Mas como disse Harold Foi realmente um contratempo Ao falar Fitou Lucy Com óbvia desaprovação Se essa jovem Não tivesse metido O nariz Onde não era chamada Seus olhos Pareciam dizer Nada disso Teria acontecido Esse sentimento Ou algo muito parecido Encontrou expressão Na voz de Harold Crackenthorpe Por falar nisso Miss Miss Alice Barrow O que a levou A mexer naquele sarcófago Lucy já tinha se perguntado Quando tal ideia Iria ocorrer A algum membro da família De antemão Ela soube que aquela Era a primeira pergunta Que a polícia faria O que a surpreender A fora que ninguém mais Parecia ter pensado nisso Até aquele momento Cedric Emma Harold E Mr. Winborn Tinham se voltado Para ela Sua resposta Naturalmente Estava preparada Há algum tempo Na verdade Ela começou Com voz hesitante Nem eu mesma sei Achei que aquele lugar Precisava de uma boa limpeza Além disso Estava sentindo Um cheiro exquisito Muito desagradável Ela contava acertadamente Que todos Recuassem De imediato Diante dessa Evocação repulsiva Mr. Winborn Murmurou Sim Sim, naturalmente Ela estava morta Cerca de umas três semanas Foi o que o legista disse Mas não vamos pensar Mais nisso agora E sorrindo encorajadoramente Para Emma Que ficara muito pálida Acrescentou Lembre-se De que aquela Infortunada jovem Nada tinha a ver Com nenhum de nós Ah, fez Cedric Mas como é que você Pode ter certeza disso? Lucy E Alice Barrow Olhou com interesse As surpreendentes diferenças Entre os três mãos Já haviam entregado Cedric Era um homem Zarrão Com um rosto rude Castigado pelo tempo Cabelos escuros Maltratados E um arjovião Viera do aeroporto Com uma barba Por fazer E embora tivesse Se barbeado Para o inquérito Ainda usava As mesmas roupas Da viagem Que pareciam Ser as suas únicas Umas calças velhas De flanela cinzência E um paletó Remendado E bastante gasto Era o retrato vivo De um boêmio E parecia orgulhar-se disso Seu irmão Harold Ao contrário Era a imagem perfeita De um cavaleiro Cidadino Diretor De uma importante companhia Era alto De porto ereto Com uma careca Incipiente E um pequeno bigode escuro Impecavelmente vestido Com um terno bem cortado E uma gravata Cinza pérola Parecia exatamente O que era Um homem de negócios Astuto E de sucesso Ele disse secamente Ora, Cedric Que suposição impertinente Não vejo porquê Afinal Ela estava Em nosso celeiro O que ela foi fazer lá? Mr. Wimbord Tossiu e disse Provavelmente Algum encontro clandestino Creio que era Do conhecimento geral Que a chave Ficava pendurada Num prego Do lado de fora Seu tom revelava Desaprovação Ante um hábito Tão imprudente Tão óbvia Era sua atitude Que Emma Se justificou O costume Começou durante a guerra Por causa dos guardas Da defesa antiaérea Eles guardavam Lá um fogareiro Onde preparavam Chocolate quente E depois Como não havia Nada que alguém Pudesse roubar Continuamos A deixar a chave No prego Era conveniente Para a associação feminina Se guardássemos A chave em casa Poderia causar Transtornos Quando necessitassem Dela E não houvesse Ninguém em casa Agora que só temos diaristas E nenhuma empregada Permanente Ela deixou a frase no ar Falar-a mecanicamente Dando uma explicação Detalhada Como se estivesse Pensando em outra coisa Cédric lançou-lhe Um olhar intrigado Você está preocupada Mano, o que há? Haroldo interveio Ora, Cédric Ainda precisa perguntar? Preciso sim Sei que uma mulher estranha Foi morta no celeiro De Rutherford Hall Isso parece um drama Vitoriano E sei que Emma Levou um choque Mas sei também Que ela é uma mulher sensata E não vejo porque continua preocupada Diabos A gente se acostuma com tudo Talvez algumas pessoas Levem mais tempo A se acostumar A ideia de um assassinato Do que você Retrocou Harold Com a Zedumi Talvez os assassinatos Sejam fatos banais Em Mallorca Mas Não é Mallorca É Ibiza É a mesma coisa Não é não São duas ilhas Muito diferentes Haroldo continuou O que quero dizer É que embora um assassinato Seja um acontecimento comum Para você Que vive entre latinos De sangue quente Aqui na Inglaterra Nós levamos essas coisas a sério E acrescentou com maior irritação E realmente Cedric Aparecer num inquérito público Com essas roupas Que há de errado com as minhas roupas Elas são muito confortáveis Mas inadequadas Bem De qualquer forma São as únicas que eu trouxe Não me preocupei com o meu guarda-roupa Quando vim voando Para estar ao lado de minha família Nessa conjuntura Sou um pintor E os pintores se preocupam muito mais Com o conforto Então você ainda está tentando pintar Olha aqui, Harold Essa sua expressão Tentando pintar Mr. Winborn Pigarreou o interveio Com a autoridade Não vejo nenhum proveito Nessa discussão Minha querida Emma Quero que me diga Se há alguma coisa Que eu possa saber Por você Antes de voltar a Londres A censura Surtiu efeito Emma Crackenthorpe Disse depressa Foi muita bondade sua Ter vindo até aqui De forma alguma Era aconselhado Que alguém estivesse presente Ao inquérito Para acompanhar os acontecimentos No interesse da família Vou ter uma entrevista Com um inspetor Em sua casa Não tenho dúvidas De que essa situação Embaraçosa Logo se ilucidará Tenho quase certeza Do que aconteceu Como Emma já disse Era do conhecimento geral Que a chave do celeiro Costumava ficar pendurada Junto à porta É muito provável Que nos meses de inverno O local fosse usado Como o ponto De encontros clandestinos Pelos casais da redondeza Sem dúvida Houve uma briga E o homem deve ter perdido o controle Depois horrorizado Com o que fizera Deu com os olhos No sarcófago E percebeu Que ali estava Um excelente esconderijo Para o cadáver Sim É uma explicação Muito plausível Que ocorreria facilmente A qualquer um Pensou No se consigo mesma Cedric retrucou Você sugeriu Um casal dos arredores Mas até agora Ninguém foi capaz De identificar a vítima É muito cedo ainda Sem dúvida Ela logo será identificada Mas também é possível Que apenas o rapaz Seja daqui E a moça De alguma outra parte Talvez de um bairro Mais afastado Blackhampton É uma cidade grande Cresceu muito Nos últimos 20 anos Se eu fosse uma garota E quisesse estar Com o meu namorado Não iria me meter Num celeiro gelado No fim do mundo Objetou Cedric Eu preferiria assistir A um filme bem agarradinho Não acha? Miss Eyeless Barrow Será que precisamos Discutir esse assunto? Perguntou Harold Numa voz queixosa A essas palavras O carro parou em frente A Rutherford Hall E todos desceram Capítulo 8 Pasta 8 Capítulo 8 Ao entrar na biblioteca Mr. Winborn Pestanejou Seus olhos astutos Haviam passado Do inspetor Bacon A quem já conhecia Para o homem louro E bem apessoado Que o acompanhava O inspetor Bacon Fez as apresentações Este é o inspetor detetive Creadock Da New Scotland Yard Diz New Scotland Yard As sobrancelhas De Mr. Winborn Levantaram-se Bermot Creadock Começou a falar Com urbanidade e fluência A polícia local Pediu a nossa cooperação Mr. Winborn Como o senhor É o representante Da família Crackenthorpe Acho que justo Que lhe transmitamos Algumas informações Confidenciais Ninguém melhor Do que o jovem Inspetor Creadock Para revelar Uma minúscula parcela Dos fatos Como se fosse toda a verdade O inspetor Bacon Concordará comigo Estou certo Acrescentou Com uma olhadela Para o colega Sem deixar transparecer A existência De uma prévia combinação O inspetor Bacon Concordou Com a devida gravidade O caso é o seguinte Começou Creadock Temos motivos Para acreditar Por informações Que obtivemos Que a morta Não é daqui E que na realidade Veio de Londres Tendo chegado recentemente Do estrangeiro Provavelmente Vem da França Embora não possamos Ainda ter certeza Mestre Winborn Ergueu novamente A sobrancelha É mesmo? Ele disse É mesmo? Sendo assim Explicou o inspetor Bacon O chefe da polícia Achou que a Yard Estava mais bem equipada Para tratar do caso Espero apenas Que esse problema Seja resolvido Com rapidez Retrucou Mestre Winborn Como os senhores Certamente podem avaliar Este caso Tem sido uma fonte De constrangimento Para a família Embora não estejam De forma alguma Envolvidos Mesmo assim Ele hesitou por um segundo E o inspetor Creadock Concluiu seu pensamento Não é uma coisa agradável Uma mulher aparecer assassinada Em nossa propriedade Concordo plenamente Com o senhor Mas gostaria de dar Uma palavrinha Com os membros da família Eu realmente não vejo O que eles podem me dizer Provavelmente Nada de interessante Mas nunca se sabe Talvez possa Obter do senhor A maioria das informações Que procuro Dado sobre a casa E a família É que isso pode ter a ver Com essa mulher estrangeira Que foi assassinada Aqui Bem Esse é justamente O meu problema Disse Creadock Por que ela veio até aqui Será que teve alguma vez Uma ligação com essa casa Terá sido por exemplo Empregada aqui Uma criada de quarto Por exemplo Ou será que veio aqui Para se encontrar Com algum antigo morador De Rutherford Hall Mestre Winborn Retorquiu friamente Que Rutherford Hall Era a residência Dos Crackenthorpe Desde que Josia Crackenthorpe A construíra em 1884 Isso é interessante Disse Creadock Se o senhor pudesse Me dar uma noção Sucinta da história Da família Mestre Winborn Sacudiu os ombros Há muito pouco a contar Josia Crackenthorpe Era fabricante De biscoitos Conservas Picles E outras coisinhas mais Acumulou com isso Uma grande fortuna Foi ele quem construiu Essa casa Onde atualmente Reside o seu filho Mais velho Luther Crackenthorpe Ele não teve outros filhos Só mais um Henry Que morreu num acidente Automobilístico Em 1911 E o atual Mr. Crackenthorpe Nunca pensou Em vender essa casa Ele não pode fazer isso Replicou secamente O advogado O testamento do pai O impede Talvez o senhor Queira me falar Sobre esse testamento Por que o faria? O inspetor Crackenthorpe Sorriu Porque eu posso Facilmente ter acesso A ele Contra sua vontade Mr. Winborn Deu um sorrisinho Mal humorado Tem razão O inspetor Protestei Simplesmente Porque achei Que a informação Que o senhor Queria Era irrelevante Quanto ao testamento E a casa Ficará para o filho Mais velho De Luther Crackenthorpe Ou seu herdeiro Edmund Crackenthorpe Era casado? Não Então a propriedade Ficará para o filho Seguinte Cedric Mr. Luther Crackenthorpe Não pode vendê-la Não E não possui Nenhum controle Sobre o capital? Não Isso não é estranho Dá a impressão De que o pai Não gostava dele Comentou Agutamente O inspetor Crackdok Adivinhou Disse Mr. Winborn O velho Josia Ficou desapontado Quando o filho Mais velho Não mostrou Nenhum interesse Pelo negócio A família Nem na verdade Por qualquer espécie De negócio Luther Passava o tempo Viajando pelo estrangeiro E colecionando Objetos de arte O velho Josia Não tinha nenhuma simpatia Por esse comportamento E assim deixou Dinheiro para A geração seguinte Mas enquanto isso Seus netos Não tem quaisquer Rendimentos A não ser O que ganham Ou recebem do pai E este tem Um grande capital Do qual não pode dispor Exatamente E não posso imaginar O que isso Tem a ver Com a morte De uma mulher Desconhecida De origem estrangeira Realmente Parece não ter Nenhuma relação Concordou Prontamente O inspetor Crack Eu só queria Me certificar dos fatos Mr. Winborn Lançou-lhe um olhar Penetrante Aparentemente satisfeito Com o resultado Do exame Levantou-se Pretendo ir Para Londres Agora Disse A menos que Os senhores Desejam mais Alguma coisa Ele olhou Para os dois policiais Não Mais nada Obrigado No vestíbulo Ao lado O gongo Soou Deus meu Exclamou Mr. Winborn Só pode ser Um dos garotos E levando a voz Acima dos ruídos O inspetor Crack Disse Vamos deixar a família Almoçar em paz Mas gostaríamos De voltar mais tarde Digamos Às 14h30 Para dar uma palavrinha Com cada um Dos membros da família O senhor acha isso necessário? Bem Começou Kledok Encolhendo os ombros Sempre há uma chance De que alguém se lembre De algo Que nos dê uma pista Da identidade da morta Duvido, inspetor Duvido muito Mas desejo-lhe boa sorte Como eu disse há pouco Quanto mais cedo Esse assunto constrangedor For resolvido Melhor será Para todos Sacudindo a cabeça Ele deixou lentamente A sala Segundo Ao voltar do inquérito Lucy fora direto Para a cozinha E estava ocupada Preparando o almoço Quando Brian Eastley Enfiou a cabeça No portal Posso ajudá-la De alguma forma? Perguntou Sou muito jeitoso Com coisas domésticas Lucy lançou-lhe um olhar rápido Um tanto preocupado Após o inquérito Brian voltara para casa Em seu pequeno MG E ela não tivera muito tempo Para formar uma opinião A seu respeito O seu jeito Era bastante simpático Eastley Era um homem atraente De uns trinta e poucos anos Cabelos castanhos Queixosos Olhos azuis E um enorme Vigode loiro Os garotos ainda não chegaram Disse ele Sentando-se Em uma das extremidades Na mesa da cozinha Ainda vão levar uns vinte minutos Para chegar aqui Naquelas bicicletas Lucy sorriu Eles não querem perder nada Não os culpo É o primeiro inquérito De suas jovens vidas E praticamente No seio da família O senhor se importa De se levantar daí Mr. Wesley Quero colocar a assadeira aí Na mesa Brian obedeceu Nossa Essa gordura está quase fervendo O que vai fazer com isso? Um podinho Yorkshire Hum O velho Yorkshire O menu hoje é Rosbife, não? Isso mesmo O assado do funeral O cheiro é delicioso Disse ele Com ar de aprovação Você se incomoda Que eu fique aqui Tagarelando? Se a sua intenção É mesmo ajudar Tenho uma tarefa Para o senhor aqui Disse Lucy Colocando uma frigideira No fogo Olhe Vá virando Essas batatas Até que corem por igual Essas coisas todas Estavam cozinhando Enquanto fomos Ao inquérito E se tivesse queimado? Era pouco provável O forno Tem um termostato Ah Uma espécie De cérebro eletrônico Não é? Lucy lançou-lhe Um olhar rápido Isso mesmo Agora pode colocar A frigideira Dentro do forno Na segunda prateleira Quero a de cima Para o pudim Yorkshire Brian obedeceu Com uma exclamação de dor Queimou-se? Um pouquinho Não tem importância Cozinhar é uma brincadeira Bem perigosa, hein? O senhor nunca vai à cozinha? Na realidade vou Sim E com bastante frequência Mas não faço nada assim Tão complicado Se fazer ovos quentes Com perfeição Quando não me esqueço De olhar o relógio E sei preparar ovos Com poicinho E um bom bife Na grelha elétrica E também abrir latas De sopa Tem um fogãozinho elétrico No meu apartamento Em Londres O senhor vive em Londres? Se você chama aquilo viver Sim Seu tom de voz Era melancólico Ficou observando Lucy ajeitar A massa do pudim E colocá-lo no forno Que visão alegre Ele comentou Com suspiro Com suas tarefas Mais imediatas Terminadas Lucy olhou Com mais atenção O que é alegre? Essa cozinha? Sim Faz-me lembrar A cozinha de minha casa Quando eu era criança Lucy percebeu Que Brian Isley Tinha um ar de extremo desamparo Olhando-o mais de perto Viu que era mais velho Do que inicialmente julgara Devia ter quase 40 anos Era difícil pensar nele Como o pai de Alexander Ele a fazia pensar Em inúmeros jovens pilotos Que conhecera durante a guerra Quando tinha a sugestionável Idade de 14 anos Ela crescera E amadurecera No mundo do pós-guerra Mas sentia que o mesmo Não se dera com Brian Que apenas fora levado de roldão Na passagem dos anos As suas palavras seguintes Confirmaram essa impressão Ele tornara a se sentar Na mesa da cozinha É difícil a gente se orientar Nesse mundo de hoje Não é? Disse Sabe? Não fui treinado para isso Lucy lembrou-se Do que Emily dissera O senhor era piloto de caça Não era? Perguntou Creio que ganhou a cruz De combate Da aeronáutica Não foi? É Esse tipo de coisa Acaba atrapalhando Muita gente tenta facilitar as coisas para nós Porque fomos condecorados Arranjam-nos empregos E tudo mais Muito decente da parte deles Mas são todos lugares administrativos E não tenho nenhum talento para isso Ficar sentada numa mesa Lidando com números Eu já tive algumas ideias boas Tentei iniciar um negócio próprio Mas não consegui arranjar o capital Não consegui convencer ninguém A me financiar Se eu tivesse algum dinheiro Ficou remoendo os seus fracassos Você não conheceu Eddie, não é? A minha esposa Não, claro que não Pois ela era muito diferente do resto da família Para começar Era muito mais jovem Costumava dizer que o seu velho Era um grande pão duro Ele é mesmo, sabe? Um tremendo, Silvina Talvez julgue que pode levar o dinheiro Para outra vida Mas quando morrer O dinheiro será dividido E a parte de Eddie Irá para Alexander Naturalmente Mas ele só poderá tocar no capital Quando o completar 21 anos Sinto muito Mas você terá de se levantar da mesa outra vez Quero preparar o molho Nesse instante Alexander e Stoudart West Entraram ofegantes Com os rostos corados Olá, Brian Disse Alexander amavelmente para o pai Então foi aqui que você se meteu? Puxa, que rosbife sensacional Vai ter pudim em Yorkshire? Vai sim O da escola é horrível Molenga e sem gosto Saiam da frente Disse Lucy Quero preparar o molho Faça bastante Será que dá para fazer duas molheiras? Dá sim Fenomenal Disse Stoudart West Não gosta de molhos muito brancos Pode ficar sossegado Ela é uma cozinheira fantástica Disse Alexander para o pai Por um instante Lucy teve a impressão De que houveram uma inversão de papéis Alexander parecia um pai amoroso Falando com o filho Podemos ajudá-la Miss Isla Perro Perguntou Cortesmente Stoudart West Podem sim Alexander Vá tocar o gongo James quer levar essa bandeja para o salão de jantar E o senhor Mr. Isley Pode levar o assado Eu levo as batatas e o pudim Yorkshire O homem da Scotland Yard ainda está aí Disse Alexander Será que ele vai almoçar conosco? Isso depende de sua tia Não creio que ela se importe É muito hospitaleira Mas acho que tio Harold não gostaria disso Ele está todo enfarruscado por causa do crime Disse Alexander Deixando a cozinha e acrescentando por cima do ombro Mr. Winborn está na biblioteca com os homens da Scotland Yard Mas ele não vai ficar para o almoço Disse que precisava voltar para Londres Vamos Stoudart Ou ele foi tocar o gongo Naquele instante O gongo rebombou Stoudart West era um artista Desencumbiu-se de sua tarefa com entusiasmo E a conversação tornou-se impossível Lucy seguiu com os legumes atrás de Brian Que levava o prato do assado E voltou em seguida à cozinha Para apanhar as duas molheiras repletas Emma desceu apressada às escadas E deu com Mr. Winborn no vestíbulo O senhor tem certeza de que não quer ficar para o almoço? Já está tudo pronto Não, tem um compromisso importante em Londres O trem tem vagão restaurante Foi muita bondade sua ter vindo Disse Emma agradecida Os dois inspetores saíram da biblioteca Mr. Winborn segurou as mãos de Emma Não precisa se preocupar, minha querida Disse ele Esse é um inspetor detetive Creadock Da New Scotland Yard Que está encarregado do caso Ele vai voltar às 14h15 Para pedir-lhes algumas informações Que poderão ajudá-lo Em suas investigações Mas como eu já disse Não precisa se preocupar Olhou para Creadock Posso contar a Miss Crackenthorpe O que o senhor me disse? Certamente Mr. Winborn O inspetor Creadock acabou de me dizer Que acredita que o crime não seja um caso local A morte parece ter vindo de Londres E provavelmente era estrangeira Emma Crackenthorpe replicou com voz aguda Estrangeira? Era francesa? Mr. Winborn Que evidentemente Pretendera tranquilizá-la Ficou desconcertado Dermot Creadock Dirigiu o olhar rapidamente Para o rosto de Emma Por que? Pensou ele Ela teria chegado à conclusão De que a morta era francesa E por que essa ideia A perturbara tanto? PASTA 9 CAPÍTULO 9 As únicas pessoas Que realmente fizeram justiça Ao excelente almoço de Lucy Foram os dois garotos E Cedric Crackenthorpe Que aparentemente Não foram afetados Pelas circunstâncias Que haviam provocado A sua volta à Inglaterra Na verdade Ele parecia encarar o caso Como uma boa piada Um tanto macabra É verdade Lucy notou Que essa atitude Era extremamente Desagradável A seu irmão Harold Para quem o assassinato Constituía uma ofensa pessoal A família Crackenthorpe Sua indignação Era tão grande Que mal tocou no almoço Emma Tinha um ar infeliz E preocupado E também comeu muito pouco Quanto a Alfred Parecia imerso Em profundas cogitações E falou com parcimônia Ele era um homem bonito De rosto magro e moreno E olhos um pouco juntos Após a refeição Os policiais voltaram E perguntaram polidamente Se podiam dar uma palavrinha Com Mr. Cedric Crackenthorpe O inspetor Crackenthorpe Mostrou-se amável e amistoso Sente-se Mr. Crackenthorpe O senhor acabou de chegar Das ilhas Baleares Não foi? O senhor mora lá? Moro em Ibiza Há seis anos Dome melhor lá Do que nesse lúgubre país Suponho que devam ter Muito mais horas de sol Do que aqui Retrucou afavelmente O inspetor Cradock O senhor esteve aqui Não faz muito tempo Não é? No Natal Para sermos precisos O que o fez voltar tão cedo? Cedric sorriu Recebi um telegrama De Emma Minha irmã Nunca antes tivemos Um assassinato na propriedade E eu não queria perder Coisa alguma Por isso vim O senhor se interessa Por criminologia? Ora Não precisa recorrer A um termo tão empolado Digamos apenas que gosto De crimes Livros de mistério E tudo mais Com o mistério desses Praticamente em nossas mãos Eu não podia perder Essa oportunidade Além disso Achei que a nossa querida Emma Talvez precisasse De um pouco de ajuda Para lidar com o velho A polícia E tudo mais Compreendo A situação despertou Seus instintos de caçador E também seus sentimentos De família Tenho certeza De que sua irmã Apreciou o seu gesto Embora seus dois Outros irmãos Também tenham vindo Mas não para alegrá-la Ou consolá-la Disse Cedric Harold está borricidíssimo Não fica bem Para um magnato Estar associado Ao assassinato De uma mulher De antecedentes duvidosos Ela tinha Antecedentes duvidosos? Bem O senhor é que É autoridade no assunto Mas a julgar pelos fatos Parece-me muito provável Pensei que talvez O senhor pudesse ter Alguma ideia De quem ela era Ora, inspetor O senhor já sabe Que eu não pude identificá-la Como o seu colega Poderá confirmar Eu falei em ideia Mr. Crackenthorpe Mesmo que o senhor Nunca tenha visto Talvez Possa arriscar Um palpite De quem ela era Ou de quem Poderíamos ser O senhor está batendo Na porta errada Não tenho a mínima ideia Suponho que o senhor Esteja sugerindo Que ela foi ao celeiro Para encontrar-se Com um de nós Não é? Mas não moramos aqui As únicas pessoas Que estavam em casa Eram um ancião E uma mulher O senhor certamente Não acredita Que ela marcaria Um encontro Com o meu velho Não é? Não acredito E o inspetor Bacon Concorda comigo Que a morta Talvez tenha tido Alguma ligação Com esta casa Pode ter sido Há muitos anos Pense no passado Mr. Crackenthorpe Cedric Refletiu alguns instantes E sacudiu a cabeça Negativamente Tivemos algumas Empregadas estrangeiras Como todo mundo Mas não me lembro De nenhuma Que pudesse ser A mulher do celeiro É melhor perguntar Aos outros É provável Que eles lembrem Melhor do que eu Faremos isso Sem dúvida Credoc Recosdou-se Na poltrona E prosseguiu Como o senhor Ouviu no inquérito O médico legista Não pôde fixar com precisão A data da morte Apenas calculou Que foi entre duas E quatro semanas atrás Ou seja Perto do Natal Sabemos que o senhor Esteve aqui nessa época Pode nos dizer Quando chegou E quando partiu Cedric refletiu Deixe-me ver Vim de avião Cheguei no sábado Antes do Natal Acho que foi no dia 21 O senhor veio direto De Mallorca Sim Mas saí de lá Às cinco da manhã E cheguei aqui Ao meio-dia E quando foi embora Na sexta-feira Seguinte No dia 27 Obrigada Infelizmente Disse Cedric Com um sorriso Isso me coloca Bem dentro Dos limites perigosos Não? Mas com franqueza Inspetor Estrangular mulheres Não é o meu Passatempo favorito Espero que não Mr. Crackenthorpe O Inspetor Bacon Limitou-se a assumir Um ar de reprovação Haveria uma censurável Negação do espírito De boa vontade Num ato desses Não concorda? Cedric Endereçar essa pergunta Ao Inspetor Bacon Que apenas grunhou em resposta O Inspetor Crackenthorpe Disse amavelmente Bem obrigado Mr. Crackenthorpe Isso é tudo O que você acha dele? Perguntou Crackenthorpe Quando Cedric Fechou a porta Ao sair Bacon resmungou outra vez Arrogante demais Para o meu gosto Disse ele Não gosto de gente Do seu tipo Esses artistas São todos uns libertinos Sempre metidos Com mulheres de má fama Crackenthorpe sorriu Não gosto do seu modo De se vestir Acrescentou Bacon Foi uma falta de respeito Assistir ao inquérito Daquela maneira Com as calças mais sujas Que vi nos últimos tempos E viu a gravata dele? Acho que era de crochê Se quer saber A minha opinião Ele é do tipo Que não hesitaria Em estrangular uma mulher Sem qualquer remorso Bem? Mas Essa ele não estrangulou Se é que só saiu De Mallorca no dia 21 Isso é coisa fácil De averiguar Pecão lançou-lhe Um olhar penetrante Notei que está Mantendo em segredo A data real do crime Vamos ocultar isso Por enquanto Nessa primeira fase Prefiro guardar Alguns trunfos Bacon concordou plenamente É melhor surpreendê-los No momento adequado É melhor política E agora? Tornou o Creadock Vejamos o que o nosso Eficiente executivo Tem a dizer sobre o caso Harold Crackenthorpe Os lábios apertados Pouco tinha a dizer Um acontecimento Muito desagradável Realmente infeliz Os jornais Repórteres Querendo entrevistas Era extremamente lamentável As frases inacabadas De Harold Cessaram Ele recostou-se Na cadeira Com a expressão De alguém Que estava sentindo Um cheiro Muito desagradável As sondagens Do inspetor Foram infrutíferas Não, ele não tinha Nenhuma ideia De quem pudesse ser A morta Sim, estiverem Rutherford Hall No Natal Só pudera chegar Na véspera Mas ficar até o domingo O seguinte Obrigado Isso é suficiente Disse o inspetor Creadock Resolvendo não Pressionar mais Concluída que Harold Crackenthorpe Não lhes Iria ser útil Passou a Alfred Que entrou na sala Com um ar de indiferença Um tanto forçado Ao vê-lo Creadock Teve a sensação De que já o conhecia Sem dúvida Ele já vira Esse membro da família Em algum lugar Ou ele Ou o seu retrato Nos jornais Ele perguntou A Alfred Qual a sua profissão E a resposta foi vaga No momento Trabalhe no ramo Dos seguros Até pouco tempo atrás Estive ocupado Com o lançamento De um novo tipo De fonógrafo No mercado Completamente revolucionário E tive um bom lucro Para ser franco O inspetor Creadock Pareceu ficar Devidamente impressionado Ninguém diria Que ele estava Apreciando a falsa Destinção Do terno de Alfred E avaliando Corretamente O seu baixo preço As roupas de Cedric Estavam amarfanhadas E muito gastas Mas eram de bom corte E excelente tecido Ali A elegância barata Falava por si só Amavelmente Creadock Passou as perguntas De rotina Alfred Pareceu interessado Até mesmo divertido É bem plausível A ideia De essa mulher Ter sido Empregada daqui Mas não Uma criada De quarto Creio que minha irmã Nunca teve tal coisa Acho que hoje em dia Ninguém mais tem Certamente existem Muitos empregados Domésticos Estrangeiros Por aí Nós mesmos Já tivemos Uma polonesa E uma alemã Muito temperamental Mas como Emma Não reconheceu A mulher Suponho que isso Não ponha fim A essa hipótese Emma É ótima Fisionomista Mas se essa mulher Veio de Londres Por falar nisso O que o faz pensar Que ela veio de Londres Inspector Ele propôs a pergunta Com naturalidade Mas seu olhar Era atento E interessado O inspetor Cradock Sorriu e sacudiu A cabeça Numa negativa Alfred lançou-lhe Um olhar pescrutador Não vai me contar Não é? Será que ela Tinha o bilhete De volta No bolso do casaco? Talvez Mr. Crackenthorpe Bem Admitindo que ela Tenha vindo de Londres Parece que o homem Com quem ela Veio se encontrar Achou que o celeiro velho Era um ótimo lugar Para um assassinatozinho Se eu fosse o senhor O inspetor Começaria a procurá-lo Já começamos Retrocou o inspetor Cradock tranquilamente E agradecendo Alfred dispensou Sabe Disse a Bacon Já vi esse camarada Em algum lugar O inspetor Bacon Deu o seu veredito É um espertinho Disse ele Tão esperto Que às vezes se machuca Segundo Creio que o senhor Não esteja muito interessado Em falar comigo Disse Brian Easley Em tom de desculpas Hesitando junto à porta Não sou exatamente Um membro da família Deixe-me ver O senhor não é Brian Easley? O marido de Mrs. Edith Crackenthorpe Que morreu há quatro anos Isso mesmo Bem, é bondade sua Querer nos ajudar Especialmente Se sabe de alguma coisa Que nos possa ser útil Sinto muito Mas não sei de nada Gostaria de saber O caso parece Grosseiramente familiar Não acha? Mas um encontro Num celeiro velho e gelado No meio do inverno Certamente Não seria do meu paladar Sem dúvida É muito curioso Concordou o inspetor Cradock É verdade que ela Era estrangeira Ouvi falar nisso Esse fato Lhe desperta Alguma lembrança Perguntou o inspetor Olhando com atenção Mas a expressão Amistosa de Brian Nada revelou Não Para falar a verdade Nada Talvez ela fosse francesa Acrescentou o inspetor Bacon Num tom sinistro O rosto de Brian Animou-se E uma expressão Interessada Surgiu em seus olhos azuis Ele confiou O bigode louro É verdade Talvez uma dançarina Dolido de Paris Sugeriu E em seguida Abanou a cabeça Se é verdade Parece-me ainda Mais improvável Que ela fosse Ao celeiro Para um encontro amoroso Vocês não têm Notícias de outros crimes Em sarcófagos Por acaso Pode ser algum maluco Pensando que é o Calígula Ou coisa parecida O inspetor Cradock Não se deu ao trabalho De refutar Essa teoria Em vez disso Perguntou Em tom casual Alguém da família Tem negócios Ou relações Com franceses Que o senhor saiba Brian respondeu Que os Crackenthorpe Eram muito pacatos Para isso Harold é um respeitável Homem casado Disse ele A mulher dele É filha de um par Do reino arruinado E tem cara de peixe Acho que Alfred Não dá muita importância A mulheres Passa o tempo todo Metendo-se em negócios Escusos Que geralmente fracassam Quanto a Cédric Suponho que tenha Uma porção De espanholas Tocando castanholas Para ele em Ibiza As mulheres Caem facilmente Por Cédric Ele não faz a barba Com frequência E parece que nunca Toma banho Mas tem qualquer coisa Que agrada as mulheres Por mais estranho que pareça Ora Não estou sendo de grande ajuda Estou Sorriu para os outros dois Talvez devam incluir Alexander Nas investigações Ele e James Stoddard West Andam por aí Atrás de pistas Aposto que encontraram Alguma coisa O inspetor Creadock retrucou Que esperava que sim Em seguida Agradeceu a Brian Isley E disse que gostaria De falar com Emma Crankthorpe Terceiro O inspetor Creadock Olhou para Emma Crankthorpe Com mais atenção Do que da última vez Em que a vira Não se esquecera Da expressão Que surpreenderam Em seu rosto Antes do almoço Uma mulher tranquila Nem obtusa Nem brilhante Uma dessas mulheres Amáveis e acolhedoras Cuja presença Os homens não costumam Questionar E que possuem O dom de transformar Uma casa num lar Dando-lhe Uma atmosfera Repousante E harmoniosa Assim era Emma Crankthorpe Pensou Mulheres como ela Eram frequentemente Subestimadas Por trás da fachada Tranquila Possuíam força De caráter E capacidade De luta Talvez Pensou Creadock A pista Para a solução Do mistério Da mulher morte Estivesse no fundo Da mente de Emma Enquanto esses pensamentos Lhe passavam pela cabeça Creadock Desfiou Várias perguntas Sem importância Creio que a senhorita Já disse praticamente Tudo o que queríamos saber Ao inspetor Bacon Disse Portanto Não vou incomodá-la Com muitas perguntas Por favor Pergunte-me o que desejar Por favor Como o Mr. Winborn Já lhe disse Chegamos à conclusão De que a morta Não era natural Desta região Isso pode ser um alívio Para a senhora O Mr. Winborn Achou que seria Mais dificulta as coisas Para nós E é menos fácil Identificá-la Mas ela não trazia Nada com ela Documentos Bolsa Creadock Abanou a cabeça Nem bolsa Nem bolsa Nem nada Dos bolsos O senhor Não tem Nenhuma ideia Do seu nome De onde ela veio Nada Ela quer saber Está muito ansiosa Para saber Quem é aquela mulher Pensou Creadock Será que teve Essa curiosidade Desde o início Duvido Bacon não teve Essa impressão E ele é um homem sagaz Não sabemos nada Sobre ela Respondeu E por isso Esperávamos Que a senhora Pudesse nos ajudar Tem certeza De que não pode Mesmo que não a tenha Reconhecido Não tem ideia De quem ela possa ser Talvez Fosse apenas imaginação Mas pareceu-lhe Que ela hesitara Antes de responder Não tenho a mínima ideia A atitude Do inspetor Creadock Alterou-se Imperceptivelmente Talvez apenas Um leve endurecimento Da voz Denunciasse a alteração Por que concluiu Que a mulher Era francesa Quando Mr. Winborn Lhe disse Que ela era estrangeira Mas Emma não se desconcertou E alteou De leve as sobrancelhas Eu fiz isso É, creio que sim Realmente não sei a razão Geralmente penso Num estrangeiro Como sendo francês Até descobrir A sua nacionalidade A maior parte Dos estrangeiros Que vem a esse país São franceses, não? Bem Eu não diria isso Miss Creadock Não atualmente Atraímos Gente de muitas Nacionalidades Italianos Alemães Austríacos Escandinavos É Suponho que tem a razão A senhorita não teve Nenhum motivo especial Para achar Que a morta fosse francesa Ela não se apressou Em negar Refletiu um instante E depois sacudiu A cabeça quase com pesar Não Disse ela Acho que não Fitou placidamente Sem tentar se esquivar Creadock Olhou para o inspetor Bacon Este se adiantou E mostrou A Emma Um pequeno estojo Colorido De pó de arroz Reconhece isso? Miss Crackenthorpe Ela pegou o objeto E examinou Não Meu não é Não tem ideia Da pessoa A quem ele possa pertencer? Não Então acho que não devemos Mais aborrecê-la Por enquanto Obrigada Ela despediu-se Com um leve sorriso Levantou-se E deixou a sala Novamente Creadock pensou Que talvez fosse Apenas imaginação sua Mas parecera-lhe Que ela saíra depressa Como que aliviada Acha que ela sabe Alguma coisa? Perguntou Bacon Nesse estágio Tendemos a achar Que todos sabem Um pouco mais Do que estão dispostos A revelar Retrucou Creadock Descontente E geralmente sabem mesmo Replicou Bacon Apoiado em sua profunda Experiência Só que quase Sempre é algo Que nada tem a ver Com o caso em pauta Em geral É algum pecadilho familiar Ou alguma falta trivial Que as pessoas temem Possa vir a público Sim, eu sei Pelo menos O inspetor Creadock Entretanto Não teve tempo De completar O que ia dizer Pois a porta abriu-se Com violência E o velho Crackenthorpe Entrou bastante indignado Mas o que está acontecendo Aqui, Berrou Isto é uma desconsideração Então a Scotland Yard Não tem nem a cortesia De se dirigir primeiro Ao chefe da família Quem é o dono Dessa casa Eu gostaria de saber Vamos, respondam Quem é o dono aqui O senhor Naturalmente Mr. Crackenthorpe Disse Creadock Erguendo-se para Apaziguá-lo Mas como o senhor Já contou tudo O que sabia O inspetor Bacon E como sua saúde Não é muito satisfatória Não queríamos perturbá-lo O doutor Kimper Disse que Já sei Ele disse que Não sou muito forte Conversa O doutor Kimper É um exagerado Ele é um bom médico E compreende o meu caso Mas me trata como se eu fosse um frágil bibelô E é mesmo perturbado em relação à comida No último Natal tive uma indisposição E ele bombardeou-me com perguntas O que é que eu comi? Quem preparou? Quem serviu? Uma lenga-lenga sem fim Ora, embora a minha saúde não seja das melhores Estou suficientemente bom para ajudá-lo no que estiver ao meu alcance Um assassinato em minha própria casa? No meu próprio celeiro? Pelo menos? E olhe que é uma construção muito interessante Da época elizabetana O arquiteto daqui não concorda Mas ele não sabe o que fala Aquele celeiro data no mínimo de 1580 Mas não é isso que importa agora, não é? O que o senhor quer saber? Qual é a sua teoria no momento? Ainda é muito cedo para teorias, Mr. Krakenthorpe Ainda estamos tentando descobrir quem era morta Ela era estrangeira, não? Achamos que sim Uma gente inimiga? Pouco provável Muito pouco provável, eu diria O senhor diria Hoje em dia eles estão em toda parte infiltrando-se Não entendo por que o Ministério dos Negócios Interiores Não põe um fim nisso Pois eu aposto que ela estava tentando se apoderar De segredos industriais Em Blackhampton? Temos fábricas em toda parte Há uma bem nos fundos da propriedade Cradock endereçou um olhar inquisidor Ao inspetor Bacon que informou Caixas de metal Como é que pode saber o que eles estão realmente fabricando? Não se pode acreditar em tudo o que esses camaradas dizem Mas está certo Se ela não era uma espiã Então quem era? O senhor acha que ela tinha qualquer coisa com algum dos meus preciosos rebentos? Só se fosse com Alfred Harold é muito cuidadoso E Cedric não se rebaixa a morar nesse país Só se ela era algum rabo de saia de Alfred E algum amante ciumento a seguiu até aqui Achando que ela ia se encontrar com Alfred E deu cabo dela O que acha da ideia? O inspetor Cradock retrucou diplomaticamente Que sem dúvida era uma boa teoria Porém, Mr. Alfred Alfred não reconhecerá a morta, ressaltou Ora, ele tem medo, está na cara Alfred sempre foi um covarde E lembre-se, é um mentiroso Sempre foi Mente até sem sentir Nenhum dos meus filhos presta São um bando de urubus esperando que eu morra É só isso que eles fazem na vida Disse o velho com uma risadinha Mas eles é que esperem Não vou morrer só para satisfazê-los Bem, se é tudo o que posso fazer pelos senhores Estou um pouco cansado Preciso repousar E saiu a lação dos pés Um rabo de saia de Alfred Repetiu o inspetor Beigo Na minha opinião, isso é pura invenção do velho Pessoalmente, acrescentou depois de uma leve excitação Acho que Alfred está limpo Talvez tenha outras culpas no cartório Mas não é o nosso assassino Se quer saber, já pensei naquele piloto Brian Islay? Sim, já conheci alguns do seu tipo Eles se sentem desorientados neste mundo atual Conheceram a morte e o perigo muito cedo E agora acham tudo monótono Monótono e insatisfatório De certa forma, somos seus devedores Mas não sei como saudaremos essa dívida E aí estão eles Com um belo passado e sem futuro E são do tipo que não temem arriscar O homem comum prefere as jogadas seguras Por instinto Mais por prudência do que por princípios morais Mas esses caras não têm medo As jogadas seguras não os atraem Se Islay estivesse metido com uma mulher E quisesse se livrar dela Bacon calou-se Ergueu as mãos para o alto e concluiu Mas por que ele ia querer matá-la? E por que iria escondê-la logo no sarcófago do sogro? Não, se quer saber a minha opinião Nenhum deles teve qualquer coisa a ver com o crime Se tivessem, não fariam a bobagem De deixar o cadáver praticamente em sua própria porta Craddock concordou em que parecia um pouco verossímil Quer mais alguma coisa aqui? A resposta foi negativa Bacon sugeriu que os dois fossem tomar uma xícara de chá Na delegacia Mas o inspetor Craddock diz que Pretendia visitar uma velha conhecida Pasta 10 Capítulo 10 Sentada muito impertigada em meio a uma coleção de crianças e cachorrinhos de porcelana Miss Marple sorriu com aprovação para Dermot Craddock Estou muito satisfeita por terem-no designado para este caso Disse Torci muito para isso Quando recebi sua carta Disse Craddock Levei imediatamente ao subcomissário Acontece que ele acabara de receber o pedido de auxílio da polícia de Brankhampton Achavam que o crime não era assunto local O subcomissário ficou muito interessado no que lhe contei sobre a senhora Parece que ele já ouvira meu tio mencionar o seu nome O querido Sir Henry Murmurou carinhosamente Miss Marple Tive de contar com detalhes o caso de Little Paddock Quer saber o que o subcomissário disse depois? Quero sim, se não for em descrição Ele disse Bem, isso parecia ser apenas uma história completamente fantástica Inventada por duas velhas senhoras Mas como, contra todas as probabilidades, elas provaram ter razão E como você já conheceu uma delas Vou designá-lo para este caso E aqui estou eu E agora, querida Miss Marple Qual deve ser o meu próximo passo? Essa não é uma visita oficial Como deve estar percebendo Vim desacompanhado Achei que podíamos ter uma conversinha confidencial Miss Marple sorriu para ele Estou certa que quem o conhece profissionalmente Não é capaz de adivinhar que você possa ser tão humano, tão atraente Ora, não precisa corar Agora diga-me exatamente o que sabe sobre o caso Acho que já sei de tudo O depoimento de sua amiga, Miss MacGillop Para a polícia de St. Mary Med A confirmação de suas declarações pelo chefe da estação de Brackhampton O pessoal da ferrovia e da polícia fez as investigações cabíveis no caso Mas não há dúvida de que a senhorita passou a perna em todos eles por algum fenomenal método de adivinhação Não foi adivinhação, disse Miss Marple E eu levava uma grande vantagem sobre eles Eu conhecia Elspeth MacGillop Não havia nada que confirmasse a sua história E como nenhuma mulher fora dada como desaparecida Era natural que julgassem que tudo não passasse de imaginação É comum as pessoas imaginarem coisas Mas este não é o caso de Elspeth MacGillop Não é o caso de Elspeth MacGillop Repetiu o inspetor Sabe, estou ansioso para conhecê-la Por falar nisso, estamos tomando providências para que ela possa prestar depoimento lá mesmo no ceilão Meu processo de raciocínio não foi muito original, disse Miss Marple Aprendi o lendo Mark Twain Naquela história do menino que procurava um cavalo Ele imaginou onde iria se fosse um cavalo Foi até lá e encontrou o animal A senhorita imaginou o que faria se fosse um assassino frio e cruel? Perguntou o Credoc Olhando pensativo para a frágil e rosada velhinha Realmente, essa sua mente é Um verdadeiro sorvedouro Costumava dizer meu sobrinho Raymond Mas eu retrucava que as pias também o são E não deixam de ser muito úteis e higiênicas Será que a senhorita poderia ir um pouco mais longe Colocar-se na pele do assassino e dizer-me onde ele está? Miss Marple suspirou Gostaria, mas não tenho a mínima ideia Entretanto, ele deve ser alguém que já morou em Rutherford Hall Ou que conhece bem a propriedade Estou de acordo Mas isso abre um campo muito amplo Uma longa série de aristas que já trabalharam lá A associação feminina, os guardas, antiaéreos Toda essa gente conhece o celeiro velho O sarcófago e o local onde era guardada a chave A propriedade é bem conhecida na região Qualquer pessoa das redondezas poderia escolhê-la Para seus propósitos sinistros É verdade Cumprindo as suas dificuldades Porém, nunca chegaremos a lugar nenhum Se não identificarmos o cadáver Desse credoc E crê que isso também será difícil? Ora, acabaremos por chegar lá Estamos averiguando as notificações De desaparecimento de mulheres Do mesmo aspecto e idade da morta Mas nenhuma parece ajustar-se A todas as suas características O médico legista acredita Que ela tinha uns 35 anos Era saudável Provavelmente casada E concebera pelo menos um filho O casaco de pele é barato E foi comprado em Londres Nos últimos três meses Foram vendidas centenas de casacos semelhantes Uns 60% dos quais Há mulheres louras Nenhuma vendedora foi capaz de reconhecer A fotografia da morta Nem há probabilidades disso Se a compra foi feita pouco antes do Natal As roupas dela eram estrangeiras Compradas na maioria em Paris Não há marcas inglesas de lavanderia Comunicamos-nos com Paris E eles estão investigando por lá Mais cedo ou mais tarde Alguém dará parte de alguma hóspede Ou parente desaparecida É questão de tempo O estojo de pó de arroz Não ajudou em nada Infelizmente não É de um tipo que se vende A centenas na Rue de Rivoli Bem barato Por falar nisso A senhorita deveria tê-lo entregue Logo à polícia Ou melhor Miss Lucy A Alice Barrow Devia tê-lo feito Miss Marple abanou a cabeça Numa negativa Na ocasião não havia provas De que um crime fora cometido Redarguiu a velhinha Só porque uma jovem Praticando o seu golfe Encontra um estojo De pó de arroz Sem qualquer valor especial No meio da grama Ela não vai sair correndo Para o posto policial Mais próximo Não é verdade? Marple fez uma pausa E acrescentou com firmeza Achei muito mais sensato Encontrar o cadáver primeiro O inspetor Craddock Sorriu delicado A senhorita não tinha dúvidas De que ele seria encontrado Não é? Nenhuma Lucy A Alice Barrow É uma pessoa Extremamente eficiente E inteligente E como? Aquela tremenda eficiência Me apavora Nenhum homem Ousará casar-se com ela Está aí Eu não diria isso Mas teria de ser Um tipo especial de homem Sem dúvida Disse Miss Marple Pensativa Como é que ela vai indo Lá em Rutherford Hall? Pelo que pude observar Eles dependem Totalmente dela Comem suas mãos Literalmente Por falar nisso Eles nada sabem De sua ligação com ela Estamos mantendo isso em segredo Ela não tem mais Nenhum elo comigo Já fez o que lhe pedi Para fazer Então ela pode Demitir-se do emprego Se desejar Certamente Mas ficou Porque Ela ainda não me deu razões Mas é uma mulher Muito inteligente Suspeito que esteja Interessada No problema Ou na família Talvez seja difícil Separar as duas coisas Retrucou Miss Marple Craddock Dirigiu-lhe Um olhar penetrante A senhorita está Escondendo alguma coisa Oh não Deus meu não Pois eu acho que está Miss Marple Sacutiu a cabeça Numa negativa Dermot Craddock Suspiram Então a única coisa Que posso fazer É prosseguir nas investigações A vida de um policial É mesmo maçante Você chegará a uma solução Tenho certeza Tem algum palpite Mas alguma de suas inspirações Estava pensando Numa companhia teatral Respondeu de forma Um tanto vaga Miss Marple Viagens contínuas De suas credenciais Brackhampton Brackhampton Nunca ouvi falar nela Mas como será que o corpo Foi parar lá O jovem não deu resposta Jane Marple encontrou Suponho Ela é mestra nessas coisas O cadáver foi encontrado Por Miss Lucy Alice Barrow Informou o rapaz Depois de consultar Suas anotações Nunca ouvi falar nela também Desses Mrs. McGillicud E ainda acho Que Jenny Marple Teve alguma coisa A ver com isso De qualquer forma Mrs. McGillicud A senhora não tem dúvida Em identificar a pessoa Dessa fotografia Como a mulher Que viu no trem A que foi estrangulada Por um homem Não, nenhuma Pode descobrir esse homem Ele era alto Disse Mrs. McGillicud Sim E morena Sim E é só o que posso dizer Disse ela Ele estava de costas Para mim Não viu seu rosto Poderia reconhecê-lo Se tornasse a ver Claro que não Ele estava de costas Não lhe viu o rosto Tem alguma ideia Da idade desse homem Mrs. McGillicud Refletiu Não, não tenho Quero dizer Não sei Estou quase certa De que ele não era muito jovem Pelo jeito dos seus ombros Decididos Compreende Jovem Fez um gesto de assentimento Acho que devia ter Mais de trinta anos É só o que posso dizer Eu não estava realmente Olhando para ele Sabe Fiquei olhando para ela Para as mãos Em torno do seu pescoço Para o seu rosto Já roxo Sabe Algumas vezes ainda sonho com isso Deve ter sido uma experiência Angustiante Retrocou o jovem Com compreensão E acrescentou Fechando o caderno de notas Quando é que a senhora Pretende voltar à Inglaterra Só daqui umas três semanas Minha presença já não é necessária Ele tranquilizou-a rapidamente Oh não Não há nada que a senhora Possa fazer no momento Naturalmente se prendermos alguém Ele deixou a frase no ar O correio da tarde Trouxe uma carta de Miss Marple Para sua amiga A caligrafia era pontiaguda Obscura e muito sublinhada Miss Marple Fizeram um relatório completo Que a amiga devorou Palavra por palavra Com grande satisfação Ela e Jane Tinham mostrado a eles Pasta onze Capítulo onze Simplesmente não consigo Entendê-la Disse Cedric Crackenthorpe Ele deixou-se escorregar Do muro abaixo Do chiqueiro Onde estivera sentado E fitou Lucy Eyeless Barrel O que que não consegue entender O que você está fazendo Estou ganhando a minha vida Como faxineira Disse ele Em tom depreciativo Você está muito atrasado Retrocou Lucy Faxineira coisa nenhuma Sou uma ajudante doméstica Uma faz tudo profissional A resposta a uma prece Principalmente o último item Você não pode gostar De fazer tudo isso Que tem de fazer Cozinhar e fazer camas Passar o aspirador E meter a mão Em água gordurosa Lucy riu Talvez alguns detalhes Não me agradem muito Mas cozinhar satisfaz Meus instintos criativos E adoro pôr em ordem Uma boa bagunça Pois eu vivo em meio A uma bagunça permanente Disse Cedric E acrescentou Com um ar de desafio E gosto disso Pelo ser jeitão Creio que gosta mesmo No meu chalé em Ibiza Tudo é simples e funcional Tenho três pratos Duas xícaras Uma cama Uma mesa E duas cadeiras Em toda parte há pó Manchas de tinta E fragmentos de pedra Também sou escultor E ninguém tem permissão Para mexer em nada Não quero mulheres por lá Hipótese alguma? Por que pergunta? Eu suponho que um hóspede Com o seu temperamento artístico Diveria ter alguma espécie De vida amorosa Minha vida amorosa Como você diz É assunto particular Retrocou Cedric Com dignidade O que não tolero É a presença de mulheres Autoritárias Com mania de limpeza Eu bem que gostaria De dar uma boa arrumação Nesse seu chalé Disse Lucy Seria um desafio Pois você não terá Esse gostinho Uma pena Alguns tijolos Caíram do muro Cedric virou a cabeça E olhou para dentro Do chiqueiro Invadido pelas Urtigas Eu costumava Vir aqui Ver a velha Madge Disse ele Lembro-me bem dela Era uma porca Com um temperamento Muito pacífico E mãe extremosa Na última ninhada Teve 17 leitões Costumávamos coçar As costas dela Com uma vara Ela adorava Por que deixaram Isso ficar nesse estado? Não pode ter sido Apenas por causa da guerra Supõe que gostaria De dar um jeito Nisso tudo, não? Você é um bocado Intrometida, hein? Agora estou vendo Por que descobriu Aquele cadáver Não pode deixar Em paz Nenhum pobre sarcófago romano Cedric fez uma pausa E acrescentou Não, não foi apenas a guerra A causa desse abandono É meu pai E por falar nisso O que acha dele? Não tive muito tempo Para formar uma opinião Não fuja da questão Ele é mesquinho E creio que meio maluco também Detesta-nos A todos Com exceção de Emma Talvez Provavelmente por causa Do testamento de meu avô Lucy olhou com curiosidade Meu avô foi quem Juntou toda a grana Com os crocantes Os petiscos E os tostados Crackenthorpe Uma série de glodices Para a hora do chá Sendo um homem de visão Iniciou muito cedo Uma linha de pãezinhos De queijo E canapés De forma Que agora ainda Faturamos fornecendo Buffês Mas a sensibilidade De meu pai Estava acima De coisas tão materiais E ele decidiu Dedicar-se à arte E passar o tempo Viajando pela Itália Grécia E Balcãs Meu avô Ficou furioso Concluiu que papai Não tinha jeito Para negócios Nem gosto artístico E tinha razão Nos dois pontos E deixou o dinheiro Para os netos Meu pai Teria direito aos rendimentos Enquanto vivesse Mas não poderia tocar No capital Sabe o que ele fez? Parou de gastar dinheiro Veio morar aqui E começou a economizar Creio que a essa altura Ele já acumulou Uma fortuna tão grande Quanto a que meu avô deixou Enquanto isso Nós todos Harold Eu, Alfred e Emma Nunca vimos Nenhum centavo Do dinheiro de vovô Sou um pintor Completamente falido Harold O único que herdou O dom de fazer dinheiro Tem hoje uma bela posição Embora eu tenha ouvido Rumores de que está Em dificuldades Quanto a Alfred Bem, Alfred é conhecido Na intimidade como O raio Por quê? Você é curiosa, hein? Bem, Alfred É o vilha negra da família Nunca chegou a ser preso Mas escapou por pouco Esteve no ministério De abastecimento Durante a guerra E teve de demitir-se Abruptamente Em circunstâncias suspeitas Depois meteu-se Numa encrenca Com a venda de ovos E enlatados Nada em grande escala Apenas umas Transaçõezinhas suspeitas Não acha imprudente Falar disso a estranhos? Por quê? Por acaso Você espiando a polícia? Quem sabe? Acho que não é, não Você já estava aqui Dando duro Antes que a polícia Se interessasse por nós Eu diria Ele deixou a frase no ar Ao ver Emma aparecer No portão da horta Olá, Emma Você está com uma cara Muito preocupada Estou mesmo Quero falar com você, Cedric Preciso entrar agora Disse Lucy diplomaticamente Não vá Retrucou Cedric O assassinato transformou-a Praticamente em um membro da família Tem muito o que fazer Disse Lucy Vim apenas buscar um pouco de salsa Retirou-se Os olhos de Cedric Seguiram-na Através da horta Ela é uma mulher atraente Diz Quem é ela realmente? Ó, ela é bem conhecida Em seu meio profissional Disse Emma Especializou-se nesse tipo de trabalho Mas não vamos falar de Lucy Alice Barrow Cedric Estou terrivelmente preocupada Parece que a polícia acha Que a morte era estrangeira Provavelmente francesa Cedric Não acha que ela poderia ser Martini? Por alguns instantes Cedric olhou-a Como se não tivesse compreendido Martini? Mas quem diabos é? Ó, você se refere a Martini? Sim Você acha que? Mas por que diabos Ela havia de ser Martini? Pense bem Aquele telegrama dela Foi muito estranho Chegou mais ou menos Na mesma época Não acha que Talvez ela tenha vindo até aqui E tolice O que Martini iria fazer Naquele celeiro velho? Parece-me totalmente improvável Não acha que eu deveria Falar com o inspetor Bacon Ou com outro? Falar o que? Bem, sobre Martini Sobre a carta Ora, não comece a complicar As coisas, irmã Não vejo necessidade De revelar coisas irrelevantes Que nada tenha a ver com o caso Aquela carta de tal Martini Nunca me convenceu Por falar nisso Pois me pareceu sincera Você sempre foi muito ingênua, mana Aconselho a ficar quietinha Com a boca bem fechada Deixa a polícia O trabalho de identificar O seu precioso cadáver Aposto que Haroldo Seria da mesma opinião Ah, eu sei disso E Alfredo também Mas estou preocupada, Cedric Estou muito preocupada Não sei o que devo fazer Faça nada Aconselhou Cedric Prontamente Fique de boca fechada, Emma Evite as confusões Este sempre foi o meu lema Emma Crackenthorpe Suspirou E voltou intranquila Para casa Ao chegar à Lameda Viu o doutor Quimper Dirigindo-se Para o seu velho Austin Quando a viu Ele parou E seguiu em sua direção Bem, Emma Disse Seu pai Está em boa forma O crime fez-lhe bem Deu-lhe interesse pela vida Vou recomendá-la A meus outros pacientes Emma deu um sorriso mecânico Como de hábito O doutor Quimper Notou-lhe a reação Algum problema? Perguntou Emerguei os olhos Para o médico Acostumara-se A contar com a sua simpatia e gentileza Ele Tornara-se Um amigo Em quem podia confiar Não apenas Um médico Sua rudeza intencional Não a iludia Percebi a bondade oculta Por trás dessa fachada Sim, estou preocupada Admitiu Gostaria de me contar O que está havendo? Se não quiser Não diga nada Gostaria sim Você já conheceu Parte do problema A questão é que não sei O que devo fazer O seu bom senso Geralmente é inatacável Mas o que há? Lembra-se de quando Lhe falei sobre meu irmão Que morreu na guerra? Talvez já tenha se esquecido Refere-se ao fato De ele ter se casado Ou ter querido se casar Com uma francesa É isso? Sim Logo depois que recebi Aquela carta Ele foi morto Nunca mais tivemos Notícias dessa moça Tudo que sabíamos A seu respeito Na verdade Era o nome de batismo Sempre esperamos Que ela escrevesse Ou aparecesse Mas isso nunca aconteceu Não soubemos de mais nada Até um mês atrás Pouco antes do Natal Eu me lembro Vocês receberam cartão Não foi? Isso foi Isso mesmo Na carta Ela dizia Que estava na Inglaterra E gostaria de nos ver Estava tudo combinado Mas na última hora Ela mandou um telegrama Dizendo que fora chamada A França Inesperadamente E daí? A polícia acha Que a mulher assassinada Era francesa Eles acham, é? A mim Pareceu mais uma inglesa Mas isso é difícil de dizer Então o que está preocupando? É a ideia de que essa mulher Possa ser a esposa De seu irmão? É Acho muito pouco provável Disse o doutor Quimper E acrescentou Mas mesmo assim Compreendo Como se sente Eu estava me perguntando Se o meu dever Não seria contar Tudo isso à polícia Cedra que os outros Não julgam necessário O que acha? Hum? Fez o doutor Quimper Os lábios apertados Durante alguns instantes Ele ficou em silêncio Refletindo E então quase contra a vontade Disse Seria bem mais simples Não dizer nada Compreendo a reação De seus irmãos Mesmo assim Sim? Quimper fitou-a Com um brilho de afeição No olhar Eu iria em frente E contaria tudo Disse ele Você vai continuar preocupada Se não o fizer Conheço-a bem Um leve rubor Coloriu as faces de Emma Talvez seja bobagem minha Faça o que está com vontade De fazer, minha querida E mande o resto da família Para o inferno Ficarei ao seu lado Em qualquer situação Pasta 12 Capítulo 12 Ei moça Você aí moça Vem cá Lucy virou a cabeça E surpresa Deu de trás de uma porta O velho Crackenthorpe Lhe acenava vigorosamente Quer falar comigo Mr. Crackenthorpe Não fale tanto Vem até aqui Lucy obedeceu Ao seu gesto imperativo O velho segurou-a pelo braço Puxou-a para dentro do quarto E fechou a porta Quero lhe mostrar uma coisa Disse Lucy Olhou em torno Estavam em um pequeno Compartimento mobiliado Com um gabinete de leitura E que evidentemente Há muito tempo Não era utilizado Pilhas de papéis Poirentos Enchiam a mesa E teias de aranha Decoravam o teto O ar cheirava Mofo e umidade O senhor quer que eu faça Uma limpeza aqui? Perguntou ela Não, nada disso Conservo este quarto Fechado à chave Emma gostaria de meter O bedelho aqui Mas não deixo Este quarto é meu Está vendo essas pedras? São exemplares geológicos Lucy examinou A coleção de uns doze Ou quatorze fragmentos De rocha Alguns polidos E outros não Lindos? Ela comentou amavelmente Muito interessantes Você tem razão Eles são mesmo interessantes Você é uma moça inteligente Eu não as mostro A qualquer um não Olhe, vou lhe mostrar Outras coisas Muita bondade sua Mas realmente Preciso continuar O meu serviço Com seis pessoas em casa Eles estão querendo Me deixar na miséria Comendo do jeito que comem É só o que fazem Quando vêm aqui Comer E não se oferecem Para pagar as despesas De modo algum São sanguessugas Estão esperando que eu morra Pois bem Não vou morrer tão cedo Não para satisfazê-los Sou muito mais forte Do que pensam Até mesmo do que Emma pensa Estou certa de que é E nem sou tão velha Assim também Emma pensa que sou um velho Trata com se eu fosse um ancião Mas você não me acha velho Acha? Claro que não Disse Lucy Moça de juízo Veja só isso Ele indicou Um desenho Grande e desbotado Pendurado na parede Lucy viu que era Uma árvore genealógica Com algumas anotações Tão minúsculas Que seria preciso O uso de uma lente Para decifrá-las Os nomes dos ancestrais Remotos Entretanto Estavam escritos Em graúdas E orgulhosas maiúsculas Encimados por coroas Descendo de reis Disse Mr. Krakenthorp Essa é a árvore genealógica Da família De minha mãe Meu pai era um simples Prebeu Um homenzinho vulgar Não gostava de mim Sempre fui superior a ele Puxei o lado de mamãe Tenho uma sensibilidade natural Para a arte E para a escultura clássica O velho não entendia isso Não me lembro de minha mãe Ela morreu quando eu tinha dois anos Era a última de sua família Eles estavam arruinados E ela casou-se com meu pai Mas veja isso Eduardo O confessor Ethel Red O despreparado O grupo todo Isso foi antes de os normandos chegarem Antes dos normandos Note bem É alguma coisa, não é? Sem dúvida Agora vou lhe mostrar uma outra coisa Ele guiou-a Até um móvel imenso De carvalho escuro Lucy estava desagradavelmente Consciente da força Com que os dedos dele Agarravam o seu braço Certamente naquela manhã Nada nele sugeria debilidade Está vendo isso? Era de Luchenton A propriedade da família De mamãe É Elisabetano São preciso quatro homens Para tirá-lo do lugar Você não sabe O que eu guardo ali dentro Sabe? Quer que lhe mostre? Por favor Respondeu cortesmente Lucy Você é curiosa, não? Todas as mulheres o são Ele tirou do bolso uma chave E abriu uma porta embaixo Do interior do móvel Tirou uma caixa de metal De aspecto surpreendentemente novo E abriu-a com uma outra chave Dê uma olhada, minha querida Sabe o que é isso? Ele Apanhou um pequeno cilindro Envolto em papel E desfez o invólucro De um dos ladrões Várias moedas de ouro Rolaram-lhe na mão Olhas, minha cara Olhas, toquias, segúrias Sabe o que são? Aposto que não sabe É jovem demais para isso Pois é ouro São soberanos de ouro Era isso que usávamos antes Que esses imundos pedaços de papel Se tornassem comuns Vale muito mais do que esse dinheiro de hoje Juntei-os há muito tempo Tenho outras coisas nessa caixa também Um bocado de coisas valiosas Preparei-me para o futuro Emma não sabe Ninguém sabe Esse é o nosso segredo Moça Sabe por que estou lhe contando tudo isso? Não Porque não quero que pense Que sou um velho exaurido e doente Tenho muita vida ainda nessa carcaça Minha esposa morreu há muito tempo Vivia reclamando de tudo Não gostou dos nomes Que dei a nossos filhos Bons nomes, saxões Não se interessava Nem por sua árvore genealógica Nunca lhe dei atenção Ela era uma criatura fraca Cedia sempre Já você é uma potranca vigorosa Uma bela potranca, na verdade Deixe-me dar-lhe um conselho Não Desperdice a sua vida comum Com um homem jovem São todos uns tolos Você deve cuidar do seu futuro Espere Seus dedos pressionaram o braço de Lucy E ele chegou à boca Para mais perto do ouvido dela Espere Não direi nada por enquanto Aqueles tolos pensam que eu vou morrer logo Mas não vou, não Não me surpreenderia se sobrevivesse a todos eles E então? Veremos Ah, sim, veremos Harold não tem filhos Cedric e Alfred não se casaram Emma? Emma não se casará mais agora Ela tem uma queda por Quimper Mas Quimper nunca pensará em casar-se com ela Resta Alexander, sem dúvida Sim Resta Alexander Mas sabe Eu gosto de Alexander Sim, é uma pena Gosto de Alexander Ele calou-se um momento Franziu a testa e então disse Bem, moça O que acha disso? O que acha disso, hein? Miss Alice Barrow A voz de Emma soou muito fraca Através da porta fechada do gabinete Agradecida, Lucy agarrou a oportunidade Miss Crackenthorpe está me chamando Preciso ir Muito obrigada por ter me mostrado tudo isso Não se esqueça É o nosso segredo Não esquecerei Disse Lucy, saindo apressada Sem saber ao certo Se acabara de receber Uma proposta de casamento Segundo Dermot Gradock estava sentado diante da escrivaninha em sua sala de New Scotland Yard Inclinara o tronco para o lado numa posição confortável e falava ao telefone que segurava com o cotovelo apoiado na mesa Conversava em francês, língua que dominava com certa fluência É apenas uma ideia, compreenda Disse Mas é uma boa ideia Retrocou a voz na outra extremidade do fio Na prefeitura de Paris As investigações já foram iniciadas E meu auxiliar informou-me de que está seguindo algumas pistas promissoras A menos que tenha um amante ou alguma vida familiar Essas mulheres desaparecem facilmente de circulação E ninguém se incomoda com elas Às vezes saem em turnê ou estão com algum novo amiguinho E ninguém tem nada a ver com isso É uma pena que a fotografia que nos enviou seja tão difícil de identificar Um estrangulamento não melhora a aparência de ninguém, não é verdade? Mas isso não tem remédio Agora vou verificar os últimos relatórios de meus subordinados sobre o assunto Talvez tragam alguma novidade Ou revoar, mon cher Enquanto Gradock se despedia também cortesmente Alguém colocou um bilhete sobre a sua mesa Ele leu Miss Emma Crackenthorpe Deseja falar com o inspetor detetive Gradock Sobre o caso de Rutherford Hall O inspetor desligou o telefone e virou-se para o policial Faça entrar, Miss Crackenthorpe Enquanto esperava, ele recostou-se em sua cadeira Eu não me enganava, pensou Ela sabia de alguma coisa Talvez não muito importante, mas sabia E decidiram lhe contar Quando ela entrou, ele levantou-se, apertou-lhe a mão Fez-la sentar-se e ofereceu-lhe um cigarro que ela recusou Fez-se um pequeno silêncio Ela estava tentando encontrar as palavras apropriadas Para dizer o que a trouxera ali Ele inclinou-se para ela Venha me dizer alguma coisa, não foi? Posso ajudá-la? A senhorita tem andado preocupada, não é? Talvez seja alguma coisinha que acha que Quase, certamente, nada tem a ver com o nosso caso Mas que não pode ser ignorada Algo que se relaciona com a identidade da morta Acha que talvez saiba quem ela era? Não, não é bem isso Na realidade, acho que é muito improvável Mas, mas sempre existe uma possibilidade E isso está preocupando É melhor me contar tudo Talvez eu possa tranquilizá-la Ela ainda hesitou alguns momentos antes de falar Mas, afinal, disse O senhor conhece três dos meus irmãos Mas eu tive um outro, Edmundo Que morreu na guerra, pouco antes de morrer Ele me escreveu uma carta da França Ela abriu a bolsa, tirou uma velha carta amarelada e leu Espero que isso não seja um choque para você, Emma Vou me casar com uma moça francesa Tudo aconteceu muito depressa Mas sei que gostará de Martini E tomará conta dela se algo me acontecer Contarei todos os detalhes na próxima carta Quando já serei um homem casado Dê a notícia ao velho com jeitinho, certo? Provavelmente ele ficará furioso O hospedor, Kradok, estendeu a mão Emma hesitou, mas entregou-lhe o papel e continuou falando Dois dias depois dessa carta Recebemos um telegrama dizendo Que Edmundo estava desaparecido e provavelmente morrer em ação Mais tarde, recebemos uma confirmação Isso foi pouco antes de Dunkerque Numa época caótica Nos registros do exército não consta o seu casamento Mas, como já disse, a época era de caos Nunca tivemos nenhuma notícia da moça Depois da guerra, tentei fazer algumas investigações Mas dela eu sabia apenas o nome de batismo Aquela parte da França foi ocupada pelos alemães E era quase impossível descobrir alguma coisa Sem saber o sobrenome da moça Ou detalhes de sua vida Por fim, concluí que o casamento não chegara a se realizar E que provavelmente a moça se casara com outro homem Antes que a guerra terminasse ou que talvez tivesse morrido O inspetor Kradok assentiu e Emma continuou Imagine a minha surpresa quando há cerca de um mês Recebi uma carta assinada por Martina Crackenthorpe Trouxe-a também? Emma tirou a carta da bolsa e entregou-a ao inspetor Kradok Leu-a com interesse Fora escrita numa caligrafia inclinada de uma pessoa culta Cara senhorita Espero que esta carta não lhe cause um choque Não sei se o seu irmão Edmund chegou a lhe comunicar o nosso casamento Ele me disse que iria escrever Mas foi morto poucos dias depois da cerimônia Quando os alemães ocuparam nossa aldeia Quando a guerra terminou Resolvi não procurá-la Nem lhe escrever Embora Edmund tenha me aconselhado o contrário Mas naquela altura Eu havia reformulado a minha vida Isso não era necessário Agora entretanto as coisas mudaram Estou lhe escrevendo esta carta Para o bem do meu filho Ele também é filho do seu irmão E não posso mais dar-lhe as vantagens e a educação que deveria ter Pretendo ir à Inglaterra no início da próxima semana Gostaria de saber se posso procurá-la Escreva para Elvers Crescent 126, caixa 10 Novamente faço votos que esta carta não lhe tenha causado um choque Com respeito e afeição Martine Crackendorp Credoc permaneceu em silêncio alguns instantes E releu cuidadosamente a carta antes de devolvê-la O que fez quando recebeu esta carta a Miss Crackendorp? Na ocasião, Brian Easley, meu cunhado, estava lá em casa e falei-lhe sobre o assunto Também telefonei para meu irmão Harold e consultei-o Ele mostrou-se cético e aconselhou-me muita cautela Deveríamos, disse ele, investigar cuidadosamente as credenciais dessa mulher Emma fez uma pausa e prosseguiu Seu conselho era muito sensato e concordei com ele Mas se essa mulher, essa tal Martine, fosse a mesma mulher a quem Edmund se referira em sua última carta Achei que devia recebê-la bem Escrevi para o endereço que enviaram na carta Convidando-a para vir conhecermos em Rutherford Hall Alguns dias depois, recebi um telegrama de Londres Lamento muito, forçada a voltar inesperadamente França Martine Não tive mais nenhuma notícia dela Quando aconteceu tudo isso? Foi pouco antes do Natal Lembro-me porque pretendia convidá-la para passar o Natal conosco Mas meu pai não quis nem ouvir falar nisso E assim sugeri que ela viesse no fim de semana seguinte Quando a família ainda estaria reunida Creio que o telegrama avisando que ela iria voltar para a França Chegou alguns dias antes do Natal E a senhorita acredita que a mulher encontrada no sarcófago possa ser essa Martine? Não, claro que não Mas quando o senhor disse que provavelmente ela era estrangeira Eu não pude me impedir de pensar que talvez... A frase ficou incompleta Kradok tentou tranquilizar A senhorita fez muito bem em me contar tudo isso Vamos investigar o assunto Acredito que é quase certo que a mulher que lhe escreveu Voltou realmente para a França E está viva e gozando de boa saúde Por outro lado, existe uma certa coincidência de datas Como a que a senhorita mesmo muito sagazmente percebeu Como foi dito no inquérito Segundo o testemunho do médico legista A morte da mulher deve ter ocorrido há uns três ou quatro semanas Mas não se preocupe, Miss Crackenthorpe Deixe isso conosco Disse ele e acrescentou Em tom casual A senhorita disse que consultou Mr. Harold Crackenthorpe E quanto a seu pai e seus outros irmãos Tive que contar a papai Naturalmente, ele ficou muito excitado Ela disse com um leve sorriso Estava convencido de que tudo era uma farsa Para arrancar dinheiro dele Meu pai fica agitadíssimo quando se toca em dinheiro Ele acredita ou finge acreditar Que é um homem paupérrimo Que precisa economizar todos os seus níqueis Creio que é comum pessoas idosas Ficarem às vezes com essa espécie de obsessão Naturalmente, isso não é verdade Ele tem uma boa renda Da qual não gasta nem a quarta parte Ou pelo menos não gastava Antes de os impostos subirem tanto Sem dúvida, ele tem um bom pé de meia Guardado em algum lugar Emma fez uma pausa e acrescentou Falei com os meus dois outros irmãos também Alfred pareceu encarar o assunto como uma piada Achou quase certamente a mulher era impostora Cédric não se mostrou interessado Ele é um tanto egocêntrico Afinal, resolvemos que deveríamos receber Martini Mas que o advogado da família teria de estar presente O que Mr. Winborn achou do assunto? Não chegamos a discutir o problema com ele Íamos consultá-lo quando recebemos o telegrama de Martini Tomaram alguma outra providência Escrevi para o endereço de Londres Pedindo que remetessem a carta para Martini Mas não recebi nenhuma resposta É uma história bem curiosa Ele lançou-lhe um olhar penetrante e perguntou E qual é a sua opinião sobre o caso? Não sei o que pensar Qual foi a sua reação na época? A senhorita achou que a carta era genuína Ou concordou com seu pai e seus irmãos? E por falar nisso, o que o seu cunhado achou do caso? O Brian achou que a carta era genuína E a senhorita? Eu fiquei em dúvida E quais seriam os seus sentimentos Se essa mulher fosse realmente viúva de Edmund A expressão de Emma só avisou-se Eu gostava muito de Edmund Ele era o meu irmão favorito A carta pareceu-me ser exatamente o tipo de carta Que uma mulher na situação de Martini escreveria Sua história me pareceu muito plausível Quando a guerra terminou Ela provavelmente se casou Ou passou a viver com um homem Que a protegia e a seu filho Mais tarde, esse homem morreu ou abandonou-a E pareceu-lhe correto recorrer a família de Edmund Como ele próprio aconselhara A carta pareceu-me genuína e verossímil Mas Harold ressalvou que Se tivesse sido escrita por uma impostora Teria de ser alguém que conhecer a Martini E o seu passado Podendo assim conceber um texto plausível Tive que admitir que ele tinha razão Mas mesmo assim Emma calou-se e Credoc Sugeriu delicadamente Teria preferido que fosse verdadeira, não é? Ela lançou-lhe um olhar agradecido Sim, eu queria que fosse verdade Ficaria muito feliz se Edmund tivesse deixado um filho Credoc fez um gesto de assentimento Como a senhorita já disse, a carta é bem verossímil Estranhos são os acontecimentos seguintes A partida abrupta de Martina Crackenthorpe para Paris E o fato de que nunca mais ouviram falar dela A senhorita respondeu-lhe amavelmente Propondo-se a acolhê-la em sua casa Ora, mesmo que ela tenha tido De regressar à França Por que não tornou a escrever? Isso é presumindo-se Que não fosse uma impostora Nesse caso, a explicação é bem mais fácil Joguei que a senhorita tivesse consultado M. Winborn E ele houvesse iniciado investigações Que alarmaram essa mulher Mas já me disse que não fez isso Entretanto, sempre há possibilidade De que um dos seus irmãos tenha tomado essa iniciativa É possível que essa impostora Tivesse antecedentes que não resistissem Dissem a averiguar Ela podia estar preparada para enfrentar Uma irmã amorosa de Edmundo Mas não frios de assitutos, homens e negócios Talvez ela tivesse esperança De arrancar-lhe uma bela quantia Para a educação do tal filho Que deveria ter agora uns 15 ou 16 anos, não? Em vez disso, descobriu que teria de enfrentar Algo muito diferente Afinal, suponho que o caso Iria assumir sérios aspectos legais, não? Se Edmundo Crackenthorpe Deixou um filho legítimo Esse menino seria um dos herdeiros Dos bens de seu pai Ema sentiu E além disso, pelo que sei Ele herdaria Rutherford Hall E a propriedade Terrenos muito valiosos hoje em dia Ela apareceu surpresa Ora, eu não tinha pensado nisso Bem, em seu lugar eu não me preocuparia Disse o inspetor Cradock Fez muito bem em contar-me tudo isso Farei averiguações Mas parece-me muito provável Que não exista nenhuma ligação Entre a mulher que lhe escreveu essa carta Que estava provavelmente tentando extorquir o dinheiro E a encontrada morta dentro do sarcófago Ema levantou-se com um suspiro de alívio Estou contente por ter lhe falado O senhor foi muito bondoso Cradock acompanhou-o até a porta Em seguida chamou o sargento detetive Waterhall Bob, tenho um trabalho para você Vá a Elvers Crescent 126 Leve fotografias da mulher assassinada Em Rutherford Hall Veja o que pode descobrir Sobre uma mulher que se intitulava Mrs. Cranker Thorpe Mrs. Martini Cranker Thorpe Ela morou lá Ou ia lá buscar a sua correspondência Isso mais ou menos entre 15 de dezembro E o final do mês Sim, senhor Cradock voltou-se para vários outros problemas Que exigiam a sua atenção À tarde, foi ver um agente teatral Um velho conhecido Suas investigações foram infrutíferas Ao voltar para o escritório Encontrou em cima da mesa Um telegrama de Paris Características enviadas Podem ser de Anna Stravinsky Do balé Maritsky Oportuna a sua presença aqui Dessin, prefeitura Cradock deixou escapar Um grande suspiro de alívio E sua expressão desanuviou-se Finalmente aquele era o fim De Martini Cranker Thorpe Pensou Resolveu atravessar o canal ainda Aquela noite rumo a Paris Pasta 13 Capítulo 13 Foi muita bondade sua convidar-me Para estejar, disse Miss Marple A Emma Cranker Thorpe Miss Marple tinha um ar Particularmente frágil e doce A imagem perfeita de uma inofensiva velhinha Olhou em torno Sorrindo deliciada Para Harold Cranker Thorpe Com seu bem talhado terno escuro Para Alfred, que lhe ofereceu sanduíches Com um sorriso encantador E para Cedric, que em pé Junto à lareira, num surrado paletó de tweed Olhava carrancudo para o resto de sua família Ficamos muito satisfeitos de que tivesse podido vir Retrucou Emma cortesmente Não restavam vestígios da cena Que se desenrolara depois do almoço Daquele dia Quando Emma exclamara Minha nossa Já tinha esquecido Eu disse a Miss Alice Barrow Que podia convidar sua velha tia Para o chá de hoje à tarde Protelli, dissera Harold Rudimente Ainda temos muito o que conversar Não queremos estranhos aqui Ela que tome o chá na cozinha Ou em qualquer outro lugar Com a sobrinha Disse Alfred Oh não Não posso fazer uma coisa dessas Retrucou Emma Com firmeza Seria muito indelicado Ora, deixe-a vir Disse Cedric Poderemos sondá-la Um pouco sobre A sua maravilhosa Lucy Gostaria de saber mais Sobre essa moça Não confio de todo nela É esperta demais Ela tem ótimas referências Disse Harold Eu as verifiquei Queria me tranquilizar Achei que ela estava Metendo o nariz Onde não era chamada Se ao menos Soubéssemos quem era Aquela maldita mulher Tornou Alfred E Harold Acrescentou encolherizado Emma Você só podia Estar fora de si Quando sugeriu A polícia Que a mulher assassinada Podia ser a namorada Francesa de Edmund Agora eles devem estar Convencidos De que ela veio até aqui E um de nós a matou Oh Harold Não seja exagerado Harold tem razão Acudiu Alfred Eu também não consigo entender O que lhe deu Na cabeça Ando com a sensação De que há sempre Um policial A paisana Seguindo-me Aonde quer que eu vá Eu disse que ela Não fizesse isso Protestou Cedric Mas o doutor Quimper Resolveu incentivá-la E o que é que ele tem A ver com isso Interveio Harold De furioso Ele devia se ater Vamos precaver Achei a atitude dela Vamos ver se conseguimos Arrancar da velha Algumas informações Anos no ano que vem Oitenta e sete Corrigiu Lucy Não querida Noventa Vocês jovens Nem sempre sabem de tudo Disse Miss Marple Com azedume E voltou-se novamente Para sua anfitriã Que linda a casa sua Tem tantas coisas bonitas Aqueles bronzes Me fazem lembrar Umas peças Que meu pai comprou Na exposição internacional De Paris Verdade Seu pai também O estilo é clássico Não é? Lindo Como deve ser agradável Estarem todos os irmãos Reunidos assim É tão comum Hoje em dia As famílias se dispersarem Índia Suponho que isso agora acabou Não é? África O clima deve ser horrível Dois dos meus irmãos Moram em Londres Que ótimo para a senhorita Mas meu irmão Cédric É pintor E mora em Ibiza Uma das ilhas baleares Os pintores costumam ter Predileção por ilhas Não é? Disse Miss Marple Veja Chopin E sua maiorca Ah Mas ele era músico Era em Gauguin Que eu estava pensando Que vida mais triste E desperdiçada Não acha? Nunca consegui achar graça Nos seus retratos De nativas Embora saiba Que eles são muito apreciados Eu realmente não gosto Daquela desagradável Cor de mostarda Parece-me que todas elas Sofrem do fígado Ela olhou para Cédric Com leve ar de desaprovação Fale-nos sobre a infância De Lucy Miss Marple Pediu Cédric Ela sorriu para ele Encantada Lucy Sempre foi muito Inteligente Disse ela Foi sim Minha querida Ela era extraordinária Em matemática Ora Lembro-me de uma vez Quando o açougueiro Exagerou no preço De um pedaço de lagarto Miss Marple Mergulhou no mar De reminiscências Da infância de Lucy E dali passou Experiências Da vida de aldeia O fluxo das lembranças Foi interrompido Pela entrada de Brian E dos garotos Sujos e suados Em consequência De uma entusiástica Expedição Em busca de pistas Já estava sendo servido Quando chegou O doutor Quimper Depois de ser apresentado A velha dama O médico olhou em torno E ergueu de leve As sobrancelhas Espero que seu pai Não esteja Num dos seus maus dias Emma Oh não Ele só estava Se sentindo um pouco Cansado esta tarde E provavelmente Com pouca disposição Para receber visitas Acrescentou Miss Marple Com um sorriso malicioso Isso me faz lembrar O meu pai Que era um amor de pessoa A velharia toda Vem aí Não é? Ele costumava Perguntar a minha mãe E quando a resposta Era positiva Ele dizia Pois mande servir O meu chá no escritório Por favor Não pense que Começou Emma Mas Cédric interveio Quando seus queridos filhos Estão aqui Ele sempre toma o chá No escritório É psicologicamente explicável Não é doutor? O doutor Quimper Que devorava bolo E sanduíches Com o prazer De quem em geral Não tem muito tempo Para dedicar Às refeições Disse Deixemos a psicologia Aos psicólogos O problema é que Hoje em dia Todos se julgam Psicólogos amadores Antes que eu abra a boca Meus pacientes vão logo Diagnosticando Todas as neuroses E complexos Que os afligem Obrigado Emma Aceitarei outra xícara Não tive tempo De almoçar hoje Acho que os médicos Levam uma vida Muito nobre Cheia de altruísmo Disse Miss Marple A senhorita Não deve conhecer Muitos médicos Retrocou o doutor Quimper Fomos muitas vezes Considerados sanguessugas E não sem razão De qualquer forma Hoje em dia Pelo menos Recebemos nossos honorários O Estado Encarrega-se disso Não precisamos mais Enviar contas Sem saber se serão pagas O problema agora É que todos os nossos pacientes Querem tirar tudo O que podem Do governo E como resultado Se Mary tosse Duas vezes Numa mesma noite Ou se Edward Comeu maçãs verdes O médico tem De se despencar Para ir vê-los De madrugada Puxa Que bolo delicioso Você é uma cozinheira Fantástica Esse não fui eu que fiz Foi Miss Alice Barrow Os seus não ficam atrás Disse Quimper lealmente Quer dar uma olhadinha em papai? Ela levantou-se Seguida pelo médico Miss Marple observou-os Enquanto saiam da sala Miss Crackenthorpe É uma filha muito dedicada Não disse ela Não sei como é que ela consegue Suportar o velho Comentou o Franco Cedric Aqui ela tem um lar confortável E o papai Lhe é muito afeiçoado Retorquiu Harold Depressa E me está satisfeita Disse Cedric Nasceu para ser solteirona Um brilho malicioso Apareceu nos olhos De Miss Marple Que replicou Ah, o senhor acha mesmo? Harold disse rapidamente Meu irmão não empregou O termo solteirona Com uma conotação depreciativa Miss Marple Ah, eu não me ofendi Retrocou ela Apenas não estou certa De que ele tenha razão Não creio que Miss Crackenthorpe Esteja destinada A ser solteirona Penso que é do tipo Que se casa mais tarde E é bem capaz De ser muito feliz No casamento É muito pouco provável Se ela continuar Vivendo aqui Disse Cedric Ela nunca vê ninguém Que pudesse lhe interessar O brilho malicioso Dos olhos de Miss Marple Intensificou-se Sempre há os clérigos E os médicos Seu olhar doce E travesso Correu pelos três Era evidente Que o que ela insinuara Nunca lhes passara Pela cabeça antes Nem lhes era muito agradável Miss Marple levantou-se Deixando cair Sua manta de lã E a bolsa Os três irmãos A correram Prestimosamente Para ajudá-la Muito obrigada Trauteou Miss Marple Ah, o meu cachecol azul Foi muita bondade Dos senhores convidarem-me Eu tentava imaginar Como era esta casa Sabe? Para poder visualizar A minha Lucy Trabalhando aqui Um ambiente doméstico Perfeito Disse Cedric Com um assassinatozinho De bonificação Cedric Exclamou Harold Numa voz irada Miss Marple sorriu Para Cedric Sabe quem é o senhor Me lembra O jovem Thomas Ede Filho do gerente Do nosso banco Ele adorava chocar As pessoas Mas isso naturalmente Não o recomendou Nos meios bancários E ele teve dinheiro Para as Índias Ocidentais Voltou para casa Quando o pai morreu E lhe deixou Um bocado de dinheiro Para ele foi uma sorte Tinha muito mais talento Para gastar dinheiro Do que para ganhá-lo Lucy Levou Miss Marple Para casa Na volta Uma silhueta Pulou da escuridão E colocou-se Diante dos faróis Do seu carro No instante Em que ela ia entrar Pelos fundos da propriedade O vulto acenou E ela reconheceu Alfred Crackenthorpe Aqui está muito melhor Observou ele ao entrar Brrr Está frio Pensei que gostaria De uma boa caminhada Revigorante Mas estava enganado Levou a velha senhora Para casa direitinho Sim Ela se divertiu bastante Era visível É engraçado Como essas velinhas Gostam de gente Por mais maçantes Que sejam, não é? E nada poderia ser Mais maçante Do que Rutherford Hall Dois dias aqui Me são mais do que suficientes Como é que você consegue Aguentar isso aqui, Lucy? Posso tratá-la por você Não posso? Sem dúvida Eu não acho isso Aqui maçante Naturalmente Não é um emprego permanente E se foi observando Lucy Você é uma moça inteligente Inteligente demais Para desperdiçar Os seus talentos Varrendo e cozinhando Obrigada Mas prefiro esse tipo de trabalho Ao serviço de escritório Olha, eu também Mas há outros meios Se ganhar a vida Você podia ser freelancer E sou Não dessa forma Você deveria trabalhar Para si mesma Jogar a sua inteligência Contra Contra o que? Os poderes estabelecidos Contra todos esses regulamentos E leis estúpidas Que nos tolhem Hoje em dia Verá como é interessante Descobrir que sempre existe Uma maneira de burlá-los Se formos inteligentes Para procurá-la E você é muito esperta Vamos, a ideia não a atrai? Pode ser Lucy entrou com um carro No estábulo De marcha ré Não quer me dar uma resposta agora? Tente saber mais detalhes Falando francamente, minha cara Eu poderia usá-la Você possui uma qualidade valiosa As pessoas confiam Instintivamente em você Quer que eu ajude A vender barras de ouro falso? Não Nada tão arriscado assim Só umas pequeninas contravenções Nada além disso Disse Alfred E sua mão fechou-se Sobre o braço de Lucy Você é uma mulher Extremamente atraente, Lucy Gostaria de tê-lo como sócia Fico muito lisonjeada Isso quer dizer Que a sua resposta é não? Você não sabe Como é agradável Passar a perna nos tolos O problema é que É preciso capital Receio não ter nenhum Ora Não era uma indireta Logo pôr as mãos Uma boa grana Meu venerável pai Não vai viver para sempre Quando aquele velho mesquinho Bater as votas Ficarei com uma bela quantia O que acha de uma sociedade, Lucy? Que tipo de sociedade? Conjugal, se quiser As mulheres costumam querer Por mais avançadas E liberais que sejam Além disso As esposas não podem Testemunhar contra os maridos Não está sendo muito lisonjeiro Deixe disso, Lucy Não percebeu que estou caída por você? Surpresa Lucy sentiu uma estranha fascinação Alfred possuía um charme inegável Que talvez fosse Puro magnetismo animal Ela riu E livrou-se do seu abraço Isso não é hora para namoros Tenho de pensar no jantar É verdade, minha adorável cozinheira O que teremos para comer? Espere e verá Você é tão guloso Quanto os garotos Entraram na casa E Lucy seguiu apressadamente Para a cozinha Dali a pouco Teve a surpresa De ver sua tarefa Interrompida por Harold Crackenthorpe Miss Alice Barrow Posso lhe dar uma palavrinha? Não pode deixar para depois Mr. Crackenthorpe Estou um pouco atrasada Naturalmente, naturalmente Depois do jantar, então Sim, está bem O jantar foi servido Na hora Estipulada E devidamente apreciado Lucy terminou A lavagem dos pratos E ao sair da cozinha Encontrou o Harold Crackenthorpe No vestíbulo À sua espera Sim, Mr. Crackenthorpe Vamos para a sala Ele abriu a porta Da sala de estar Fez-lhe sinal Para entrar E fechou a porta Vou para Londres Amanhã de manhã Explicou ele Mas quero dizer-lhe Que fiquei muito bem Impressionado Com a sua eficiência Obrigada Disse o Lucy Um pouco surpresa Acho que está desperdiçando Seus talentos aqui Desperdiçando-os totalmente O senhor acha? Pois eu não Pelo menos ele não Pode me pedir em casamento Pensou o Lucy Já tem esposa Posso sugerir que Depois de nos ter ajudado Tão delicadamente A transpor essa crise A senhorita me procura em Londres Telefone e marque Uma entrevista Deixarei instruções Com a minha secretária A verdade é que podemos utilizar Em nossa firma Uma pessoa com a sua eficiência Poderemos discutir mais tarde Em que campo Seus talentos Serão mais bem empregados Posso lhe oferecer Um ótimo salário Com um futuro brilhante Creio que a minha proposta Irá lhe agradar Ele sorveu magnânimo Obrigada Mr. Crackenthorpe Respondeu Lucy Arrecadadamente Pensarei no caso Não espere muito Uma jovem desejosa De progredir no mundo Não deve perder Uma oportunidade dessas Os dentes dele Reduziram outra vez Boa noite Mr. Crackenthorpe Durma bem Bem, bem Disse Lucy Para si mesma Isso é muito interessante Ao dirigir-se Para o seu quarto Lucy encontrou Cédric Nas escadas Escute aqui Lucy Preciso lhe perguntar Uma coisa Quer que eu me case com você E vá para Ibiza Tomar conta do seu chalé Cédric descontestou-se E parecia o mesmo alarmado Desculpe Eu me enganei Eu só queria saber Se há algum horário De trens aqui em casa Só isso? Ah sim Na mesa do vestíbulo Sabe Disse Cédric Num tom de reprovação Não devia achar Que todo mundo Quer casar com você É uma moça Bastante atraente Mas não tanto assim Essa sua mania Tem um nome E tende a piorar Sabe? Na verdade Você é a última moça Do mundo Com quem eu pensaria Em casar A última Verdade? Não está exagerando Disse Lucy Mas talvez você me prefira No papel de madrasta O quê? Replicou Cédric Olhando estupefato Você ouviu Disse Lucy E entrando em seu quarto Fechou a porta Pastar 14 Capítulo 14 Dermô Cradoc Confraternizava com Armand Desin Da prefeitura de Paris Os dois homens Já haviam se encontrado Em duas outras ocasiões E tinham se dado muito bem Como o Cradoc Falava francês Com razoável fluência A maior parte da conversa Se desenrolava nessa língua É apenas uma hipótese Ressaltou Desin Veja Esse é um retrato Do corpo de baile Essa aqui é ela A quarta A partir da esquerda O rosto lhe diz alguma coisa O inspetor Cradoc Retrucou que Para falar a verdade Não lhe dizia nada Uma mulher estrangulada É difícil de identificar E naquela fotografia Todas as dançarinas Usavam Uma maquilagem pesada E um extravagante Tocado de penas Pode ser ela Disse Não posso ir mais longe Quem era essa moça O que sabe sobre ela Quase nada Respondeu o outro alegremente Ela não era importante Sabe E esse balé Maritsky Também não é importante Exibe-se em pequenos teatros E faz turnês Não tem nomes conhecidos Nenhuma estrela Nenhuma bailarina famosa Levá-lo aí Para ver a diretora Madame Juliet Madame Juliet Era uma francesa astuta Uma mulher de negócios Com um olhar vivo Um pequeno bigode E boa quantidade De tecido adiposo Não gosto de policiais Ela olhou De testa franzida Sem dissimular O descontentamento Eles sempre causam Aborrecimentos Não, não, madame A senhora não deve dizer Uma coisa dessas Retrucou o decim Um homem alto e magro De expressão melancólica Quando foi que lhe causei Algum aborrecimento Quando aquela tolinha Tomou ácido fênico Replicou prontamente Madame Juliet Só porque se apaixonara Pelo chefe do orquestra Que tinha outras inclinações Inclinações E não gostava de mulheres O senhor fez um espalhafato Por causa disso O que foi muito mal Para o meu lindo balé Muito pelo contrário A publicidade aumentou A bilheteria Disse Desan Mas isso Não foi há três anos A senhora não devia Guardar os sentimentos Agora fale-me Dessa jovem Ana Stravinska Bem, o que quer saber? Ela era russa? Perguntou o inspetor Kradok Não, não era Essas garotas todas Inventam nomes assim Ela não era importante Não dançava muito bem Nem era muito bonita Ela é tê a serpion Cê tu Dançava razoavelmente Servia para o corpo De baile Mas não para solos Ela era francesa? Talvez Seu passaporte era francês Mas uma vez me disse Que era casada com um inglês Disse que era casada com um inglês? O marido estava vivo Ou já tinha morrido? Madame Juliet Deu de ombros Ou tinha morrido Ou a tinha abandonado Como é que eu vou saber? Essas garotas têm sempre problemas Com algum homem Quando a viu pela última vez? A companhia fez uma temporada De seis semanas em Londres Dançamos em Torquay Em Bournemouth Em Eastbourne Num outro lugar Cujo nome eu esqueci Em Hammersmith Depois voltamos para a França Mas Ana não veio conosco Mandou um recado Dizendo que ia deixar a companhia Que ia viver com a família do marido Ou qualquer bobagem parecida Achei que não era verdade Que era mais provável Que ela tivesse conhecido algum homem O senhor compreende O inspetor Cradox assentiu Percebeu que aquela era a conclusão A que Madame Juliet Invaliavelmente chegava E para mim Ela não fez falta Acrescentou ela Posso arranjar garotas iguais Ou melhores do que ela Com toda a facilidade Assim peguei ombros E não pensei mais no assunto Por que iria pensar? Elas são todas iguais Essas moxas loucas Por um homem Quando foi isso? Quando voltamos para a França Foi no domingo antes do Natal Ana deve ter sumido Uns dois ou três dias antes Não me lembro direito Mas naquele fim de semana Em Hammersmith Tivemos de dançar sem ela E foi preciso fazer alterações Ela não devia ter feito isso Mas essas garotas são assim mesmo Basta conhecer um homem e pronto Mas eu disse a todo mundo Não vou aceitar aquela tola de volta Deve ter sido uma amolação, não? Ora, eu não me importo Sem dúvida Ela passou o Natal Com algum homem que arranjou Não tenho mais nada a ver com isso Posso arranjar outras dançarinas Garotas que pularão de alegria Com uma chance de dançar no balé Maritsky E que dança melhor do que a Ana Madame Juliet Fez uma pausa E então perguntou Com um súbito lampejo de interesse Por que querem encontrá-la? Ela herdou algum dinheiro? Pelo contrário Explicou cortismente o inspetor Kradok Achamos que ela foi assassinada Madame Juliet Recaiu na indiferença Sacer P Isso acontece E bien Ela era uma boa católica Ia à missa aos domingos E creio que se confessava Madame Alguma vez ela lhe falou A respeito de um filho Filho? Quer saber se ela tinha um filho? Bem, acho que isso era muito pouco provável Todas essas garotas sabem A quem recorrer em caso de necessidade M. Desson sabe disso tão bem quanto eu Ela pode ter tido um filho Antes de entrar para o teatro Sugeriu Kradok Durante a guerra, por exemplo Ah, dança la guerre É possível, mas não sei de nada sobre isso Quem eram suas amigas mais íntimas No corpo de baile? Posso lhe dar dois ou três nomes Mas ela era muito reservada Eles nada mais conseguiram arrancar De útil de Madame Juliet Ao ver o estojo de pó de arroz Ela disse que Ana possuíra Um semelhante Mas que os das dançarinas Também eram do mesmo tipo Talvez Ana tivesse comprado Um casaco de pele em Londres Ela não sabia Preocupo-me com os ensaios Com a iluminação do palco Com os problemas do meu balé Não tenho tempo para reparar No que as dançarinas usam Depois de falar com Madame Juliet Eles entrevistaram as moças Que ela lhes indicou Duas tinham conhecido Ana Razoavelmente Mas disseram que ela não costumava Falar sobre si mesma E quando fazia Eram mentiras A maior parte do tempo Segundo elas Ela gostava de histórias E faz de conta De inventar que fora amante De um granduque Ou de algum magnata inglês De que trabalhara Para a resistência Durante a guerra E até mesmo Ter sido artista De cinema em Hollywood Outra dançarina diz Acho que na realidade Ela teve uma vida Burguesa muito recatada Gostava de fazer parte Do balé Porque achava que era Uma vida romântica Mas não dançava Grande coisa O senhor compreende Não seria nada romântico Se ela dissesse Que o pai era Tecelão em Amiens E assim Ela inventava Outra história Até mesmo Em Londres A juntou A primeira garota Ela insinuou Que conheceram Um inglês muito rico Que ia levá-la Num cruzeiro Ao redor do mundo Porque parecia Com a filha dele Que morrera Num acidente Que ela é blague Ela me contou Que ia viajar Para a Escócia Com um lord muito rico Disse a segunda Eles iam caçar veados Nada disso Foi de utilidade Apenas indicava Que Ana Stravinska Era uma mentirosa Conto mais E que certamente Não estava caçando veados Na Escócia Nem se broseando No tombadilho De nenhum transatlântico Porém Também não havia Nenhuma razão concreta Para se acreditar Que fosse seu cadáver Encontrado no sarcófago Em Rutherford Hall A identificação Feita pelas dançarinas E por Madame Juliet Fora hesitante Incerta Parecia Ana Elas concordaram Mas estava tão inchada Podia ser qualquer outra Os únicos fatos inegáveis Eram que a 19 de dezembro Ana Stravinska Resolvera não voltar Para a França E que no dia 20 Uma mulher parecida com ela Fora estrangulada No trem Das 16h54 A caminho de Brackenton Se a mulher do sarcófago Não era Ana Stravinska Onde estaria Ana agora? A essa pergunta Madame Juliet Deu sua resposta Simples Inevitável Com o homem E provavelmente Ela tinha razão Concluiu Craydock Pesaroso Estava apenas Uma possibilidade Sugerida pelo comentário Casual de Ana De ser casada Com o inglês Seria esse marido Edmundo Crackenthorpe? Considerando-se O retrato falado De Ana Esboçado pelos Que a tinham conhecido Isso parecia Pouco provável Hipótese Bem mais verossímil Era a de que Ana houvesse conhecido A verdadeira Martini E se inteirado Do seu passado Talvez Ana fosse Autora da carta Que Emma Recebera O que explicaria Seu receio De uma investigação Talvez ela tivesse Julgado prudente Cortar os seus laços Com o balé Maritzki Mas a questão Se impunha novamente Onde estava ela agora? E outra vez Inevitavelmente A resposta De Madame Juliet Apresentava-se Como a mais provável Com o homem Segundo Antes de deixar Paris Cradoc Conversou com Desin A respeito da carta Assinada por Martini Crackenthorpe Desin Inclinava-se A concordar Com o colega inglês Em que provavelmente O assunto não tinha Nenhuma ligação Com a mulher Encontrada no sarcófago Mas mesmo assim Ele também achava Que devia ser investigado Asegurou a Cradoc Que o Surete Faria o possível Para descobrir se existia Realmente algum registro Do casamento Do tenente Edmundo Crackenthorpe Do quarto regimento De Southshire Com uma francesa Cujo primeiro nome Era Martini Pouco antes Da evacuação De Dunkerque Entretanto Desin Advertiu Cradoc De que dificilmente Obteriam alguma Resposta definitiva A área em questão Não somente Fora ocupada Pelos alemães Logo em seguida Como sofrera Graves danos de guerra Por ocasião da invasão Muitas construções E registros Tinham sido destruídas Mas pode ficar certo De que faremos o possível Com essas palavras Os dois policiais Se despediram Terceiro Na volta Cradoc Foi recebido Pelo sargento Wetterall Que o informou Com prazer soturno O número 126 De Evers Crescente É uma pensão Senhor E por sinal Bastante respeitável Funciona como Uma espécie De caixa postal Obteve Obteve alguma Identificação Não Ninguém Conseguiu reconhecer Nas fotografias A mulher que foi buscar A correspondência Mas acho que de qualquer forma Isso seria difícil Pois já faz um mês E muita gente usa o endereço Como posta restante Na realidade É uma pensão De estudantes Ela pode ter se hospedado Lá com outro nome Se foi o caso Não a reconheceram Pelas fotografias Retrocou o sargento E acrescentou Corremos os hotéis Ninguém se registrou Como Martini Crackenthorpe Também investigamos A tal Anne Stravinska Depois que o senhor Telefonou de Paris Ela hospedou-se Com outros membros Da companhia Num hotel Perto de Brook Green E pediu a conta No dia 19 Quinta-feira Depois do espetáculo Não conseguimos Mais nada Cradock Fez um gesto De assentimento Sugeriu Uma outra linha De investigações Embora tivesse Poucas esperanças De obter algum resultado Depois de refletir Um pouco Ele telefonou Para Winborn Anderson E Carstairs E marcou Uma entrevista Com Mr. Winborn Na hora aprazada Ele foi conduzido A uma sala abafada Onde Mr. Winborn Estava sentado Diante de uma Antiguada escrivaninha Coberta por pilhas De papéis Empoeirados Várias caixas De documentos Rotuladas Sir John Fuldes Lady Terry George Rowe Bolton Esquia Ornamentavam As estantes Se eram relíquias De uma era passada Ou parte dos negócios jurídicos O inspetor Não sabia Mr. Winborn Recebeu seu visitante Com a cerimoniosa cautela De uma advogada De família Diante da polícia O que posso fazer Pelo senhor O inspetor Estou aqui Por causa dessa carta Creadock Colocou a carta De Martini Sobre a mesa Mr. Winborn Apenas a tocou Com a ponta dos dedos Com certa repugnância Sem pegá-la Um rubor quase imperceptível Ele coloriu o rosto E seus lábios Se repuxaram Compreendo Compreendo Disse ele Ontem de manhã Recebi uma carta De Miss Emma Crackenthorpe Avisando-me De sua visita A Scotland Yard E dos fatos Que a provocaram Devo dizer Que não posso entender Realmente Não posso entender Porque não fui Consultado sobre o assunto Quando receberam Essa carta É realmente incrível Eu devia ter sido Imediatamente informado O inspetor tentou Acalmá-lo Com os lugares comuns Que lhe pareceram Apropriados Para trazer Mr. Winborn A um estado De espírito amigável Eu não tinha a mínima ideia De que havia a possibilidade De Edmundo Crackenthorpe Ter se casado Declarou Mr. Winborn Numa voz ultrajada O inspetor Creadock Retrucou Que supunha Que em tempo de guerra Deixou a frase inacabada Ora Exclamou com azedume Mr. Winborn E então acrescentou Bem, é verdade Que estávamos Em Lincoln's Inn Quando a guerra estourou E a casa vizinha Foi atingida Por uma bomba Destruindo grande parte Dos nossos arquivos Não os papéis Mais importantes Naturalmente Esses tinham sido Levados para o interior Por medida de segurança Mas de qualquer forma Essa perda Causou muita confusão Na época Os negócios Dos Crackenthorpe Ainda estavam Nas mãos De meu pai Naturalmente Ele morreu Há seis anos É provável Que tenha sido Informado Desse possível casamento De Edmund Mas tudo indica Se pudessem provar A validade De suas pretensões Ah, compreendo Disse Mr. Winborn E pegando os óculos Que deixara de lado Em sua irritação Colocou-os e fitou O inspetor Cradock Com seus olhos sagazes Bem, no momento Nenhum Mas se ela pudesse Provar que o rapaz É filho de Edmund Crackenthorpe Nascido de um casamento Legítimo Ele teria direito A parte do espólio De Josia Crackenthorpe Por morte De Luther Crackenthorpe Além disso Os daria Rutherford Hall Na qualidade De filho único Do primogênito A propriedade interessa A mais alguém Não para morar certamente Mas aquelas terras Valem uma fortuna Meu caro inspetor Uma soma considerável São ótimas Para um loteamento Ou para fins industriais Agora Estão no centro De Brackenhampton Ah, sem dúvida São uma bela herança Se Luther Crackenthorpe Morrer A propriedade irá Para Cedric, não é? Sim Ele era dos bens imóveis Sendo o filho mais velho Se não me engano Disseram-me Que Cedric Crackenthorpe Não se interessa muito Por dinheiro Mr. Winborn Olhou o Credoc Com frias Verdade? Costumo aceitar Tais declarações Com muita reserva Certamente devem existir Pessoas pouco mundanas Que não ligam para dinheiro Mas confesso Que nunca encontrei nenhuma Retrucou Obviamente satisfeito Com o próprio espírito O inspetor Apressou-se A tirar vantagem Desse raio de sol Harold E Alfred Crackenthorpe Parecem ter ficado Bastante transtornados Com a chegada Da carta Não é verdade? É bem possível Disse Mr. Winborn É bem possível Suas heranças Sofreram uma redução Não é? Certamente O filho de Edmund Crackenthorpe Se existisse Teria direito A um quinto do espólio Não me parece Uma perda muito grande Mr. Winborn Lançou-lhe um olhar astuto Seria um motivo fraco Para um assassinato Não é isso Sim, é verdade Alfred está quase sempre Em má situação Embora passe Ocasionalmente Por breves períodos De prosperidade Quanto a Harold Está atualmente Numa situação precária Como o senhor parece Já ter descoberto Apesar de sua aparência Próspera É apenas fachada Metade dessas financeiras Não sabe se estão Ou não falidas Os balanços Podem ser alterados Para enganar os leigos Mas quando o ativo Não é realmente ativo Aonde é que elas vão parar? Onde Harold Crackenthorpe Está agora Com necessidade Urgente de dinheiro Ele não iria conseguir Estrangulando A viúva Do seu irmão Disse Mr. Winborn E ninguém Assassinou Luther Crackenthorpe O único assassinato Que daria lucro A sua família Portanto o inspetor Não vejo Onde é que o senhor Quer chegar O pior Pensou Crackdorf É que nem ele sabia o certo Pasta 15 Capítulo 15 O inspetor Crackdorf Marcara um encontro Com Harold Crackenthorpe No escritório Desse último E ali chegou Pontualmente Acompanhado Do sargento Weatherhall O escritório Ficava no quarto andar De um grande edifício comercial Dentro Instalações modernas E dispendiosas Indicavam prosperidade Uma correta recepcionista Anotou o nome do inspetor Falou ao interfone Num murmúrio discreto E levantando-se Conduziu a sala De Harold Crackenthorpe O financista Estava sentado Atrás Fazia uma mesa Forrada de couro Com sua aparência Impecável e autoconfiante De sempre Se estava em dificuldades Com as investigações Do inspetor Revelavam Não se viu o menor indício Ele ergueu os olhos Com um sorriso De boas-vindas Bom dia Inspetor Cradock Espero que afinal Tenham alguma informação Precisa para nós Infelizmente não tenho Mr. Crackenthorpe Apenas gostaria De fazer mais algumas perguntas Mais perguntas? Sem dúvida A esta altura Já respondemos A todas as perguntas Possíveis e imagináveis Acredito que tenha ficado Com essa impressão Mr. Crackenthorpe Mas foi só uma questão De rotina Bem O que é desta vez? Replicou o impaciente Ficaria satisfeito Se o senhor pudesse me dizer Exatamente onde andou E o que esteve fazendo Na tarde e na noite De 20 de dezembro Último Digamos entre as 15 E 24 horas Harold Crackenthorpe Ficou roxo de live Que pergunta estranha Gostaria de saber O que significa isso Cradock sorriu gentilmente Significa apenas Que eu gostaria de saber Onde o senhor esteve Entre as 15 E as 24 horas De sexta-feira 20 de dezembro Por quê? Sua resposta Poderia limitar O campo De nossas conjecturas Limitar? Então o senhor Tem novas informações Esperamos estar chegando Mais perto De uma solução Não estou bem certa De que devo responder A sua pergunta Isto é Não sem a presença Do meu advogado Isso naturalmente Fica a seu critério Disse Cradock O senhor não é obrigado A responder a qualquer pergunta E tem o direito De exigir a presença Do seu advogado Por acaso Deixe-me colocar Isso bem claro O senhor está De alguma forma Me advertindo? Oh não, senhor Respondeu o inspetor Cradock Com uma expressão Adequadamente chocada Nada disso Estou fazendo essas mesmas perguntas A várias outras pessoas Não há nada de pessoal nisso Estou apenas tentando Prosseguir por eliminação Bem Naturalmente Estou ansioso Para ajudá-lo No que for possível Deixe-me pensar Não é fácil Responder assim De estalo Mas somos muito organizados Aqui Creio que Miss Ellis Pode ajudar Ele disse algumas palavras Em um dos telefones De sua mesa E quase imediatamente Uma jovem De belas formas Num costume Bem talhado Entrou com um bloco De anotações Minha secretária Miss Ellis Inspetor Cradock Senhorita O inspetor Gostaria de saber O que fiz na tarde E na noite De qual mesmo dia? Na sexta-feira 20 de dezembro Sexta-feira 20 de dezembro Espero Que tenha anotado Os meus compromissos Em minha agenda Ah sim Miss Ellis Saiu da sala E voltou folheando Uma agenda comercial Na manhã do dia 20 O senhor estava aqui No escritório Numa reunião Com o Mr. Gold Sobre a fusão Da Cromart Almoçou com o Lord Fortville No Berkeley Ah sim Então foi nesse dia O senhor voltou Ao escritório Por volta das 3 horas E ditou algumas cartas Depois saiu Para o leilão Da Sotheby Pois estava interessado Em uns manuscritos raros Que iam ser leiloados Naquele dia O senhor não voltou mais Ao escritório Mas tenho aqui Uma anotação Para lembrá-lo De um jantar No Catering Club Naquela noite Ela olhou para ele Interrogativamente Obrigada Miss Ellis Miss Ellis Deslizou para fora da sala Agora lembro-me De tudo claramente Disse Harold Fui ao leilão Mas os itens Que me interessavam Estavam cotados A preços muito altos Tomei um chá Numa pequena confeitaria Da Germain Street Creio que se chama Russell's Assisti a uma meia hora De cinco Cine jornais Num desses cinemas Que só passam atualidades Então fui para casa Moro em Cardigan Gardens 43 Compareci ao jantar Do Catering Club Que foi servido Às 19h30 Em Catering Hall E depois fui para casa Dormir Isso responde a sua pergunta Está tudo muito claro Mr. Crackenthorpe A que horas o senhor Foi para casa Trocar de roupa Não me lembro exatamente Creio que pouco Depois das seis E a que horas voltou Acho que cheguei em casa Por volta das onze e meia da noite Foi o seu criado De quarto Que abriu a porta Ou talvez Lady Alice Crackenthorpe Minha esposa Está no sul da França Desde o início de dezembro Eu mesmo abri a porta Com a minha chave Então não há ninguém Que possa confirmar A hora de sua volta Harold olhou-o com frieza Creio que os empregados Me ouviram entrar Tenho um casal Ao meu serviço Mas realmente, inspetor Por favor, Mr. Crackenthorpe Sei que essas perguntas São aborrecidas Mas já estou quase terminando O senhor tem carro? Tenho um Humber Hawk E é o senhor mesmo Quem dirige? Sim, uso apenas Nos fins de semana Dirigir em Londres Hoje em dia É quase impossível Suponho que o utiliza Quando vai ver seu pai E sua irmã Em Blackhampton Só quando fico lá Mais tempo Quando vou apenas Passar uma noite Como da última vez Sempre vou de trem O serviço de trens É excelente E muito mais rápido Que o carro Minha irmã costuma Mandar um carro Me apanhar na estação Onde o senhor guarda O seu automóvel? Alugo uma vaga Nas Cavalaristas Bem atrás de Cardigan Gardens Mais alguma pergunta? Acho que por hora É tudo Disse o inspetor Sorrindo e levantando-se Sinto muito Tê-lo incomodado Quando deixou o escritório O sargento O Efra Hall Que suspeitava Permanentemente De todo mundo Comentou num tom sinistro Ele não gostou Das perguntas Não gostou nada Ficou desconcertado Se um homem é inocente É natural que se aborreça Quando julga um culpado Retrocou calmamente O inspetor Cradock Principalmente um homem Ultra respeitável Como Harold Crackenthorpe Isso não quer dizer nada O que temos de descobrir agora É se alguém o viu No leilão daquela tarde Ou no salão de chá Ele poderia facilmente Ter apanhado O 16 e 45 Matado a mulher E apanhado um trem de volta A tempo de ir ao jantar Da mesma forma Poderia ter voltado Lá de carro à noite Levado o cadáver Para o sarcófago E voltado Investiga nas Cavalaristas Sim senhor Acho que foi isso Que ele fez Como posso saber? Retrocou o inspetor Cradock Ele é alto e moreno Poderia ter estado Naquele trem E tem laços com Rutherford Hall Portanto é um possível suspeito Agora vamos Ao humano Alfred Segundo Alfred Crackenthorpe Possuía um apartamento Em West Hampstead Um grande prédio moderno E mal acabado Com um espaçoso pátio Em que os condôminos Estacionavam os seus carros Com certa falta de consideração Pelos vizinhos O moderno apartamento Tinha um armário embutido Uma comprida mesa de madeira Compensada Rebatível Contra a parede Um sofá cama E várias cadeiras De proporções estranhas Alfred Crackenthorpe Recebeu-os com muita amabilidade Mas estava nervoso Pensou Cradock Estou curioso Disse ele Posso oferecer-lhe Uma bebida O inspetor Indicou Várias garrafas Hospitaleiramente Não obrigado Mr. Crackenthorpe É tão sério assim Replicou ele rindo Do próprio gastejo E perguntou Do que se tratava O inspetor explicou O que vier O que eu fiz na tarde E na noite De vinte de dezembro Como posso saber Ora já faz Deixe-me ver Três semanas Seu irmão Harold Pôde dar conta De todos os seus movimentos Com muita exatidão O meu irmãozinho Talvez Mas eu não Disse ele E acrescentou Com certo toque De inveja maldosa Harold É o homem de sucesso Da família Diligente Útil Ativo Com tempo para tudo E com tudo a seu tempo Mesmo que tivesse De cometer um assassinato Por exemplo Planejaria e executaria Tudo cuidadosamente Tem algum motivo particular Para dar logo Esse exemplo Não Utilizei Porque é um Completo absurdo Mas voltando ao seu caso Alfred deu de ombros Como já lhe disse Não tenho boa memória Para datas e lugares Se me perguntasse Entretanto O que eu fiz no Natal Eu saberia responder Pois há um ponto De referência Sei onde estava Passei o dia Em Brackenshampton Com meu pai Não sei nem porquê Ele resmunga Por ter de gastar Para nos receber Como também resmungaria Que não nos importamos Com ele Se não fôssemos lá Na verdade Acho que vamos mais Para dar prazer A nossa irmã E este ano Estiveram lá? Sim Mas infelizmente Seu pai adoeceu Não foi? Perguntou Kradok Desviando deliberadamente A conversa levada Por um instinto Nascido da experiência Ele teve uma perturbação digestiva Normalmente come Como um passarinho Em nome da economia E o súbito banquete Tirou-o dos eixos Foi apenas isso? Naturalmente O que mais poderia ter sido? Soube que o médico Ficou preocupado Ora, aquele tolo do Quimper Retrucou Alfred com desprezo Não deve dar-lhe ouvidos O inspetor É um alarmista Da pior espécie Verdade? Parecia meu homem sensato É um tolo Papai não tem nada De inválido Não há nada errado Com seu coração Mas ele enrola Quimper direitinho Naturalmente Quando o velho Se sentia realmente mal Fez aquele escândalo E Quimper Se afobou Começou a fazer perguntas E a querer saber O que ele ingeriria A noite toda Foi ridícula Acrescentou Alfred Com o calor fora do comum Cradock ficou em silêncio Por alguns instantes Alfred ficou inquieto Lançou-lhe um olhar desconfiado E perguntou com um ar petulante Bem, o que há? Por que está querendo saber Onde estive Numa determinada sexta-feira Há três ou quatro semanas? Então, recorda-se que O dia 20 foi uma sexta-feira Creio que o senhor mencionou o fato Talvez Retrucou o inspetor Cradock De qualquer forma É mesmo na sexta-feira 20 de dezembro Que estou interessado Por quê? Uma investigação de rotina Isso é tolice Descobriu Mais alguma coisa Sobre aquela mulher Sabe? De onde ela veio Nossas informações Ainda estão incompletas Alfred interessou-lhe Um olhar preocupado Espero que não esteja sendo Influenciado por aquela ideia Maluca De Emma De que a morta Poderia ser A viúva de Edmund Isso é bobagem Essa tal Martini Nunca o procurou A mim? Deus meu não Teria sido até engraçado Acho mais plausível Que ela procurasse O seu irmão Harold Tem mais O nome dele Aparece com frequência Nos jornais Ele tem uma posição De destaque Não me surpreenderia Que ela o tivesse procurado Não que essa opção Lhe tivesse dado algum proveito Pois ele é tão solvina Quanto velho Emma Naturalmente É o coração mole da família E Edmund E Edmund Era o seu irmão favorito Mesmo assim Ela não é uma impostora Ela havia preparado as coisas Para toda a família Estivesse presente Em sua recepção Inclusive Nosso sagaz advogado Muito prudente Da parte dela Disse Cradock Chegaram a marcar Uma data Para essa reunião Deveria ser logo Depois do Natal Talvez no sábado 27 Ah Fez Cradock sorridente Vejo que o senhor É capaz de guardar Algumas datas Já lhe disse Que a data Não tinha sido fixada Mas discutiram Essa possibilidade Não foi Quando? Realmente Não consigo me lembrar E não pode me dizer O que fez na sexta-feira 20 Lamento Mas há um vazio Em minha memória O senhor não tem uma agenda Não consigo suportá-las A sexta-feira Anterior ao Natal Não deve ser muito difícil Andei jogando golfe Uma tarde Com o cliente Em perspectiva Disse Alfred E sacudeu a cabeça Não Isso foi na semana anterior Ora Provavelmente apenas Perambulei por aí Faço isso grande parte Do tempo, sabe? A maioria dos meus negócios É feita em bares Talvez Os seus vizinhos Ou os seus amigos Possa ajudar Talvez Perguntaria a eles Farei o possível Disse Alfred Parecendo agora Menos inseguro Não posso dizer-lhe O que fiz naquele dia Mas posso dizer-lhe O que não fiz Não atém ninguém No celeiro velho Por que diz isso, Mr. Crackenthorpe? Vamos, vamos, caro inspetor O senhor está investigando O crime, não está? E se começa a perguntar Onde estava o senhor Em tal dia e tal hora É porque está esquentando Gostaria muito de saber Por que está tão interessado Na sexta-feira 20 Entre que horas mesmo? O meio-dia e a meia-noite? Não pode ser Pelas conclusões do legista Não a essa altura Alguém viu a morte Esqueirando-se na direção Do celeiro nessa noite Ela entrou lá E não tornou a sair Foi isso? Os sagazes olhos escuros Observaram-no Mas o inspetor Cradock Era por demais experiente Para mostrar alguma reação Receio Que terei de deixá-lo adivinhar Disse amavelmente A polícia gosta de guardar Os seus segredos, não? Não, apenas a polícia Mr. Crackenthorpe Acho que se tentasse o senhor Poderia se recordar Do que fez no dia 20 Naturalmente Talvez tenha motivos Para não se lembrar Não é desse jeito Que vai me pegar, inspetor Sem dúvida É suspeito Muito suspeito mesmo Que eu não possa me lembrar Mas é a verdade Ei, espere aí Fui a Leeds Naquela semana Hospedei-me num hotel Junto à prefeitura Não me lembro do nome agora Mas isso o senhor Pode descobrir facilmente Talvez tenha sido Na sexta-feira Vamos averiguar Retrucou calmamente O inspetor Levantando-se Sinto que não tenha podido Cooperar mais conosco Mr. Crackenthorpe É realmente lamentável, não? Cedric certamente tem um álibi seguro Lá em Ibiza E Harold Está sempre cheio De compromissos comerciais E jantares de cerimônia Enquanto eu, pobre de mim Não tenho álibi algum É triste É uma idiotice também Já lhe disse Que não costumo matar gente Para quê? E por que iria eu matar Uma mulher desconhecida? Mesmo que ela tenha sido Esposa de Edmund Por que algum de nós a mataria? Agora, se fosse Harold Quem tivesse casado com ela Durante a guerra Uma acusação de bigamia Poderia ser muito embaraçosa Para ele Mas Edmund Ora, todos nós acharíamos divertido Ver papai pular de raiva Por ter-se De desembolsar Uma mesada para ela E mandar o garoto Para um colégio decente Por mais indignado que ficasse Por uma questão de decência Ele não poderia recusar-se A soltar o dinheiro Não quer tomar uma bebida Antes de sair, inspetor Tem certeza? É uma pena Que eu não tenha podido ajudá-lo Terceiro O senhor sabe de uma coisa? O inspetor olhou para o excitado sargento O que é? O Etherall Localizei aquele camarada O tempo todo Eu estava tentando identificá-lo E de repente me lembrei Ele esteve envolvido Naquela tramóia dos enlatados Com Dick Rogers Foi esperto Nunca conseguimos provar nada contra ele Já se meteu também Em duas outras confusões Com o bando do Soho Contra a bando de relógios E o caso dos soberanos italianos Ora, naturalmente Craddock compreendeu Por que o rosto de Alfred Desde o início Lhe parecera vagamente familiar Fora sempre coisa de pouco vulto E nada se havia provado contra ele Seu nome fora mencionado Em várias negociatas Mas Alfred sempre tivera Um motivo plausível e inocente Para justificar seu envolvimento A polícia, entretanto, estava certa De que ele obtinha dali Um lucro pequeno Mas constante Isso esclarece muita coisa Disse Craddock Acha que ele é o assassino? Não me parece que ele seja Do tipo capaz de matar Mas isso explica outros fatos O motivo por que ele não apresentou Um álibi, por exemplo É, a situação está preta para ele Nem tanto, retrucou Craddock É até uma boa saída Legar falta de memória Muita gente não consegue se lembrar Do que fez há uma semana É uma desculpa muito útil Quando não queremos chamar atenção Para a nossa maneira de passar o tempo Em expedições com o bando de Dick Por exemplo Então acha que ele está inocente? Ainda não estou preparado Para afirmar nada Disse o inspetor Craddock Você tem que continuar De investigações Weatherhall De volta à sua mesa Com a testa franzida Craddock Fez algumas anotações Num bloco Assassino Escreveu Um homem alto e moreno Vítima Talvez Martini Namorada ou viúva De Edmundo Talvez Anna Stravinsky Saiu de circulação Na época apropriada Idade e aparência Conferem Roupa idem Nenhuma ligação Com Rutherford Hall Que se saiba Podia ser a primeira esposa De Harold Bigamia Podia ser amante De Harold Chantagem Alguém que estava fazendo Chantagem com Alfred Porque podia mandá-lo Para a prisão Alguém que tinha Ligações com Cedric No estrangeiro Paris Ilhas Baleares Ou A vítima pode ser Anna Stravinsky Fazendo-se passar por Martini Ou ainda A vítima é uma mulher desconhecida Morta por um assassino desconhecido E a hipótese mais provável É a última Esclamou Craddock Em voz alta Desanimado Refletindo sobre a situação Uma investigação Nunca progredia Antes que o motivo fosse encontrado E todos os motivos sugeridos Até então Eram fracos ou forçados Agora Se a vítima fosse O velho Mr. Krakenthorpe Motivos a que não faltariam Uma lembrança agitou-se-lhe No fundo da mente Ele apanhou o bloco E escreveu Falar ao Dr. Quimper Acerca da indisposição no Natal Cedric Álibi Perguntar a Miss Marple Quais os últimos mexericos Pasta 16 Capítulo 16 Ao chegar ao número 4 Da Madison Road Craddock Encontrou Lucy Islas Barrow Em companhia de Miss Marple Ele hesitou um instante Reexaminando seu plano de campanha E por fim decidiu que Lucy Podia tornar-se uma aliada valiosa Depois dos cumprimentos Ele tirou a carteira do bolso Com um ar solene Extraiu três notas de uma libra Acrescentou três shillings E colocou o dinheiro na mesa Em frente a Miss Marple O que é isso, inspetor? É o pagamento da consulta A senhorita é uma especialista Em assassinatos Capaz de fornecer o pulso Temperatura Reações locais E possíveis causas do crime Eu sou apenas um pobre E apoquentado clínico geral Miss Marple fitou com um olhar maroto E ele sorriu para ela Lucy Islas Barrow Abriu a boca assombrada E então deu uma risada Olha, inspetor Craddock O senhor é um ser humano, afinal Bem, esta tarde Não estou aqui oficialmente Já lhe contei que nos conhecemos, não é? Disse Miss Marple a Lucy Meu velho e bom amigo Sir Henry Clevering É, padrinho dele Miss Islas Barrow Quer saber o que o meu padrinho Disse sobre ela quando a conheci Descreveu-o como a melhor detetive Que Deus criara Um gênio natural Que brotar espontaneamente Em solo fértil Ensinou-me a nunca desprezar A sabedoria dessas Dermot Calou-se uma fração de segundo Para procurar um substituto Aceitável para velhotas Senhoras de idade Ele achava que, em geral Elas eram capazes de dizer O que podia ter acontecido O que devia ter acontecido E mesmo o que realmente acontecera E acrescentou Que essa velha senhora Em particular Era a campeã De sua classe Bem, replicou Lucy Isso que é uma homenagem Miss Marple, confusa e rubulizada Parecia mais trêmula Do que o normal Querido Sir Henry Murmurou Sempre tão bondoso Na verdade não sou nem Particularmente inteligente Talvez tenha apenas Algum conhecimento Da natureza humana E pelo fato de morar Como sabe Numa aldeia E com maior domínio Acrescentou Naturalmente Sinto-me em desvantagem Por não poder ter estado No local do crime Acho que é de grande ajuda Quando as pessoas Me fazem lembrar outras Pois os tipos humanos São iguais em toda parte E isso pode ser Um guia valioso Lucy parecia um pouco perplexa Mas Cradock Fez um gesto de assentimento Mas a senhorita Já esteve lá Tomando chá Não foi? É verdade Foi muito agradável Fiquei um pouco desapontada Por não ter visto O velho Crackenthorpe Mas não se pode ter tudo Acha que se visse a pessoa Que cometeu o assassinato Saberia que era o criminoso? Perguntou Lucy Oh não Eu não diria isso Minha querida Temos uma tendência Para adivinhação E isso é muito perigoso Quando se trata de algo sério Como um assassinato Tudo que podemos fazer É observar as pessoas Ligadas ao crime Ou que podiam ter Alguma ligação com ele E ver quem nos lembram Como Cedric E o gerente do banco O filho do gerente do banco Querida Corrigiu-a Miss Marple Mr. Eat Era mais parecido Com Harold Conservador Mas talvez Excessivamente amigo Do dinheiro O tipo de homem Que iria bem longe Para evitar um escândalo Cradock sorriu E perguntou E Alfred? Parece o Jenkins Da garagem Replicou prontamente Miss Marple Não é que ele Propriamente roubasse As ferramentas Mas costumava trocar As boas por outras Quebradas Ou de qualidade inferior E acho que ele também Não era muito honesto Com as baterias Mas não entendo muito bem Dessas coisas O que eu sei É que Raymond Deixou de consertar O carro com ele E passou para um mecânico De Milchester Rote Quando a Emma Continuou pensativa Miss Marple Ela me lembra muito Geraldine Webb Sempre discreta Quase mal vestida E bastante oprimida Pela mãe idosa Foi uma surpresa Para todos Quando a mãe morreu Inesperadamente E deixou uma bela quantia Ela cortou E arrumou os cabelos Fez uma viagem marítima E voltou casada Com um advogado Muito simpático Tiveram dois filhos Paralelo Era bastante claro Lucy disse Um tanto incerta A senhorita acha mesmo Que devia ter falado Sobre a possibilidade De Emma se casar Os irmãos não gostaram muito É Concordou Miss Marple Os homens quase nunca São capazes de ver O que está bem embaixo Dos seus narizes Acho que nem você percebeu Tem razão Admitiu Lucy Nunca pensei em tal coisa Os dois me pareciam Velhos demais para isso Perguntou Miss Marple Com um leve sorriso Mas o doutor Quinter Deve ter pouco mais de 40 Embora tenha as têmporas grisalhas E é óbvio Que sente a falta de um lar E Emma Crackenthorpe Tem menos de 40 Não está velha demais Para casar-se E ter uma família Ouvi dizer que a mulher Ouvi dizer que a mulher do doutor Morreu muito jovem De parto Creio que sim Emma falou algo A esse respeito Ele deve se sentir solitário Tornou Miss Marple Um médico ativo E trabalhador Precisa de uma esposa Uma mulher compreensiva Não muito jovem Escute minha querida Replicou Lucy Estamos investigando um crime Ou promovendo casamentos Miss Marple pestanejou Receio ser muito romântica Talvez por ser solteirona Sabe Minha cara Lucy O seu contrato comigo Está terminado Se realmente deseja Umas duas semanas De férias no estrangeiro Antes de iniciar O seu próximo compromisso Você ainda tem tempo Para ter uma pequena excursão E deixar Rutherford Hall Nunca A essa altura Sinto minha própria detetive Peguei o vírus Quase com tanta violência Quanto os garotos Os dois passam O tempo todo Atrás de pistas Ontem Reviraram as latas de lixo Operação extremamente mal cheirosa E nem mesmo sabiam O que estavam procurando Inspetor Se eles o procurarem Triunfantes Com algum pedaço De papel escrito Martini Se dá valor A sua vida Afaste-se de Rutherford Hall Saberá que me apiedei deles E deixei o papel Lá no chiqueiro Por que o chiqueiro Perguntou Miss Marple Interessada Eles criam porcos Oh não A construção está abandonada É que vou lá às vezes Por algum motivo Lucy corou Miss Marple olhou A contenção Quem está na casa agora Perguntou Creadock Cedric ainda está lá E Brian Vem para o fim de semana Harold e Alfred chegarão amanhã Telefonaram avisando De alguma forma Fiquei com a impressão De que eles estão alvoroçados E que isso é obra sua Não é verdade Inspetor Creadock sorriu Assustei-os um pouco Que saber onde andaram Na sexta-feira 20 de dezembro E eles Harold lembrou-se Alfred não conseguiu Ou não quis Acho que não deve ser Nada fácil averiguar A veracidade de um álibi Disse Lucy Chegar data Hora Lugares É preciso tempo e paciência Mas chegaremos lá Disse o inspetor E olhou o relógio Daqui a pouco Teri de ir a Rutherford Hall Falar com Cedric Mas primeiro quero ver O doutor Quimper O senhor vai chegar Numa boa hora Ele começa suas cirurgias Às seis E geralmente termina Às seis e trinta Agora preciso voltar Para preparar o jantar Gostaria de saber A sua opinião Sobre mais uma questão Miss Alice Barrow Como é que a família Encarra o caso Da tal Martini Na intimidade Lucy respondeu prontamente Eles estão todos Furiosos com Emma Por ter lhe falado Sobre o assunto E também com o doutor Quimper Que pelo jeito A encorajou A tomar essa atitude Harold e Alfred Acham que a mulher Era uma farsante Emma não tem certeza Cedric também acha Que ela era uma impostora Mas não leva o caso Tão a sério Quanto os outros Brian, por outro lado Parece convicto De que a carta Era verdadeira E por que? Eu me pergunto Bem, Brian é assim Aceita as coisas Como ela se lhe apresenta Acha que a carta Foi uma escrita Pela esposa Ou melhor Pela viúva de Edmundo E que ela precisou Voltar inesperadamente Para a França Mas que futuramente Eles se tornarão A ouvir falar nela O fato dela Não ter mandado Nenhuma notícia Até agora Parece de natural Porque ele mesmo Nunca escreve cartas Sabe Na realidade Brian é cativante É como um cãozinho Que quer ser levado Para um passeio E você leva-o Para passear, querida Perguntou Miss Marple Talvez até O chiqueiro Lucy lançou-lhe Um olhar penetrante Há tantos cavaleiros Naquela casa Murmurou Miss Marple Na boca de Miss Marple A palavra cavaleiros Sempre tinha Um sabor vitoriano Eco de uma era Anterior a sua própria O ouvinte Evocava imediatamente A imagem de varões Intrépidos e apaixonados Ocasionalmente cruéis Mas sempre galantes Você é uma bela moça Acrescentou Miss Marple Observando Lucy Acho que eles me dedicaram Bastante atenção, não? Lucy corou levemente Fragmentos de lembranças Passaram por sua mente Cédric Encostado no muro Do chiqueiro Brian sentado Na mesa da cozinha Com o ar desconsolado Os dedos de Alfred Roçando seus Enquanto ajudava A recolher as xícaras de café Os cavaleiros Começou Miss Marple Num tom de quem falava De uma espécie desconhecida E perigosa São todos muito semelhantes De certa forma Mesmo quando já bastante velhos Querida Exclamou Lucy Cem anos atrás Você teria sido Queimada Como bruxa Ela contou a história Da proposta condicional De casamento Do velho Mr. Crackenthorpe Na verdade Acrescentou Lucy Todos eles me fizeram O que se poderia Chamar de propostas Harold Foi muito correto Ofereceu-me um lugar Vantajoso em sua firma Mas não deve ter sido Pela minha bela aparência Creio que eles pensam Que sei alguma coisa Ela deu uma risada Mas o inspetor Cradock Permaneceu sério Cuidado Disse Eles podem matá-la Em vez de fazer Novas propostas É Suponho que seria Mais simples Retrucou Lucy E estremeceu A gente se esquece Os garotos Andam se divertindo Tanto que quase Chegam a pensar Se trata de uma brincadeira Mas não é Não Concordou Miss Marple Assassinato não é brincadeira Ela ficou em silêncio Alguns distantes E perguntou Os garotos não vão voltar Para o colégio Sim, na próxima semana Amanhã deverão ir Para a casa de James Stoddart West Onde passarão Os últimos dias de férias Alegre-me com isso Retrucou Miss Marple Com ar grave Não gostaria que acontecesse nada Enquanto eles estão aqui Está insinuando Que vai acontecer alguma coisa Ao velho Mr. Crackenthorpe Acha que ele será O próximo a ser assassinado Não, disse Miss Marple Estava pensando Nos garotos Nos garotos Bem, em Alexandre Mas certamente Eles podem estar Esmiossando demais A procura dessas pistas Meninos adoram Esse tipo de coisa Mas isso pode ser perigoso Crackenthorpe Olhou para ela pensativo Então a senhorita Não acredita Que se trate do caso De uma mulher desconhecida Assassinada por um homem desconhecido Não é? Acredita que o crime Tem a ligação Com Rutherford Hall Acredito que exista Uma ligação sim Sem dúvida alguma Tudo que sabemos É que o assassino É um homem alto e moreno É o que diz a sua amiga E é só o que se pode afirmar Existem três homens altos e morenos Em Rutherford Hall No dia do inquérito Quando saí do prédio Vi os três irmãos em pé na calçada Esperando pelo carro Estavam de costas para mim E o que me surpreendeu Foi que eles eram muito semelhantes Em seus pesados Sobretudo Três homens altos e morenos E na realidade Entretanto São de tipos bem diferentes Disse o inspetor E acrescentou com um suspiro Isso dificulta muito o caso Não sei Murburou Miss Marple Tem me perguntado Se não é talvez Muito mais simples Do que supomos Os homicídios São frequentemente Muito simples Com motivos Óbvios E sórdidos Acredita Na existência Dessa misteriosa Martini Miss Marple Estou pronto a acreditar Que Edmundo Crackenthorpe Ou se casou Ou teve a intenção De se casar Com uma moça Chamada Martini Se não me engano Emma Crackenthorpe Mostrou-lhe a carta dele E pela impressão Que tive dela E pelo que Lucy me conta Eu diria que Emma Crackenthorpe É incapaz De inventar Uma coisa desse tipo Na verdade Porque ela inventaria Se admitirmos A existência de Martini Disse Cradock Pensativo Passa a existir Um motivo O reaparecimento De Martini Com o filho Iria diminuir A herança dos Crackenthorpe Embora não A um ponto Que ao meu ver Explicasse um homicídio Embora todos eles Estejam em dificuldades Financeiras Até mesmo Harold Perguntou Lucy Incrédula Até o aparentemente Próspero Harold Crackenthorpe Não é o financista Sóbrio E conservador Que pretende ser Parece que andou Especulando Demasiadamente Envolvendo-se Em aventuras Desastrosas Uma grande soma Em dinheiro Sem demora Poderia evitar a falência Mas nesse caso Pensou Lucy E hesitou Sim Miss Alice Barrow Morreu a pessoa errada Acordiu Miss Marple Não era isso Que ia dizer Querida Sim A morte de Martini Não traria nenhum proveito Para Harold Ou para os outros Só depois que Só depois que Luther Crackenthorpe Morrer Exatamente Isso já me ocorreu E o velho Mr. Crackenthorpe Segundo seu médico Está em muito melhor forma Do que qualquer estranho Poderia supor Ele ainda vai durar Muitos anos Disse Lucy E franziu a testa Sim Encorajou a Credoc Ele passou mal Durante o Natal Disse Lucy E disse que o médico Fez muito estardalhaço Sobre o caso Qualquer um pensaria Que eu tinha sido envenenado Foi o que me disse Ela olhou interrogativamente Para Credoc É Ele assentiu É sobre isso mesmo Que quero falar com Quimper Bem Preciso ir Disse Lucy Céus Já é tarde Miss Marple Largou o tricô E apanhou o Times Para acabar suas palavras cruzadas Gostaria de ter um dicionário aqui Murmurou Tontina E Tokai Sempre mistura Essas duas palavras Acho que uma delas É um vinho húngaro É Tokai Disse Lucy Na porta Mas uma delas Tem cinco letras E a outra tem sete Qual é a pista? Ah, isso não está dando Nas palavras cruzadas Retrocou a Miss Marple Está aqui na minha cabeça O inspetor Credoc Endereçou-lhe Um olhar atento Em seguida Despediu-se E saiu Pasta 17 Capítulo 17 Credoc Teve de esperar alguns minutos Até que Quinn Terminasse sua sessão Vespertina de cirurgia E pudesse receber O médico parecia cansado E deprimido Ofereceu uma bebida A Credoc E quando ele se aceitou Preparou uma dose Para si mesmo Pobres diabos Ele comentou Ao sentar-se em uma poltrona Surrada Tão apavorados E tão estúpidos Não tem um pingo De sensatez Tive um caso doloroso Essa tarde Uma mulher que devia Ter me procurado Há um ano Nessa época Ela poderia ter sido Operada com êxito Agora é tarde demais Caso assim Deixo-me furioso A verdade é que As pessoas são Uma extraordinária mistura De heroísmo E covardia Ela tem sofrido Horrores Calada Só porque tinha pavor De descobrir Que seus receios Podiam ter fundamento No outro prato Da balança Ficam as pessoas Que desperdiçam O meu tempo Por causa de uma Perigosa inchação No dedo mínimo Que nada mais é Que uma frieira comum Bem Não me leve a sério Já desabafei O suficiente Por que vem me procurar? Em primeiro lugar Quero agradecer-lhe Por ter aconselhado Emma Crackenthorpe A mostrar-me A carta Que lhe teria sido enviada Por uma viúva De seu irmão Ah, isso? Era verdadeira? Sabe? Eu não a aconselhei Exatamente a procurá-lo Ela é que pretendia fazê-lo Estava preocupada Mas seus queridos Irmãozinhos A estavam impedindo Naturalmente Por que fariam isso? O médico deu de ombros Suponho que tinham medo Que a polícia Descobrisse que a carta Era genuína O senhor é dessa opinião? Não posso afirmar nada Nem vi a carta Eu diria antes Que era de alguém Que conhecia os fatos E estava experimentando o terreno Esperando tirar partido Dos sentimentos de Emma Mas aí Esse alguém errou redondamente Emma não é nenhuma tola Não acolheria uma cunhada Desconhecida No seio da família Sem primeiro fazer Algumas perguntas De ordem prática O médico acrescentou Com curiosidade Mas por que era a minha opinião? Eu nada tenho a ver com isso Na verdade Vim aqui de perguntar Algo bem diferente Mas não sei ao certo Como formular a questão Doutor Quimper Mostrou-se interessado Soube que Há pouco tempo Creio que no Natal Mr. Krakenthorpe Teve uma forte indisposição Disse Kradock O rosto do médico alterou-se Sua expressão endureceu É verdade Foi uma perturbação gástrica? Sim Não estou entendendo bem a situação Mr. Krakenthorpe Vangloria-se de sua saúde E afirma Que sobreviverá Quase toda a família Ao referir-se ao senhor doutor Se me permite Ora, vá em frente Não sou assim tão sensível Estou acostumada Que meus pacientes Reclamem de mim Ele acusou-o de ser Muito exagerado E espalhafatoso Quimper sorriu E contou-me Que o senhor O bombardeara com perguntas Querendo saber O que ele tinha comido Quem preparara a comida E quem a servira O médico não estava mais sorrindo Sua expressão endurecera novamente Continua Ele disse-me Mais ou menos Que o senhor Se comportara Como se acreditasse Que alguém o envenenara Acrescentou Kradock E depois de uma pausa Continuou O senhor teve alguma Suspeita desse tipo? Quimper não respondeu Imediatamente Levantou-se Começou a andar De um lado para o outro Finalmente voltou-se Para Kradock Que diabos espera que eu diga? Acha que um médico Pode fazer acusações De envenenamento Sem provas concretas? Eu apenas gostaria de saber Extra oficialmente Se a ideia lhe passou pela cabeça O doutor Quimper Respondeu evasivamente O velho Krakenthorpe Mantém normalmente Uma dieta muito frugal Quando a família se reúne Ema capricha na comida Resultado Uma forte crise De gastroenterite Os sintomas justificam Esse diagnóstico Compreendo Disse Kradock Insistiu Essa explicação Satisfez Não sentiu nem um pouco Intrigado? Está certo Está certo Sim Fiquei intrigado sim Está satisfeito agora? Estou interessado Retrucou Kradock Na verdade Do que o senhor Suspeitava Ou o que temia Esses tem diversos tipos De problemas gástricos Naturalmente Mas ele apresentava Sintomas Que se ajustavam Mais a um envenenamento Por arsênico Do que a uma Simples gastroenterite Mas veja bem As duas coisas Podem ser muito semelhantes Homens mais argutos Do que eu Já testaram De boa fé Morte natural Em casos de Envenenamento Por arsênico E qual foi o resultado De suas investigações? Aparentemente As minhas suspeitas Não tinham possibilidade De ser verdadeiras Mr. Krakenthorpe Assegurou-me que já tiveram Crises semelhantes Antes que eu começasse A atendê-lo E pelos mesmos motivos Acrescentou Sempre apareciam Quando comia Coisas pesadas O que coincidia Com a presença De hóspedes Ou da família em casa Sim O que é bastante plausível Mas para ser franco Decidindo ser franco Perguntou Deixando de lado A descrição Doutor Existem pessoas Que a oferirão Núculos consideráveis Com a morte De Luther Krakenthorpe Não é mesmo? O médico assentiu E apesar de ser Um homem velho Ele está em boas condições De saúde Talvez passe dos 90 Não é? É provável Ele se cuida muito bem E tem uma concepção rixa E seus filhos Já estão envelhecendo E tem problemas de dinheiro? Deixe Emma fora disso Ela não é uma envenenadora Essas crises Só acontecem Quando os outros Estão aqui Nunca quando ela está Só com o pai Uma precaução elementar Se ela fosse a culpada Pensou o inspetor Mas conservou a boca fechada Depois de uma pausa Escolhendo suas palavras Com cuidado Diz Sem dúvida Sou meio ignorante Nesse assunto Mas admitindo-se A hipótese De que ele tenha Mesmo ingerido arsênico Não teve muita sorte Em ter sobrevivido Aí o senhor tocou Num ponto crítico Disse o médico Foi exatamente esse fato Que me convenceu De que eu me portara Como um tolo Conforme a insinuação Do velho Morris Compreenda Obviamente Não se tratava De um caso De pequenas doses De arsênico Administradas regularmente Que é o que se pode chamar De caso clássico De envenenamento Por arsênico Krakenthorpe Nunca sofreram De gastrite crônica E de certa forma Foi isso Que me fez estranhar Esses ataques violentos Mas se admitirmos Que eles não tenham Uma causa natural Parece que o envenenador Está errando a dose Todas as vezes Administrando uma dose Insuficiente é isso? Sim Por outro lado Krakenthorpe Tem uma constituição vigorosa Que talvez aguente O que derrubaria Outro homem Sempre temos que considerar As idiosincrasias Pessoais Mas seria razoável Supor que a esta altura O envenenador A menos que seja Incomumente Timorato Já tivesse aumentado A dose Não é? Por que não o fez? Isto é Se existe mesmo Um envenenador Resalvou Quimper Provavelmente tudo Não passou De uma criação Da minha fértil De imaginação Sim É realmente esquisito Concordou o inspetor Parece não ter sentido Segundo Inspetor Kredok O sussurro ansioso Fez o inspetor pular Quando já ia tocar a cineta Alexander E seu amigo Stodart West Emergeram Cautelosamente Das sombras Ouvimos seu caro Queríamos falar com o senhor Bom, então vamos entrar A mão de Kredok Ergueu-se novamente Em direção à cineta Mas Alexander Puxou-lhe o paletó Com a impaciência De um cãozinho guloso Encontramos uma pista Ele sussurrou Sim Encontramos uma pista Diz Stodart West Com um eco Ora Aquela garota diabólica Pensou Kredok Aborrecido E sem entusiasmo Diz Esplênido Vamos entrar e dar uma olhada Não Protestou Alexander Com toda certeza Vai aparecer alguém Para atrapalhar Vamos para a sala dos arreios Nós mostramos O caminho Um tanto a contra gosto Kredok permitiu Que o conduzissem Ao longo da casa Na direção dos estábulos Stodart West Empurrou uma porta pesada Esticou o braço E acendeu uma lâmpadazinha fraca A sala dos arreios Outrora um refugiente Exemplo do apuro vitoriano Era agora um patético Depósito de refugios Cadeiras de jardim Quebradas Ferramentas enferrujadas Um decrépito Cortador de grama Colchões de molas Fora de uso Balanços e redes De tênis rasgadas Nós utilizamos muito Essa sala Disse Alexander Aqui ninguém nos incomoda A sala tinha indícios De ocupação Os colchões velhos Tinham sido empilhados Numa espécie de divã E numa velha mesa Enferrujada Viam-se uma lata De biscoitos De chocolate Uma pilha de maçãs Uma caixa de balas E um quebra-cabeça É uma pista importante, senhor Disse Stoddart West Com os olhos brilhando Por trás das lentes Nós a encontramos Esta tarde Há dias estávamos Revolvendo tudo Entre os arbustos Dentro das aves Ocas E até nas latas De lixo E sabe Encontramos umas coisas Bem interessantes Mas então Fomos ao quarto Da caldeira O velho Hillman Guarda um monte De papéis velhos Numa banheira De ferro antiga Que há lá Para quando A caldeira se apagar Ele poder reacendê-la Outra vez Ele apanha tudo Que é papel usado Que anda dando sopa Por aí E leva para lá E foi lá Que encontramos isto Isto o que? Perguntou Kradok Interrompendo doito A pista Ei, tenha cuidado Estoddart Enfia as luvas Com um ar De importância Na melhor tradição De tigresca Stoddart West Enfiou um par De luvas Um tanto encardidas E tirou do bolso Um desses envelopes Em que os laboratórios Fotográficos Colocam os negativos E as ampliações Lá de dentro Retirou com o maior cuidado Um envelope sujo E amarrotado E entregou ao inspetor Com um ar importante De tão excitados Os garotos Prenderam a respiração Kradok recebeu um envelope Com a devida solenidade Gostava dos meninos E estava decidido A entrar no espírito Da brincadeira A carta passara pelo correio Mas seu conteúdo Se perdera Restara apenas O envelope rasgado Endereçado para Mrs. Martini Krakenthorpe Elvers Crescente 126 Caixa 10 Está vendo? Disse Alexander Ofergante Isso prova Que ela esteve aqui A tal mulher De tio Edmundo Essa tal De quem eles falam tanto Ela deve ter estado aqui E deixado isso Cair em algum lugar Não acha que foi isso Que aconteceu? Stodart West interveio Parece que foi ela mesmo Que foi assassinada O senhor não acha Que a mulher do sarcófago Só pode ser ela? Os dois esperaram Ansiosamente a resposta É possível É bem possível Disse Kradok Concordando com eles Isso é importante Não é? O senhor vai ver Se tem impressões digitais Aí não vai? Naturalmente Retrocou Kradok Stodart West Soltou o suspiro Foi uma tremenda sorte Não foi? Ele disse E logo no nosso Último dia aqui Último dia? Sim, disse Alexander Amanhã vou para a casa De Stodart Passar o resto das férias Os pais de Stodart Têm uma casa fenomenal É do tempo da rainha Ana Não é? De Guilherme III E Maria II Corrigiu Stodart West Pensei ter ouvido Sua mãe dizer Mamãe é francesa Não entende muito De arquitetura inglesa Mas seu pai disse Que a casa foi construída Kradok estava examinando O envelope Aquela Lucy Eilis Barrow Era bem esperta Como tinha conseguido Falsificar o carimbo Ele olhou mais de perto Mas a luz era muito fraca A descoberta Fora muito divertida Para os garotos Mas para ele Era um problema Aquela encherida Da Lucy Não tinha considerado Esse ângulo Se aceitasse o envelope Como genuíno Ficava obrigado A tomar certas providências Teria de Ao seu lado Travava-se Um acalorado Debate arquitetônico Sem que ele prestasse atenção Vamos garoto Disse ele Vamos entrar Vocês foram muito úteis Pasta 18 Capítulo 18 Ladeado pelos meninos Kradok Seguiu para a porta dos fundos Pelo jeito Era por ali Que costumavam entrar A cozinha era clara E alegre Com um grande avental branco Lucy estava abrindo massa Encostado Num aparador Observando-a Com atenção canina Estava Brian E Slay Confiando O seu basto bigode louro Olá papai Disse Alexander Amavelmente Você está por aqui Outra vez? Gosto daqui Disse Brian E acrescentou Miss Alice Barrow Não se incomoda Com a minha presença Não Não me incomodo Anuiu Lucy Boa tarde Inspetor Kraddock Vem investigar a cozinha Perguntou Brian Interessado Não exatamente Miss Cedric Crackenthorpe Ainda está aqui Não está? Ó sim Cedric Está aqui sim Quer falar com ele? Gostaria de dar uma palavra Com ele sim Por favor Vou ver se ele está lá dentro Pode ter ido dar um passeio Até o bar próximo Disse Brian Desencostando-se Do aparador Muito obrigada Que trocou Lucy Eu iria se minhas mãos Não estivessem tão sujas de farinha O que você está fazendo? Perguntou ansiosamente Estou da Art West Torta de pêssegos Fenomenal Já está perto da hora de jantar Perguntou Alexander Ainda não Puxa Estou morrendo de fome Tem o resto de bolo de gengibre Lá na dispensa Os garotos correram para lá Ao mesmo tempo E colidiram junto A porta Eles parecem gafanhotos Disse Lucy Minhas congratulações Disse Creadock Por quê? Pelo seu engenho Meu engenho Creadock mostrou-lhe O invólucro do laboratório É uma imitação perfeita Disse ele Do que você está falando? Disto, minha cara Disto Ele puxou uma ponta Do envelope para fora Ela fitou perplexa Creadock sentiu Uma súbita vertigem Você não falsificou Esse envelope E o escondeu No quarto da caldeira Para que os garotos O encontrassem Vamos, depressa Responda Não tem a mínima ideia Do que está falando Retrucou Lucy Está querendo dizer que Ao ver Brian voltar Creadock largou O envelope rapidamente No bolso Cedric está na biblioteca Disse Brian Pode entrar O ex-piloto Retomou seu lugar Junto ao aparador Enquanto o inspetor Creadock Tomava o rumo Da biblioteca Segundo Cedric Creadock Pareceu encantado Por ver o inspetor Continua investigando Perguntou Fez algum progresso? Acho que estamos Um pouco mais adiantados Mr. Crackenthorpe Descobriu quem era morta? Ainda não fizemos Uma identificação definitiva Mas temos um bom palpite Que bom para os senhores Devido às nossas últimas informações Precisamos de alguns esclarecimentos Começarei pelo senhor Mr. Crackenthorpe Já que está aqui Mas não ficarei aqui muito tempo Vou voltar para Ibiza Daqui a uns dois dias Então cheguei bem a tempo Pergunte Gostaria de saber Com detalhes Onde o senhor esteve E o que fez Na sexta-feira Dia 20 de dezembro Cedric lançou-lhe um olhar arguto Em seguida recostou-se Bocejou Assumiu uma expressão De indiferença E fingiu absorver-se Num esforço de memória Bem, como já lhe disse antes Eu estava em Ibiza O problema é que Os meus dias por lá São muito parecidos Pinto de manhã Faço a cesta Das três às cinco Da tarde Desenho um pouco Se a luz está boa Tomo um aperitif Às vezes com o prefeito Às vezes com o médico local No café da praça Depois faço uma refeição ligeira E termino a noite No Scotts Bar Com alguns amigos Da malandragem Isso é suficiente? Eu preferi a verdade Mr. Crackenthorpe Cedric impertigou-se Está sendo ofensivo O senhor acha? Contou-me que saiu de Ibiza No dia 21 E chegou à Inglaterra Nesse mesmo dia, não foi? Sim, foi isso mesmo Ei, hein? Venha cá Hein? Emma, que estava na sala do lado Apareceu na porta de comunicação Olhou interrogativamente Para os dois homens Escute aqui, hein? Cheguei aqui no sábado Antes do Natal, não foi? Vim direto do aeroporto Foi isso mesmo Respondeu Emma Intrigada Você chegou na hora do almoço Ouviu? Disse Cedric para o inspetor O senhor deve nos julgar muito tolos Mr. Crackenthorpe Retrucou Cradoc Amavelmente Temos meios de averiguar Esses detalhes, sabe? Acho que se me mostrar O seu passaporte Ele deixou a frase no ar Não sei onde que está aquela droga Disse Cedric Hoje mesmo estava procurando por ele Queria mandá-lo para a agência Cook Acho que acabará por encontrá-lo Mr. Crackenthorpe Mas isso não é necessário Os registros mostram que, na verdade O senhor entrou nesse país Na noite de 19 de dezembro Talvez agora queira me contar Onde esteve entre a sua chegada E a hora do almoço No dia 21 Quando chegou aqui A expressão de Cedric Era de raiva Essa vida moderna É uma porcaria Disse ele, encolherizado Todos esses formulários E essa burocracia Não se pode mais Andar por aí à vontade Alguém está sempre fazendo perguntas Mas, de qualquer forma Por que esse espalhafato todo Sobre o dia 20? O que houve de tão especial no dia 20? Acontece que acreditamos Que esse foi o dia do assassinato Naturalmente, o senhor pode se recusar A responder Mas, quem disse que não vou responder? Deve algum tempo Os senhores foram bem vagos A respeito da data do crime No inquérito O que descobriram desde então? Credoc não respondeu Olhando de Soslaio para Emma Cedric disse Podemos ir para outra sala? Emma interveio rapidamente Vou deixá-los à vontade Na porta Ela deteve-se E virou-se para Cedric Isso é sério, Cedric E você sabe disso Se o crime foi cometido no dia 20 É preciso que você conte ao inspetor Cradec Cradec Tudo o que andou fazendo Ela passou para a sala anexa E fechou a porta atrás de si Em... É mesmo inigualável Exclamou Cedric Bem, aqui vamos Sim, eu saí de Ibiza no dia 19 Planejava fazer escala em Paris E passaram os dois dias Com uns velhos amigos Mas a verdade É que conheci uma garota Muito atraente no avião Uma garota realmente fantástica Resumindo Descemos aqui juntos Ela estava a caminho Dos Estados Unidos Mas tinha de passar Uns dois dias em Londres Para tratar de um assunto qualquer Chegamos a Londres no dia 19 E hospedamos-nos no Kingsway Palace Se é que os seus espiões Ainda não descobriram isso Registrei-me com o nome de John Brown Não é recomendável usar o próprio nome Em tais ocasiões E no dia 20 O que fez? Certo que fez uma careta Passei a manhã inteira Com uma terrível ressaca E a tarde das três em diante Deixe-me ver Bem, perambulei por aí Como se diz Fui à National Gallery Uma atividade bem respeitável, não? E vi o filme Rowena do Rancho Sempre tive paixão por westerns E esse é ótimo Depois tomei uns drinks num bar Tirei uma soneca em meu quarto E saí às dez Com a tal garota Corremos às boates da moda Não me lembro do nome da maioria Acho que uma delas chamava-se A Rã Saltadora Ela conhecia todas Fiquei completamente exausto E acordei na manhã seguinte Com uma ressaca pior Do que a da véspera A minha amiga se mandou Para apanhar o avião E eu meti a cabeça na água fria Mandei buscar na farmácia Um coquetel cura ressaca E vim para cá fingindo Ter acabado de descer Em Rathrow Achei que não havia necessidade De aborrecer, Emma O senhor sabe como são as mulheres Ficam magoadas quando a gente não vem direto para casa Tive de pedir-lhe dinheiro emprestado Para pagar o táxi Estava completamente liso E não adiantava recorrer ao velho E ele não solta nem um centavo É um tremendo sovina Bem, inspetor, está satisfeito? Isso tudo pode ser confirmado Mr. Krakenthorpe Especialmente entre as três e as sete da tarde Acho que é muito pouco provável Respondeu alegremente Cedric Na National Gallery Os funcionais estão sempre com cara de peixe morto E o cinema estava lotado Não, não é nada provável Emma retornou com uma pequena agenda na mão O senhor quer saber o que todos nós fizemos No dia 20 de dezembro, não é, inspetor? Bem, disse Miss Krakenthorpe Estive olhando em minha agenda No dia 20 fui à cidade A uma reunião do Fundo de Restauração da Igreja A reunião acabou às 15h para uma E fui almoçar com Lady Eddington E Miss Bartlett Que também faz parte do comitê No Café Cadena Depois do almoço fiz algumas compras Mantimentos para o Natal E também alguns presentes Fui às lojas Greenfold, Lyle e Swift E a uma porção de outras, provavelmente Tomei um chá mais ou menos às 15h para 5h No salão de chá da Shamok E depois fui à estação apanhar Brian Que vinha de trem Cheguei à casa por volta das 6h E encontrei meu pai de muito mau humor Eu deixaram o seu almoço pronto Mas Miss Hart, que ficara de vir à tarde Servir-lhe o chá, não apareceu Ele estava tão zangado Que se fechara em seu quarto E não queria me deixar entrar Nem falar comigo Ele não gosta que eu saia à tarde Mas faço questão de contrariá-lo Uma vez ou outra Provavelmente faz muito bem Obrigada, Miss Krakenthorpe 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 não podia dizer a ela Que por ser uma mulher E ter 1,65m Seus motivimentos naquela tarde Não tinham grande importância Em vez disso, perguntou Seus dois irmãos chegaram depois, não foi? Alfred chegou já à tarde da noite De sábado Ele disse que tentou falar comigo ao telefone Na tarde em que saí Mas quando meu pai está aborrecido Nunca atende ao telefone Meu irmão, Harold Só chegou na véspera de Natal Obrigado, Miss Krakenthorpe Suponho que não deveria perguntar Ela hesitou ligeiramente O que é que provocou essas novas indagações? Krakenthorpe tirou o envólucro do bolso Com a ponta dos dedos Extraiu o envelope Veja isso Mas não toque, por favor Reconhece-o? Emolhou perplexo Mas essa é a minha letra Essa é a carta que escrevia para Martini Foi o que pensei Mas como é que conseguiu? Ela encontrou-a? É possível que a tenhamos encontrado Esse envelope vazio estava aqui Nessa casa, na propriedade Então ela veio até aqui Ela O senhor está querendo dizer Que a mulher do sarcófago é Martini? Parece-me bem provável Miss Krakenthorpe Disse Krakenthorpe Gentilmente Pareceu-lhe ainda mais provável Quando chegou à cidade Uma mensagem de Armandessin Estava sobre a sua mesa Uma das amigas de Ana Stravinska Recebeu um cartão postal dela Aparentemente a história do cruzeiro Era verdadeira Ela chegou à Jamaica E pelo jeito está se divertindo a grande Krakenthorpe Amassou o recado E jogou-o na cesta de lixo Terceiro Esse foi um dia realmente sensacional Exclamou Alexander Sentado na cama Saboreando pensativo Uma barra de chocolate Imagine Encontramos mesmo Uma pista importante E estava maravilhado Na verdade Essas férias Todas foram sensacionais Acrescentou satisfeito Creio que uma coisa dessas Nunca tornará a nos acontecer Pois eu espero que não aconteça mesmo Disse Lucy Que de joelhos Arrumava a mala dele Você vai levar todos esses livros De ficção científica? Esses dois de cima não Já os li A bola de futebol As chuteiras E os tênis Podem ir separados Que bagagem complicada Essa de vocês Não vai ser problema Eles vão mandar o Rolls Royce Nos apanhar Eles tem um Rolls sensacional E tem um desses Mercedes Bens novos também Eles devem ser ricos Podres de ricos Que ótimo, não? Mesmo assim gostaria de ficar aqui Pode aparecer outro cadáver? Sinceramente, espero que não Bem, nos livros quase sempre isso acontece Alguém que sabe demais Ou que ouviu demais Também entra pelo cano Talvez seja você, sabia? Acrescentou ele Desembrulhando uma segunda barra Muito obrigada Não que eu queira que seja você Tranquilizou a Alexander Gosto muito de você E Stodders também Achamos que você é uma cozinheira estupenda Sua comida é sensacional Você é uma pessoa muito sensata também A última frase É evidentemente um grande elogio Lucy interpretou corretamente E retrucou Obrigada Mas não pretendo me deixar matar Só para satisfazê-la Bem, então é melhor tomar cuidado Aconselhou Alexander E depois de uma pausa Para ingerir mais algumas calorias Disse um tom diferente Se papai aparecer por aqui De vez em quando Você quer dar uma olhada nele, por favor? Pois não, naturalmente Disse Lucy Um pouco surpresa O problema de papai Disse Alexander É que a vida de Londres Não é boa para ele Ele se mete com o tipo errado de mulheres O garoto sacudiu a cabeça Com uma expressão preocupada E acrescentou Gosto muito dele Mas ele precisa de alguém Que tome conta dele Está muito perdido E metido com as pessoas erradas Foi uma pena a mamãe Ter morrido tão cedo Brian Precisa de um lar Ele olhou para Lucy Com um ar soleno E pegou outra barra de chocolate Quatro é demais Alexander Advertiu Lucy Você vai passar mal Ah, acho que não Já comi seis de uma vez E não senti nada Meu ficto é bom Disse o garoto E fazendo uma pausa Acrescentou Brian gosta muito de você Sabe É muita bondade dele Ele é meio errado Em algumas coisas Comentou ele Mas foi um piloto de caça De primeira classe É tremendamente corajoso E tremendamente bem-humorado Ele fez uma pausa E erguendo os olhos Para o teto Disse meio constrangido Sabe Acho que seria ótimo Se ele se casasse outra vez Com alguém decente Eu não me importaria De ter uma madrasta Se ela fosse legal Com choque Lucy percebeu Aonde Alexander Estava querendo chegar Essa baboseira De dizer que madrastas Não prestam Está fora de moda Prosseguiu Alexander Um bocado de rapazes Que nós conhecemos Tem madrastas Com tanto divórcio Que há por aí E eles se dão muito bem Depende da madrasta É claro E naturalmente Isso também cria Um bocado de confusão Em dias de saída Feriados E coisas assim Se os dois se casam Outra vez Mas é muito útil Quando a gente Precisa de algum dinheiro Ele calou-se Outra vez Refletindo sobre Os problemas Da vida moderna É bem melhor Quando se tem A casa da gente E os pais de verdade Mas quando não se tem mãe Entende o que eu quero dizer Se a madrasta For uma pessoa legal Insinou Alexander Pela terceira vez Lucy ficou comovida Acho que você É muito sensato Alexander Disse ela Vamos tentar arranjar Uma boa esposa Para seu pai Vamos sim Disse Alexander Evasivo Com um ar indiferente Acrescentou Achei que devia mencionar O assunto Brian me diz Que gosta muito de você Realmente Pensou Lucy Havia muita gente Casamenteira por ali Primeiro Miss Marple E agora Alexander Por algum motivo Lembrou-se Do chiqueiro Lucy levantou-se E disse Boa noite Alexander Agora só falta Guardar a escova de dentes E o pijama Boa noite Boa noite Respondeu Alexander Enfiando-se embaixo Das cobertas Ele pousou a cabeça No travesseiro Fechou os olhos E mergulhou Imediatamente no sono A imagem perfeita De um anjo adormecido Pasta 19 Capítulo 19 Nada que o senhor Consideraria conclusivo Disse o sargento Wetterhall Com seu habitual Arde e desânimo Credoc estava lendo O relatório Sobre o alívio De Harold Crackenthorpe Para o dia 20 de dezembro Ele fora visto No leilão Por volta das 15h30 Mas parecia Que saíra Pouco depois Seu retrato Não fora reconhecido Na confeitaria russe Mas como o estabelecimento Estava sempre cheio A hora do chá E ele não era um freguês Assido Isso não era de admirar Seu criado Confirmara sua volta A Cardigan Gardens Para preparar-se Para o jantar Chegar às 15h Para as 7h Bastante atrasado Já que o jantar Era às 7h30 E talvez por isso Estivesse um tanto irritado O criado achava Que não tinha ouvido Entrar à noite Mas não podia afirmar nada Pois já fazia bastante tempo E quase nunca Ele ouvia Mr. Crackenthorpe entrar Ele e a mulher Gostavam de recolher-se cedo Sempre que possível A vaga nas cavalariças Onde Harold Guardava o carro Era uma garagem particular Que ele alugava Não havia nenhum guardador Para lembrar-se De quem chegava Ou saía Nenhum motivo Para que alguém Se lembrasse Daquela noite em particular Só testemunhos negativos Disse Cradock Com suspiro Ele esteve no jantar Do clube Mas saiu cedo Antes que os discursos Terminassem E quanto às estações De estrada de ferro Nenhuma informação Nem em Brackhampton Nem em Paddington Já se passaram Quase quatro semanas E era altamente improvável Que alguém se lembrasse De ter o visto Cradock suspirou E estendeu a mão Para pegar os relatórios Sobre Cedric Esses também eram negativos Embora um motorista De táxi Tivesse feito Uma identificação Duvidosa Lembrava-se De ter levado Um passageiro Para Paddington Durante a tarde Que parecia um pouco Com aquele camarada Tinha calças sujas E uma imensa cabeleira O passageiro Tinha reclamado um bocado Porque o preço da corrida Subira Desde a última vez Em que estivera Na Inglaterra Lembrava-se Do dia Porque um cavalo Chamado Crawler Tinha ganho O páreo Das 14h30 E ele Embolsar Uma bela quantia Pouco depois De largar O passageiro Ouvir a notícia No rádio do táxi E fora para casa Celebrar Bem, pelo menos As corridas servem Para alguma coisa Disse Cradock Colocando o relatório Sobre a mesa Esse aqui é sobre Alfred Disse o sargento Weatherhall Algo no tom De sua voz Fez com que Cradock Se virasse E olhasse para ele Weatherhall Tinha a expressão Satisfeita De um homem Que guardara A melhor porção Para o fim Em sua maior parte O relatório Era insatisfatório Alfred vivia sozinho Seu apartamento E suas idas E vindas Não tinham Horário fixo Seus vizinhos Não eram curiosos E além disso Trabalhavam em horários Comerciais Quando Cradock Chegava ao fim Do relatório O dedo grosso De Weatherhall Indicou o último parágrafo O sargento Leake Designado para um caso De roubo De carga de caminhões Estivera no carga De tijolos Bar de uma parada De caminhões Da estrada Paddington Brackhampton Observando certos motoristas Numa mesa próxima Ele vira Shake Evans Um dos membros Do bando De Dick Rogers A seu lado Estava Alfred Crackenthorpe Que o sargento Conhecia de vista Por ter sido testemunha No caso de Dick Rogers O sargento se perguntara O que é que os dois Andariam tramando Ora 21h30 da sexta-feira 20 de dezembro Pouco depois Alfred Crackenthorpe Tomaram um ônibus Na direção de Brackhampton William Baker William Baker Bilheteiro da estação De Brackhampton Perfurara a passagem De um cavaleiro Que conhecia de vista Por ser um dos irmãos De Miss Crackenthorpe Pouco antes Da partida Do trem Das 23h55 Para Paddington Lembrava-se Da data Porque uma velhota Maluca Jurara ter visto Alguém Estrangulando Alguém Num trem Naquela tarde Alfred Perguntou-se Crackenthorpe Ao deixar o relatório De lado Alfred Será? Ele esteve lá Disse o Eterhall Crackenthorpe Hutherford Hall Levar o cadáver Do aterro Para o sarcófago E voltar a tempo De pegar o trem Das 23h55 Para Londres Alguém Do bando De Dick Rogers Podia até tê-lo ajudado A carregar o corpo Mas Crackenthorpe Duvidava disso Eles eram uns pilantras Mas não assassinos Alfred Perguntou-se Crackenthorpe Outra vez Segundo Em Hutherford Hall A família Crackenthorpe Reunira-se Outra vez Harold E Alfred Tinham chegado De Londres E logo as vozes Elevaram-se E os ânimos Ficaram agitados Por sua própria iniciativa Lucy preparou Uma jarra de coquetéis Com gelo E levou-a para a biblioteca As vozes ressoavam Claramente no vestíbulo Revelando que Grande parte Da animosidade Era dirigida Contra Emma A culpa toda sua, Emma A voz de baixo Profundo de Harold Elevou-se raivosa Não compreendo Como pode ter sido Tão tona e imprudente Se não tivesse levado Aquela carta Para Scotland Yard Nada disso teria acontecido A voz mais aguda De Alfred Ajuntou Você devia estar Fora de si Ora, deixe-me em paz Apartiu Cédric O que está feito Está feito Muito pior seria Se eles tivessem Identificado a morta Como sendo Essa tal Martini Sem que tivéssemos Dito nada Para você está tudo bem Cédric Interveio Encolarizado Um álibi perfeito A polícia Se não for Se não for Se não for Tão perfeito Assim Eles têm Muita experiência Em descobrir falhas Se você está Insinuando Que eu matei Aquela mulher Ora, parem com isso Vocês todos Exclamou Emma Naturalmente Nenhum de vocês É um assassino E para sua informação Eu não estava No estrangeiro No dia 20 Disse Cédric E a polícia Sabe disso De modo que Estamos todos Sob suspeita Se não fosse Emma Ora, não comece Outra vez Harold Protestou Emma Doutor Quimper Deixou o escritório Onde estiver examinando O velho Mr. Crackenthorpe Seu olhar Bateu na jarra Que Lucy levava Para que é isso? Alguma comemoração? Não É mais óleo Para acalmar Águas turbulentas Eles estão se Digladiando Lá dentro Recriminações? A maioria Contra Emma As sobrancelhas Do doutor Quimper Arquearam-se É mesmo? Ele apanhou a jarra Das mãos de Lucy Abriu a porta Da biblioteca E entrou Boa noite Ah, doutor Quimper Quero dar uma palavrinha Com o senhor Disse a voz irritada De Harold Gostaria de saber O que pretendia Interferindo Num assunto privado Da família E aconselhando Minha irmã A procurar a Scott Layard Calmamente O doutor Quimper Retrucou Miss Crackenthorpe Pediu a minha opinião Eu a atendi E creio que ela agiu corretamente O senhor ousa dizer Ei, moça Era o chamamento habitual Do velho Mr. Crackenthorpe Lucy voltou-se Com redutância Ele estava expiando Pela porta do escritório Bem atrás dela Sim, Mr. Crackenthorpe O que teremos para o jantar Esta noite Eu quero galinha Sopada com curry A sua é ótima Há anos que não como curry É que os garotos Não gostam muito de curry, senhor Os garotos Os garotos O que importam a eles Eu é que importo E de qualquer forma Eles já se foram Estamos livres deles Queremos curry Esta noite E bem gostoso E quentinho, ouviu? Está certo, Mr. Crackenthorpe O senhor terá o seu curry Ótimo Você é uma boa moça, Lucy Olhe por mim Que eu olharei por você Lucy voltou para a cozinha Abandonando seus planos De fazer um fricassê de galinha Ela começou a preparar Os ingredientes do curry A porta da frente bateu E pela janela Lá viu o Dr. Quimper Dirigir-se com passos raivosos Para o carro E deixar a propriedade Lucy suspirou Sentia falta dos garotos De certa forma Sentia falta de Brian também Bem, não tinha jeito Sentou-se E começou a tirar A pele dos cogumelos Pelo menos daria a família Um jantar de primeira Encheria a barriga Daqueles brutos Terceiro Eram três horas da madrugada Quando o Dr. Quimper Guardou o carro em sua garagem Fechou as portas E entrou em casa Com um andar cansado Bem, Mrs. Josh Simpkins Ganhara um belo e saudável Casal de gêmeos Para fazer companhia A seus outros oito filhos Mr. Simpkins Não se mostrar entusiasmado Com o acontecimento Gêmeos Ele comentar desanimado Para que servem gêmeos? Quádruplos Sim Já são alguma coisa A gente recebe Um monte de presentes A imprensa se interessa Sai o nosso retrato No jornal Dizem até que A rainha manda Um telegrama Mas o que são gêmeos? A não ser mais duas loucas Para alimentar Nunca houve gêmeos Na minha família Nem na da patroa Não me parece justo Dr. Quimper Subiu para o quarto E começou a despir-se Olhou o relógio Três e cinco Trazer aqueles gêmeos Ao mundo Foi uma tarefa Inesperadamente complicada Mas tudo acabara bem Bocejou Estava cansado Muito cansado Olhou com prazer Para a cama Então o telefone tocou Dr. Quimper Soltou um palavrão E atendeu É o Dr. Quimper? Ele mesmo Aqui é Lucy Eilis Barrow De Rutherford Hall Acho melhor o senhor Vire até aqui Todos estão passando mal Passando mal? Como assim? Quais são os sintomas? Lucy descreveu Já estou indo Enquanto isso A Rô Enfiou outra vez a roupa Colocou alguns medicamentos Essas na maleta de emergência E correu para o carro Quarto Umas três horas depois O médico e Lucy Igualmente exaustos Sentaram-se à mesa da cozinha Para tomar uma grande xícara De café forte Dr. Quimper Esvaziou a sua E pousou-a sobre o pires Bem que eu precisava disso Agora, Miss Alice Barrow Vamos examinar os fatos Lucy olhou para ele Linhas de fadiga Cortavam o seu rosto Fazendo-o parecer Mais velho Do que os seus 44 anos Os cabelos começavam A ficar grisalhos Nas têmporas E havia rugas Sob os olhos Se não surgirem complicações Eles ficaram bons Disse o médico Mas como aconteceu isso É o que eu queria saber Quem preparou o jantar Fui eu Disse Lucy E o que eles comeram Com detalhes Por favor Sopa de cogumelos Galinha ensopada Com curry Mousse de ameixas Antepasso de galinha Com bacon Canapés Canapés Daiane Disse o doutor Quimper Inesperadamente Lucy deu um leve sorriso Sim, canapés Daiane Certo, prossegamos Sopa de cogumelos Em lata Suponho Claro que não Eu mesma fiz Você fez E com que ingredientes 250 gramas de cogumelos Caldo de galinha Leite Farinha de trigo Torrada na manteiga E suco de limão Ah, suponho que devíamos dizer Devem ter sido os cogumelos Mas não foram os cogumelos Eu também tomei a sopa E estou me sentindo muito bem Sim, você está bem Tinha me esquecido disso Lucy corou Se está insinuando Não estou insinuando nada Você é uma moça muito inteligente Estaria lá em cima gemendo Se tivesse qualquer coisa A ver com isso De qualquer forma Sei tudo a seu respeito Dei meu trabalho de investigar Por que diabos fez isso? A boca do doutor Quimper Adquiriu uma expressão decidida Porque tomei a mim mesma A responsabilidade De averiguar o passado De pessoas que aparecem aqui E vão se instalando Você é uma jovem De bons antecedentes Que vive desse tipo de trabalho E que parece não ter tido Contatos anteriores Com nenhum membro da família Portanto não é a namorada De Cedric Nem de Harold Ou Alfred Ajudando o seu homem A realizar um trabalho sujo Acha possível uma coisa dessas? Acho possível muitas coisas Disse Quimper Mas tenho de ser cuidadoso É um dos inconvenientes Da minha profissão Agora Prossigamos Prossigamos Ensopado de galinha Ao curry Você comeu também? Não Só o cheiro já me satisfez Mas eu o provei Naturalmente Tomei a sopa e a mousse de ameixas Como serviu a mousse? Em taças individuais E a louça suja? Está toda lavada e guardada Doutor Quimper gêmeu Isso já é excesso de eficiência Disse ele É, nesse caso o senhor tem razão Mas não tem mais remédio Sobrou alguma coisa? Há uma tigela com o resto do ensopado Na dispensa Eu planejava utilizá-lo como base Para uma sopa em dia e na manhã Sobrou um pouco de sopa de cogumelos também Nada de mousse Nem dos canapés Vou levar o ensopado e a sopa Disse ele levantando-se Vou dar uma olhada no pessoal outra vez Será que pode aguentar o rojão até de manhã? Pode ficar de olho neles A enfermeira estará aqui Com minhas instruções às oito horas Gostaria que me dissesse de uma vez Acha que foi uma intoxicação alimentar Ou um envenenamento? Eu já disse que os médicos Não podem achar nada Tem de certificar primeiro Se o exame de laboratório Revelar a presença de arsênico Nessas amostras Eu tomarei providência Se não Se não Repetiu Lucy Dr. Quimper colocou a mão no ombro dela Quero que olhe especialmente Por duas pessoas Tome conta de Emma Não deixe que nada aconteça a ela Disse o Dr. Quimper Numa voz que não conseguia ocultar emoção Ela ainda nem começou a viver Pessoas como Emma Creckenthorpe São o sal da terra, Emma Bem Emma Significa muito para mim Nunca lhe disse nada Mas ainda o farei Pode ficar descansado Disse Lucy E tome conta do velho Não posso dizer que ele seja Um dos meus pacientes favoritos Mas é meu paciente E que os diabos me levem Se eu permitir Que ele seja despachado Para o outro mundo Só porque um dos seus Desagradáveis filhos Ou talvez os três Querem tirá-lo do caminho Para lhe ajudar o seu dinheiro Ele lançou-lhe um olhar Abrir Loçadinho O que é o que é o que é o que é a cara Isso a coloca numa posição meio suspeita, não? Que motivo ela poderia ter? Pode ser maluca, sugeriu Bacon. Gente assim pode ter uma aparência normal e ser uma completamente louca. Miss Alice Barrow não é louca. Como profissional, digo que mentalmente ela é tão sadia quanto eu. Se ela deu arsênico àquela família é porque tem algum motivo para isso. Além do mais, sendo uma mulher inteligente, ela teria o cuidado e não ser a única pessoa capaz de ser envenenada. Faria o que qualquer envenenador astuto faz. Comeria um pouco do ensopado e exageraria. Os sintomas. E o senhor não descobriria. Que era ingerida, menos veneno que os outros? Provavelmente não. As pessoas não reagem da mesma maneira aos venenos. A mesma quantidade afeta as pessoas de formas diferentes. Naturalmente, acrescentou o doutor em tom jovial, quando o paciente morre é possível descobrir com uma boa aproximação a quantidade ingerida. Então é possível que o inspetor Bacon fez uma pausa para consolidar a sua suspeita. É possível que agora um membro da família esteja fazendo mais estardalhaço do que deveria. Alguém está representando para não despertar suspeitas. É isso? Essa ideia já me ocorreu e por isso que o procurei. Agora o problema está em suas mãos. Coloquei lá uma enfermeira de confiança, mas ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em minha opinião, ninguém chegou a ingerir uma dose mortal. O envenenador terá se enganado? Não. Parece mais provável que ele tenha colocado no ensopado apenas uma quantidade de arsênico suficiente para provocar sintomas de intoxicação, que provavelmente seria atribuída aos cogumelos. As pessoas estão sempre preocupadas com a possibilidade de comer cogumelos venenosos. Mas então um dos doentes teria uma complicação e morreria. Por que ele administraria uma segunda dose? O médico assentiu. É por isso que o procurei imediatamente e coloquei lá uma enfermeira especial. Ela sabe do arsênico, é claro. Ela e Miss Eilers Barrow. Sei que o senhor conhece bem o seu trabalho, mas se eu estivesse em seu lugar, iria lá e informaria todos que tinham sido envenenados com o arsênico. Isso provavelmente amedrontaria o assassino e impediria de prosseguir com os seus planos. É possível que ele esteja contando com a teoria da intoxicação alimentar. O telefone da mesa do inspetor tocou. Ele atendeu e disse. Está certo. Faça a ligação. Virou-se para Quimper. É a sua enfermeira. Alô? É ele. O que foi? Uma recaída grave? Sim, o doutor Quimper está aqui comigo. Quer falar com ele? Ele entregou o fone ao médico. É Quimper? Sim. Sim. Está certo. Já estamos indo para aí. Desligou o aparelho e virou-se para Bacon. O que foi? Perguntou o inspetor. Alfred. Retrucou o doutor Quimper. Está morto. Pasta 20. Capítulo 20. Do outro lado do fio, a voz de Creadock soava incrédula. Alfred? Ele perguntou. Alfred? Mudando o fone de posição, o inspetor Bacon perguntou. O senhor não esperava por isso? Não, de modo algum. Para falar a verdade, pensava que ele era o assassino. Eu soube que ele tinha sido visto por um funcionário da ferrovia. Parecia mesmo suspeito. Também pensei que fosse o nosso homem. Bem, retrucou Creadock, categórico. Estávamos errados. Depois de um momento de silêncio, Creadock disse. Não havia uma enfermeira de plantão? Como ela deixou que isso acontecesse? Não podemos culpá-la. Miss Alice Barrow estava exausta e tinha ido se deitar um pouco. A enfermeira ficou cuidando de cinco pacientes, o velho Emma, Cedric, Harold e Alfred. Não podia estar em toda parte ao mesmo tempo. Parece que o velho Crackenshorpe começou a fazer um estardalhaço, dizendo que estava morrendo. Ela correu para acalmá-lo e depois levou chá com glicose para Alfred. Ele bebeu e foi à conta. Arsênico, outra vez, parece. Naturalmente, pode ter sido uma recaída. Mas Quimper não acredita nisso. E Johnson concordava com ele. Será que o envenenamento pretendia mesmo matar Alfred? Tornou Creadock. Num tom de dúvida, Bacon ouvia-o com interesse. Está sugerindo que a morte de Alfred não daria lucro a ninguém, ao passo que a do velho beneficiaria a todos? É, pode ter sido um engano. Alguém pode ter pensado que o chá era para o velho. Eles têm certeza de que o veneno foi administrado no chá? Não, naturalmente não. Como uma boa profissional, a enfermeira lavou toda a louça, xícaras, colheres, bula e tudo. Mas parece-me o único método plausível. E isso significa que um dos pacientes não estava tão mal quanto os outros, retrucou Creadock, pensativo. Ele aproveitou a oportunidade e colocou o arsênico na xícara. Mas não haverá mais nenhuma complicação, disse o inspetor Bacon, carrancudo. Temos duas enfermeiras lá agora para não falar em Miss Alice Barrow e em dois homens nossos. Quer ir comigo até lá? O mais depressa possível. Segundo, Lucy, Alice Barrow, atravessou o vestíbulo para receber o inspetor Creadock. Estava pálida e batida. Você tem passado um mau pedaço, não é? Disse Creadock. Sim, isso está me parecendo um longo e pavoroso pesadelo, disse Lucy. Ontem à noite pensei que iam todos morrer. Quanto ao curry de galinha? Foi o curry? Sim, estava temperado com arsênico, um toque digno dos borgias. Se é verdade, disse Lucy, então foi. Só para ter sido alguém da família. Não há outra possibilidade? Não. Compreenda. Eu só comecei a fazer aquele maldito ensopado muito tarde. Já depois das seis, porque Mr. Crackenthorpe insistiu. E tive de abrir uma lata nova de curry, portanto ela não estava envenenada. Suponho que o curry disfarçou o gosto do arsênico, não foi? Arsênico não tem gosto, disse Crackock. Distraídamente. Agora, quanto à oportunidade, quem teve chance de colocar arsênico no ensopado enquanto ele estava cozinhando? Lucy refletiu. Na verdade, creio que qualquer um deles podia ter se esgueirado até a cozinha enquanto eu arrumava a mesa na sala de jantar. Entendo. Mas quem estava em casa? O velho Crackenthorpe? Emma, Cedric? Harold e Alfred. Eles vieram de Londres ontem à tarde. Ah, e Brian? Brian Easley. Mas ele foi embora pouco antes do jantar e tinha de encontrar-se com alguém na cidade. Tudo isso se ajusta à indisposição do velho no Natal, disse Crackenthorpe, pensativo. Quimper pensou que fosse arsênico. Ontem à noite, todos pareciam igualmente indispostos. Lucy refletiu um pouco. Acho que o pior era o velho Mr. Crackenthorpe. Dr. Quimper teve um trabalhão para salvar. Ele é mesmo um ótimo médico. Mas foi Cedric quem fez mais espalhafato. Porém, creio que isso é comum em pessoas que normalmente gozam de boa saúde. E quanto a Emma? Ele esteve bem mal. Mas por que logo Alfred tornou Crackenthorpe? É, disse Lucy. Será que ele era mesmo para ser a vítima? Engraçado, essa pergunta também me ocorreu. A morte dele parece tão sem sentido. Se ao menos eu descobrisse o motivo de tudo isso, disse Crackenthorpe, os fatos não se ajustam. Vamos admitir que a mulher do sarcófago seja Martini, a viúva de Edmundo. Há bastante provas disso. Tem-se de haver uma ligação entre a morte dela e o envenenamento de Alfred. E a solução está bem aqui, na família e em algum lugar. Mesmo supor que um deles seja louco, não resolve nada. Tem razão, disse Lucy. Bem, cuide-se, advertiu a Crackenthorpe. Lembre-se de que há um envenenador nessa casa. Um dos seus pacientes lá em cima provavelmente não está tão mal quanto aparenta. Depois da saída de Crackenthorpe, Lucy subiu as escadas devagar. Ao passar em frente ao quarto do velho Mr. Crackenthorpe, uma voz enfraquecida pela doença chamou-a. Ei, mocinha, é você? Venha cá. Lucy entrou no quarto. O velho Mr. Crackenthorpe estava deitado na cama, amparado por vários travesseiros, para um homem doente e tinha uma expressão bem animada. A casa está cheia de enfermeiras horrorosas, queixou-se ele. Ficam andando por aí de um lado para outro com ares importantes, tomando a minha temperatura toda hora e não me trazendo o que eu peço para comer. Devem estar me custando um dinheirão. Diga a Emma para mandá-las embora. Você poderá muito bem tomar a conta de mim. Estão todos doentes, Mr. Crackenthorpe, disse Lucy. O senhor sabe que não posso tomar conta de todos ao mesmo tempo. Foram aqueles cogumelos, disse Mr. Crackenthorpe. Cogumelos são muito perigosos. Foi aquela sopa que tomamos ontem à noite e foi você quem a preparou, acrescentou acusadoramente. Não havia nada errado com aqueles cogumelos, Mr. Crackenthorpe. Eu não estou a culpando, mocinha. Não a estou a culpando. Isso já aconteceu com outras pessoas. Basta um único cogumelo venenoso no meio dos outros para causar o estrago. Sei que você é uma boa moça. Não faria isso. De propósito. Como está a Emma? Ela está se sentindo bem melhor agora à tarde. Ah, e Harold, também está melhor. Que história é essa de Alfred ter esticado as canelas? Isso não devia ter chegado aos seus ouvidos, Mr. Crackenthorpe. O velho deu uma risada aguda e prolongada de puro prazer. Eu ouvi as enfermeiras comentando. Ele disse. Vocês não conseguem esconder as coisas de mim, por mais que tentem. Então Alfred morreu, hein? Ele não vai mais explorar? Não? Não vai mais ficar com o meu dinheiro? Eles estavam todos esperando que eu morresse, principalmente Alfred. E agora ele está morto. Isso é uma boa piada. O senhor não está sendo bondoso, Mr. Crackenthorpe, retrucou Lucy com severidade. O velho Mr. Crackenthorpe deu uma nova risada. Eu sobreviverei e a todos eles disse exultante. Você vai ver, mocinha. Você vai ver só. Lucy vai para o seu quarto, pegou o dicionário e procurou a palavra tontina. Depois fechou o volume pensativo e ficou muito tempo imóvel refletindo. Terceiro. Não sei o que o senhor pode querer comigo, disse o Dr. Morris irritado. Faz muito tempo que o senhor conhece a família Crackenthorpe, não é? Retrucou o inspetor Cradock. Sim, conheci toda a família. Lembro-me do velho Josias Crackenthorpe. Era duro de roer, mas um homem astuto. Fez uma bela fortuna. Ele acomodou melhor sua velha carcaça na poltrona e urlou para o inspetor Cradock por baixo das serradas sombrancelhas. Ao senhor deve ter dado ouvidos àquele jovem tolo, Quimper, disse ele. O zelo desses jovens médicos é excessivo. Eles estão sempre imaginando coisas. Quimper cismou que alguém tentou envenenar Luther Crackenthorpe. Tolice. Melodrama. Ele apenas costuma ter distúrbios gastrointestinais. Já tive de medicá-lo várias vezes por esse motivo. As crises não aconteciam com muita frequência, nem nada havia de peculiar nelas. O doutor Quimper parece acreditar que havia retorquido o Cradock. Um médico não pode ficar imaginando coisas. Afinal, creio que sou capaz de reconhecer um envenenamento por arsênico quando vejo. Muitos médicos de boa reputação já se enganaram, redarquiu o Cradock, e fez um esforço de memória. Posso citar o caso de Green Barrow, Mrs. Rene, Charles Leeds, três membros da família Western Burry, todos eles lindamente enterrados, sem que os médicos que os atenderam tivessem tido a menor suspeita. E esses médicos eram bons e experientes profissionais. Está certo, está certo, rendeu-se o doutor Morris. O senhor está querendo me dizer que eu poderia ter cometido um erro, não é? Pois bem, continuo acreditando que não cometi, disse ele. Depois de um minuto de silêncio, acrescentou. Quem Quimper achava que estava administrando o arsênico? Se é que isso é verdade. Ele não sabia, disse Cradock, e estava preocupado. Afinal, há muito dinheiro envolvido nisso. Sim, eu sei, eles só o receberão com a morte de Luther Crackenthorpe, e devem estar precisando bastante dele. Mas isso não significa necessariamente que sejam capazes de matar o velho para consegui-lo. Não necessariamente, anu inspetou Cradock. De qualquer forma, disse o doutor Morris, tenho por princípio não nutrir suspeitas, sem causa justa. Admito que o que acabou de me dizer abalou um pouco as minhas convicções. Parece que se trata de envenenamento por arsênico em larga escala, mas ainda não percebo o que quer de mim. Tudo o que posso lhe dizer é que nunca suspeitei de nada. Talvez devesse ter suspeitado, talvez devesse ter levado mais a sério aquelas perturbações digestivas de Luther Crackenthorpe. Mas tudo isso agora ficou para trás. Cradock anuiu. O que realmente quero, disse ele, é saber mais um pouco sobre a família Crackenthorpe. Alguns deles já teve algum problema mental ou tem alguma excentricidade? Sob as sombras sendo acerradas, os olhos do doutor Morris fitaram-no com atenção. Estou compreendendo onde quer chegar. Bem, o velho Josia era mentalmente sã. Sem dúvida alguma, era duro e inflexível. Um realista. A esposa era neurótica, com tendências para a melancolia. Vinha de uma família onde eram comuns os casamentos entre parentes próximos. Ela morreu logo depois do nascimento de Luther, sabe? Eu diria que Luther herdou dela uma certa instabilidade. Foi um jovem razoavelmente normal, mas sempre em atritos com o pai. Esse deixava transparecer o seu desapontamento com o filho. Creio que ele se ressentiu disso, a ponto de ficar obcecado. O que repercutiu em sua vida de casado. Se conversar com ele, o senhor perceberá que ele nutre uma forte aversão pelos filhos. Das filhas, ele gostava tanto de Emma como de Abby. Aqui morreu. Por que é que ele antipatiza tanto com os filhos? Perguntou Creadock. Terá de perguntar a um desses psiquiatras modernos. Eu diria que Luther nunca se sentiu realizado como homem e ressente-se amargamente da sua posição financeira. Recebe os rendimentos, mas não pode tocar no capital. Se tivessem seu poder de exerdar os filhos, talvez ele não lhes tivesse tanta aversão. Sua impotência nesse campo o faz sentir-se humilhado. É por isso que lhe agrada tanto a ideia de sobreviver a todos eles? Perguntou o inspetor Creadock. É possível? Acho que essa também é a raiz de sua sovinice. Creio que ele conseguiu economizar uma boa parcela dos seus amplos rendimentos. Maior parte, naturalmente. Antes de os impostos chegarem aos excessos atuais. Uma nova ideia brotou no cérebro do inspetor Creadock. Ele deve ter feito um testamento deixando as suas economias para alguém, não é? Ele tem poderes para isso? Ah, certamente. Embora só Deus saiba para quem ele deixará o dinheiro. Talvez para Emma. Mas duvido, ela receberá a sua parte do dinheiro do avô. Talvez para o neto, Alexander. Ele gosta do garoto, não é? Perguntou o Creadock. Pelo menos costumava gostar. Naturalmente, o menino é o fruto de uma de suas filhas. E não um dos filhos. O que pode ter feito diferença. E ele também gostava do marido de Eddie. Brian Easley. Mas eu não conheço bem Brian. Já faz alguns anos que estive com a família. Porém, pareceu-me que ele iria ficar meio perdido quando a guerra terminasse. Ele tem qualidades úteis em tempos de guerra. Coragem, arrojo, uma tendência para não se preocupar com o dia de amanhã. Mas não creio que possua estabilidade. Provavelmente nunca irá fixar-se em coisa alguma. Que o senhor saiba, algum dos filhos de Luther possui alguma esquisitice, alguma singularidade? Cedric é um exemplo. Um desses rebeldes, por natureza. Talvez não seja perfeitamente normal. Mas quem o é? Já Harold é um tipo ortodoxo, mas não é uma pessoa agradável. É frio, ávido. Alfred tem características de delinquente. Sempre foi um mau elemento. Mas, às vezes, viu tirando dinheiro de uma caixa de donativos para as missões que costumava ver na prefeitura. Ora, o pobre está morto. Suponho que não deveria estar falando mal dele. E quanto a Emma? Crackenthorpe, perguntou Creadock com certa hesitação. Boa moça. Muito calma. Nunca deixa transparecer o que está pensando. Tem suas ideias e seus planos, mas não os discute. Tem mais caráter do que sua aparência sugere. O senhor conheceu Edmundo, o filho que foi morto na França? Sim, era o melhor deles. Na minha opinião, bom coração, alegre, simpático. Alguma vez ouviu falar que ele pretendesse se casar, ou que se casara com uma francesa pouco antes de morrer? Doutor Morris franziu a testa. Parece-me que ouvi falar nisso, disse. Mas já faz muito tempo. Foi logo no começo da guerra, não? Sim, bem. Creio que se ele ainda vivesse, provavelmente teria se arrependido desse casamento como estrangeira. Há motivos para pensar que esse casamento se realizou, disse Creadock. E, em poucas frases, fez um resumo dos últimos acontecimentos. Lembro-me de ter lido qualquer coisa no jornal sobre uma mulher encontrada dentro de um sarcófago. Então, foi em Rutherford Hall, é? Sim, e há indícios de que essa mulher seja viúva de Edmundo e Crackenthorpe. Ora, ora, que coisa estranha. Parece mais ficção do que a vida real. Mas quem haveria de querer matar a pobre? Que ligação esse crime pode ter com o envenenamento da família Crackenthorpe? Tem uma ou duas teorias, disse Creadock. Mas são ambas um tanto forçadas. Talvez alguém seja muito ganancioso e queira ficar com toda a fortuna de Josia Crackenthorpe. Pois esse alguém é um idiota, disse o Dr. Morris. Terá de pagar impostos fantásticos sobre os rendimentos que dele a oferir. Pasta 21. Capítulo 21. Ocumelo são um perigo, exclamou Mrs. Kidder. Mrs. Kidder já disser a mesma coisa pelo menos dez vezes nos últimos dez dias. Lucy não respondeu. Não quero nada com eles. Não quero morrer envenenada, insistiu Mrs. Kidder. Foi uma graça divina só ter morrido um. Toda a família podia ter batido as botas. A senhorita também. Teve uma sorte incrível. Não foram os cogumelos, disse Lucy. Não havia nada de errado com eles. Não acredito nisso, disse Mrs. Kidder. Cogumelos são um perigo. Basta um único venenoso no meio dos bons para dar cabo de uma pessoa. Esquisito como tudo acontece ao mesmo tempo, continuou Mrs. Kidder, em meio ao barulho da lavagem dos pratos. Minha irmã mais velha teve sarampo. O nosso herni caiu e quebrou o braço. E meu marido apareceu cheio de furuncos. Tudo isso numa semana só. É difícil de acreditar, não? E aqui foi a mesma coisa. Ela acrescentou. Primeiro aquele horrível assassinato. E agora, Mr. Alfred morre por causa dos cogumelos envenenados. Eu gostaria de saber quem será o próximo. Com certa inquietação, Lucy pensou que também gostaria de saber. Meu marido não queria que eu viesse aqui, disse Mrs. Kidder. Ele acha que esse aqui é um lugar azarado. Mas eu disse a ele, eu já conheço Miss Crackenthorpe. Há muito tempo ela é uma senhora muito distinta e não vou deixá-la na mão, nem deixar a pobre Miss Alice Barrow fazer todo o serviço da casa sozinha. Essas bandejas todas devem estar lhe dando um trabalhão, não? Lucy foi forçada a admitir que ultimamente sua vida parecia consistir num interminável desfile de bandejas. Naquele momento, ela estava arrumando uma série delas para levar para os doentes. Essas enfermeiras não querem saber do serviço pesado, disse Mrs. Kidder. Só sabem pedir burles e mais burles de chá bem forte e querem as refeições na hora. Estou exausta, afirmou ela num tom de satisfação, embora na realidade tivesse feito muito pouco além de suas tarefas usuais. A senhora nunca se poupa, disse Lucy, com um ar solene. Mrs. Kidder sorriu satisfeita. Lucy pegou a primeira das bandejas e dirigiu-se para a escada. O que é isso? Perguntou Mr. Crackenthorpe, com o nariz torcido. Suco de carne e mingau de maisena, disse Lucy. Leve isso embora, arrosnou o velho. Eu não como esse tipo de coisa. Eu disse à enfermeira que queria um bom bife. O Dr. Kemper disse que por ele, enquanto o senhor não deve comer bife, disse Lucy. Mr. Crackenthorpe resmungou. Olha, já estou praticamente bom. Amanhã eu vou me levantar e os outros, como estão? Mr. Harold está muito melhor, disse Lucy. E ele vai voltar para Londres amanhã. Ora, viva, disse Mr. Crackenthorpe. E Cedric? Há alguma esperança dele também vá para sua ilha amanhã? Por enquanto, não. Que pena. O que ele está fazendo? Por que ela não vem me ver? Ela ainda está acamada, Mr. Crackenthorpe. As mulheres são muito molengas, retrucou o velho. Mas não você. Você é uma moça saudável, acrescentou ele com aprovação. Você corre o dia inteiro, não é? Não tem me faltado ocupação. O velho, Mr. Crackenthorpe, balançou a cabeça em aprovação. Você é uma moça forte, disse ele. E não pense que me esqueci daquela nossa conversa. Um dia desse você vai ver. Emma não vai sempre ser a mandar chuva aqui. E não dê ouvidos que lhe disserem que eu sou um velho pão duro. Sou apenas cuidadoso com o meu dinheiro. Tenho um belo pé de meia guardado e sei com quem vou gastá-lo. Quando chegar a hora, disse ele, lançando-me um olhar malicioso. Lucy saiu depressa do quarto para evitar as mãos ávidas do velho. A bandeja seguinte era para Emma. Obrigada, Lucy. Já estou me sentindo muito melhor. Estou com fome. O que é um bom sinal, não? Minha querida, ela prosseguiu quando Lucy colocou a bandeja em seu colo. Estou preocupada com a sua tia. Você não deve ter tido tempo para ir vê-la, não é? Nem para falar a verdade, não. Ela deve estar sentindo a sua falta. Não se preocupe, Miss Crackenthorpe. Ela sabe que passamos por momentos aflitivos. Você tem telefonado para ela? Não nesses últimos dias, pois telefone. Fale diariamente com ela para as pessoas idosas. Ter notícias faz muita diferença. É muita bondade sua, retrucou Lucy. Ao descer para pegar a bandeja seguinte, ela sentia a consciência um pouco pesada. As decorrências do envenenamento tinham-a absorvido inteiramente e ela não tivera tempo de pensar em mais nada. Decidiu que telefonaria para Miss Marple assim que levasse a refeição de Cedric. Havia apenas uma enfermeira na casa agora. Ela cruzou com Lucy na escada e cumprimentou-a. Cedric, com um aspecto surpreendentemente limpo e correto, estava sentado em sua cama ocupado em escrever algo numa fute de papel. Olha lá, Lucy, disse ele. Que poção mágica você traz aí para mim? Gostaria que despedissem aquela enfermeira horrorosa. Ela é afetada demais. Por algum motivo ela diz nós, quando se refere a mim. Como estamos essa manhã? Dormimos bem? Oh, meu Deus, mas como somos levados, desarrumamos todos os lençóis. Ele imitou o tom afetado da enfermeira em voz de falsete. O senhor parece muito bem-humorado, disse Lucy. Com o que está se entretendo? Estou fazendo planos, retrucou Cedric. Planos para utilizar essa propriedade quando o velho bater as botas. Temos um belo terreno aqui, como já deve ter visto. Não consigo decidir se devo loteá-lo ou vender tudo de uma vez. Esse local é excelente para uma indústria. E a casa servirá para uma escola ou uma casa de saúde. Mas tenho vontade de vender só metade do terreno e empregar o dinheiro para fazer qualquer coisa bem escandalosa com a outra metade. O que você acha? A propriedade ainda não é sua, replicou Lucy. Mas vai ser, disse Cedric. Não será dividida como o dinheiro. Ficará toda para mim. E se eu a vender por um bom preço, o dinheiro será capital e não renda. Não terei de pagar impostos. Terei dinheiro bastante até para queimar. Pense só nisso. Eu pensava que o senhor achasse o dinheiro uma coisa desprezível, disse Lucy. É natural que eu despreze o dinheiro quando não o tenho, retrucou Cedric. É a única atitude digna nesse caso. Você é mesmo uma moça encantadora, Lucy. Ou será que eu estou com essa impressão? Só porque há muito tempo não vejo mulheres apresentáveis. Deve ser a segunda hipótese, disse Lucy. Continua sempre ocupada, cuidando de tudo e de todos. Pelo que vejo, alguém andou cuidando do senhor, disse Lucy, examinando-o. Foi a diabo daquela enfermeira, retrucou Cedric aborrecido. Já houve inquérito sobre a morte de Alfred. O que decidiram? O inquérito foi adiado, disse Lucy. A polícia está sendo cautelosa. E envenenamentos em massa mexem com a gente, não é? Falo emocionalmente. Não me refiro aos aspectos mais óbvios, acrescentou ele. É melhor tomar cuidado, moça. Estou tomando, disse Lucy. Alexander já voltou para a escola? Acho que ele ainda está com os Stoddart West. Creio que as aulas só começam depois de amanhã. Antes de almoçar, Lucy dirigiu-se ao telefone e ligou para Miss Marple. Lamento não ter aparecido, mas tenho estado muito ocupada. Naturalmente, querida. Naturalmente, além disso, não há nada que possamos fazer agora. Temos que esperar. Esperar o quê? É o esperte, mas que ele cut. Deve voltar muito breve, disse Miss Marple. Escrevi pedindo que viesse imediatamente de avião. Disse-lhe que era seu dever. Mas não fique preocupada, minha querida, disse ela, numa voz bondosa e tranquilizadora. A senhora não acha que... Lucy calou-se no meio da frase. Que os assassinatos continuarão? Oh, espero que não, minha querida. Mas quando se trata de alguém realmente perverso, não se pode afirmar nada. E creio que há perversidade nesse caso. Oh, loucura, disse Lucy. Sei que essa é uma maneira moderna de encarar tais coisas, mas não concordo com esse diagnóstico. Lucy desligou, foi até a cozinha e apanhou a bandeja com seu almoço. Mrs. Kidder tirara o avental e ia sair. A senhorita tem certeza de ficará bem? Perguntou ela, solícita. Naturalmente, retrucou Lucy. Ela levou sua bandeja não para a grande e lúgubre sala de refeições, mas para o pequeno gabinete. Estava terminando a refeição quando a porta se abriu e Brian Hissley entrou. Olá, disse Lucy. Que surpresa inesperada. É, creio que sim, retrucou Brian. Como estão todos? Muito melhor. Harold volta para Londres amanhã. O que acha de tudo isso? Foi mesmo arsênico? Foi arsênico, sim, disse Lucy. Não vi nada nos jornais. Não, a polícia está aguardando o segredo por enquanto. Alguém deve ter muito pouca simpatia pela família, disse Brian. Quem pode ter entrado aqui e envenenado a comida? Na verdade, acho que sou a principal suspeita, disse Lucy. Brian olhou ansioso e perguntou com ar chocado. Mas você não é culpada, é? Não, não sou, disse Lucy. Ninguém poderia ter envenenado a panela do ensopado. Ela o preparara sozinha na cozinha e levara a tigela para a mesa. Apenas uma das cinco pessoas que haviam partilhado a rejeição poderia tê-la envenenado. É, você não tem nenhum motivo, não é mesmo? Disse Brian. Eles não são seus parentes. Espero que não se incomode com a minha presença aqui, acrescentou ele. Não, claro que não. O senhor veio para ficar. Bem, eu gostaria se isso não lhe causar aborrecimento. Não, de modo algum. Dá-se um jeito. Sabe, estou desempregado num momento e bem, fico meio chateado. Tem certeza de que não atrapalhe? Bem, de qualquer forma, não é a mim que deve perguntar. É a Emma. Ora, Emma não se importa, disse Brian. Ela é sempre muito delicada comigo, mas do jeitão dela, sabe? É muito reservada e difícil saber o que está pensando. Também morar aqui com o velho não deve ser das coisas mais animadoras. É uma pena que ela nunca tenha se casado. Acho que agora já é tarde demais. Não acho que seja tarde demais, disse Lucy. Bem, Brian reconsiderou. Talvez um clérigo, admitiu ele. Ela seria muito útil com os paroquianos e trataria diplomaticamente a liga das mães, não acha? Não sei muito bem o que é isso, mas nos livros volta e meia aparece. E ela iria de chapéu à igreja aos domingos. Não me parece um futuro muito promissor, comentou Lucy, levantando-se e pegando a bandeja. Deixa que eu levo, disse Brian, tomando-lhe a bandeja e seguindo até a cozinha. Quer que eu a ajude a lavar os pratos? Gosto muito dessa cozinha, sabe? Na verdade, sei que essa casa está fora de moda, mas gosto dela assim mesmo. Creio que é de um terrível mau gosto, mas agrada-me. Um avião poderia aterrissar facilmente no parque, acrescentou com entusiasmo. Ele apanhou um pano de prato e começou a enxugar os salheres. Acho que é uma pena e um desperdício que ela vá parar nas mãos de Cedric, declarou ele. A primeira coisa que ele fará é vendê-la e se mandar rapidamente para o estrangeiro. Não consigo perceber o que é que ele acha de errado na Inglaterra. Harold também não iria querer esta casa e ela é grande demais para Emma. Naturalmente, mas se Alexander a herdasse, ele e eu poderíamos ser um bocado felizes aqui. Naturalmente, seria muito agradável. Uma presença feminina, disse ele olhando pensativo para Lucy. Ora, de que adianta pensar nisso? Para que Alexander herdasse isso, seria preciso que todos eles batessem as botas antes. Que não é nada provável, não é? E pelo que vejo, o velho é capaz de viver 100 anos só para aborrecê-los. Imagino que ele não tenha ficado muito pesaroso com a morte de Alfred, não é verdade? Lucy concordou com concisão. Não, não ficou, não. Velho ruim aquele, comentou alegremente Brian Pesley. Pasta 22. Capítulo 22. Que coisas horríveis andam comentando por aí, disse Mrs. Kidder. Eu não dou trela, mas o pessoal fala assim mesmo. A senhorita não imagina o que eles estão dizendo. É, não imagina o mesmo, disse Lucy. Estão dizendo que a mulher morta encontrada no celeiro velho foi namorada de Mr. Edmund durante a guerra, continuou Mrs. Kidder, de joelhos esfregando o chão da cozinha. E que ela veio aqui e que o marido ciumento descobriu a história e acabou com ela. Pode ser que um estrangeiro fizesse isso, mas depois desse tempo todo me parece pouco provável, não acha? É, muito pouco provável. Mas estão dizendo coisas piores, disse Mrs. Kidder. A senhorita ficaria surpresa sobre essas coisas que essa gente inventa. A gente dizendo que Mr. Harold se casou no estrangeiro e que a mulher veio à procura dele. Descobriu que ele cometeu a bigamia com a tal Lady Alice e ameaçou processá-lo. Então ele a estrangulou e escondeu o corpo no sarcófago. Imagine só. Incrível, disse Lucy, distraída, pensando em outra coisa. Mas, naturalmente, não dou para ela, afirmou virtuosamente Mrs. Kidder. Não acredito nessas histórias. Acho incrível que as pessoas possam pensar essas coisas, quanto mais dizê-las. Só espero é que nada disso chegue aos ouvidos de Mrs. Emma. Ela poderia ficar chocada e eu não gostaria disso. É uma senhora muito fina e não ouvi ninguém dizer nada, nem uma única palavra contra ela. E, naturalmente, depois que Mr. Alfred morreu, ninguém mais fala dele. Nem mesmo para dizer que ele mereceu a sua sorte. O que poderia eu falar? Ah, é mesmo horrível. O que as pessoas são capazes de dizer, não é mesmo, senhorita? Mrs. Kidder falava com evidente prazer. Deve ser muito desagradável ter de ouvir essas coisas, não é? Disse Lucy. Sem dúvida, retrucou Mrs. Kidder. Sempre digo para o meu marido, mas como é que eles podem dizer uma coisa dessas? A sineta da entrada tocou. É o doutor, senhorita. Quer que eu vá atender? Eu mesma vou, disse Lucy. Mas não era o médico. No portal estava uma mulher alta e elegante com um casaco de visom. Na estrada de Cascalho, um Rolls Royce esperava com um correto chofer na direção. Eu gostaria de falar com Miss Emma Crackenthorpe, se possível. A voz era atraente, com os erros levemente carregados. A mulher era atraente também. Tinha uns 35 anos, cabelos escuros e vestia-se com muito gosto. Sinto muito, disse Lucy. Miss Crackenthorpe está acamada e não recebe ninguém. Eu sei que ela esteve doente, mas é muito importante que eu a veja. Receio que, começou Lucy, mas a visitante interrompeia. Creio que é Miss Alice Barrow, não é? Disse ela com um sorriso atraente. Meu filho falou-me a seu respeito. Eu sou Lady Stordart West. Alexander está em minha casa agora. Não compreendo, disse Lucy. E é realmente muito importante que eu fale com Miss Crackenthorpe. Continua outra. Sei que ela esteve doente e essa não é uma visita social. Estou aqui por causa de algo que os garotos disseram, que o meu filho disse. O assunto que eu gostaria de abordar com Miss Crackenthorpe é da maior importância. Por favor, quer consultá-la? Entre. Lucy conduziu a visitante até a sala de estar e disse-lhe. Vou subir e falar com Miss Crackenthorpe. Ela subiu as escadas e bateu na porta de Emma. Lady Stordart West está aqui, disse ela. Insiste em vê-la. Lady Stordart West, perguntou Emma, surpresa, com uma expressão de alarme no rosto. Será que aconteceu alguma coisa aos garotos, a Alexander? Não, não, tranquilizou a Lucy. Tenho certeza de que eles estão bem. Parece que ela quer vê-la a respeito de alguma coisa que os garotos contaram a ela. Ah, bem, Emma hesitou. Talvez eu deva recebê-la. Estou arrumada, Lucy. A senhorita está ótima, disse Lucy. Emma estava recostada nos travesseiros com um delicado chale cordeirosa em volta dos ombros, acentuando o tênue rosado de suas faces. Os cabelos tinham sido escovados e penteados pela enfermeira. Na véspera, Lucy colocaram um vaso com folhagens outonais sobre a cômoda. O quarto tinha um ar convidativo e nada sugerindo um quarto de doente. Na verdade, eu já podia até me levantar, disse Emma. O doutor Quimper disse que amanhã posso sair da cama. Seu aspecto já é normal, disse Lucy. Posso trazer Lady Stoddart West até aqui? Sim, por favor. Lucy desceu as escadas, convidou a visitante a acompanhá-la e conduziu-a ao quarto de Emma Crackenthorpe. Abriu a porta para que ela entrasse e tornou a fechá-la. Lady Stoddart West aproximou-se da cama com a mão estendida. Miss Crackenthorpe. Peço-lhe desculpas por invadir assim a sua intimidade. Acho que já a conheço das competições do colégio. Sim, lembro-me bem da senhora, disse Emma. Sente-se, por favor. Lady Stoddart West sentou-se numa cadeira que fora convenientemente colocada ao lado da cama. Numa voz baixa e pausada, ela disse. A senhorita deve estar estranhando muito a minha presença aqui, mas tem um motivo, um motivo forte, creio. Bem, os garotos andaram conversando muito comigo. Deve ter percebido que eles ficaram muito excitados com o crime que houve aqui. Confesso que na ocasião fiquei nervosa e preocupada e senti vontade de vir buscar James. Mas meu marido achou que graça, disse que obviamente o crime nada tinha a ver com a casa ou com a família e que pelo que se lembrava de sua juventude e pelas cartas de James, os dois garotos estavam se divertindo tanto que seria uma crueldade tirá-los daqui. Assim, cedi e concordei em que eles ficassem até o dia combinado. Emma retrucou. A senhora acha que deveríamos ter mandado o seu filho para casa mais cedo? Não, não é nada disso. Ó, é muito difícil para mim, mas preciso dizer-lhe o que me trouxe aqui. Entendo, os garotos ouviram muita coisa e me disseram que a mulher assassinada, que a polícia acha que ela era uma francesa, que o seu irmão mais velho, o que morreu durante a guerra, conheceu na França. Se isso é verdade, é uma possibilidade que temos de considerar, respondeu Emma com a voz levemente trêmula. Pode ser verdade. Existem indícios que a levem a pensar que a morta seja essa moça estatal Martini. Já lhe disse, é uma possibilidade. Mas por quê? Por que eles pensam que ela é Martini? Ela tinha papéis ou cartas em seu poder? Não, de forma alguma. Mas eu havia recebido uma carta dessa Martini. A senhorita tinha recebido uma carta de Martini? Sim, uma carta em que ela dizia que estava na Inglaterra e gostaria de me ver. Convidei-a a vir até aqui, mas recebi um telegrama com notícias que ela iria voltar para a França. Talvez tenha voltado, não sabemos, mas um envelope endereçado a ela foi encontrado aqui na propriedade. Isso parece demonstrar que ela esteve aqui. Mas eu realmente não percebo. Ela deixou a frase no ar. Lady Stoddart West retrucou prontamente. A senhorita não percebe o que eu tenho a ver com isso, não é? Compreendo, eu também não perceberia em seu lugar, mas quando eu vi essa história, ou melhor, uma versão truncada dessa história, vi que teria de me certificar porque se fosse verdade, sim, disse Emma. Então eu teria de contar-lhe algo que preferia ocultar. Entenda, eu sou Martini. Emma pregou os olhos na visitante como se não acreditassem em seus ouvidos. Como? A senhora? A senhora é Martini, ela diz. A outra fez um gesto vigoroso de assentimento. Sou, sei que isso a surpreende, mas a verdade conhece seu irmão Edmundo nos primeiros dias da guerra. Na verdade, ele estava alojado em nossa casa. Nós nos apaixonamos, pretendíamos nos casar quando houve a retirada de Dunkerque e Edmundo foi dado como desaparecido. Mais tarde, confirmaram a sua morte. Não vou lhe falar sobre essa época. Já faz muito tempo, está tudo acabado, mas quero dizer que amei profundamente o seu irmão. Então, continuou ela, tive de enfrentar a cruel realidade da guerra. Os alemães ocuparam a França. Alistei-me na resistência. Eu fazia parte do grupo encarregado de repatriar os soldados ingleses que se encontravam na França. Foi assim que conheci meu atual marido. Ele era oficial da Força Aérea e descera em meu país de paraquedas em missão especial. Quando a guerra terminou, nós nos casamos. Algumas vezes pensei em lhe escrever ou procurá-la, mas acabei por decidir o contrário. De nada adiantaria revolver velhas lembranças. Eu tinha uma nova vida e não queria recordar o passado, disse ela e acrescentou depois de uma pausa. Mas senti um estranho prazer quando descobri que o melhor amigo de meu filho, James, no colégio, era sobrinho de Edmundo. Alexander, como a senhorita provavelmente já reparou, parece-se muito com Edmundo. Para mim foi uma feliz coincidência que James e Alexander se tornassem tão bons amigos. Ela inclinou-se para a frente e colocou a mão no braço de Emma. Mas você agora compreende, minha querida Emma, que quando ouvi falar sobre esse assassinato e sobre a hipótese de a vítima ser a tal Martini, que Edmundo conhecera, senti que precisava vir lhe contar a verdade. Você ou eu precisamos informar a polícia desse fato. Quem quer que fosse aquela mulher não era Martini. Ainda mal posso acreditar que você, disse Emma, que você seja Martini, que o meu querido Edmundo conheceu. Ela suspirou, sacudindo a cabeça e então franziu a testa perplexa. Mas não estou entendendo. Foi você quem me escreveu? Nem disse toda a arte-oeste, sacudiu a cabeça numa negativa enfática. Não, não. Claro que não me escrevi. Então, Emma calou-se. Então, talvez tenha sido alguém que pretendia me extorquir dinheiro, não. Só pode ter sido isso. Mas quem seria? Emma perguntou devagar. Na época deviam existir outras pessoas que sabiam do seu envolvimento com Edmundo, não? A outra encolheu os ombros. Provavelmente, mas ninguém com quem eu tivesse intimidade. Nenhum parente próximo. E nunca mais toquei nesse assunto depois que vim para a Inglaterra. E por que esperariam todo esse tempo? É curioso, muito curioso. Não entendo. Disse Emma. Teremos de ouvir a opinião do inspetor Craydock. Subtamente ela olhou para a visitante com ternura. Estou tão feliz por tê-la finalmente conhecido, minha querida. E eu também. Edmundo falava de você com frequência. Ele tinha uma grande afeição. Sou feliz em meu lar, mas mesmo assim nunca o esqueci. Emma recostou-se e deu um profundo suspiro. Sinto um enorme alívio, disse ela. Enquanto temíamos que a morta fosse Martini, o crime parecia ter ligação com a nossa família. Mas agora é como se tivessem tirado um peso dos meus ombros. Não sei quem era aquela pobre mulher, mas ela não devia ter qualquer ligação com nenhum de nós. Pasta 23. Capítulo 23. A curvilínea secretária entregou a Harold Crackenthorpe a sua xícara de chá da tarde. Obrigada, Miss Alice. Pretendo ir para casa mais cedo hoje. O senhor nem devia ter vindo. Mr. Crackenthorpe, disse Miss Alice. Ainda está batido. Estou bem, afirmou Harold Crackenthorpe. Mas na verdade sentia-se mesmo abatido. Sem dúvida alguma passara por um mau pedaço. Mas ainda bem que tudo já terminara. Esquisitíssimo, refletiu ele. Era que Alfred tivesse sucumbido enquanto o velho se recuperara. Afinal, ele já tinha. Quantos anos mesmo? 73, 74? E há anos era um inválido. Se havia alguém que se julgaria não ter possibilidade de resistir, esse alguém era o velho. Mas não. Teve de ser Alfred. Alfred, que ao que sabia, era um camarada saudável e rijo. Nada havia de errado com ele. Harold recostou-se em sua cadeira com um suspiro. A moça tinha razão. Ele não tinha muita disposição ainda, mas precisava ir ao escritório. Queria ver como iam os negócios. Estava à beira da falência. Um pequeno tropeição e pronto. Tudo ali, ele olhou ao redor. O escritório luxuosamente decorado. A madeira clara e encerrada. As cadeiras modernas e despendiosas. Tudo indicava prosperidade. Fora aí que Alfred erraram. Se aparentamos prosperidade, as pessoas acreditam que somos prósperos. Não havia boato sobre sua estabilidade financeira. Mesmo assim, o desastre não poderia ser evitado por muito mais tempo. Agora, se o pai tivesse morrido, em vez de Alfred, como deveria ter acontecido? Mas ele parecia praticamente ter rejuvenescido com o arsênico. Sim, se o pai tivesse sucumbido, ele não teria mais motivos de preocupação. Contudo, o principal era não se mostrar preocupado. Uma aparência próspera, não como o pobre Alfred, sempre mal vestido e desalinhado, parecendo exatamente o que era um desses especuladores, que nunca se atrevem a realizar negócios de grande monta. Sempre metido aqui e ali em transações duvidosas, com uma turma suspeita, sem chegar a arriscar o pescoço, mas indo bem perto disso. E aonde isso o levara? A breves períodos de prosperidade, depois de novo a penúria e a sordidez. Alfred não tivera uma visão ampla, mas num cômputo geral, não se podia dizer que a sua morte tivesse sido uma grande perda. Ele jamais gostara, particularmente, de Alfred. Com ele fora do caminho, a herança que lhe caberia com o desaparecimento daquele velho rabugento seria sensivelmente maior, um quarto e não um quinto do total. Muito melhor. O rosto de Harold zanuviosse, levantou-se, pegou o chapéu e, sobretudo, saiu. Era melhor ir com mais calma por um ou dois dias. Ainda não estava se sentindo muito forte. Seu carro esperava embaixo e, pouco depois, ele abriu caminho no tráfego londrino, em direção à sua casa. Darwin, o criado, abriu-lhe a porta. Lady Alice acabou de chegar, senhor, disse ele. Por um instante, Harold olhou, estupefato. Alice? Depois do céu? Então, aquele era o dia em que Alice deveria voltar. Ele esquecera completamente. Ainda bem que Darwin o avisara. Ficaria muito mal se ele tivesse subido e se mostrado surpreso ao vê-la. Não que isso fosse tão importante assim. Nem ele, nem Alice tinham muitas ilusões sobre os sentimentos que os uniam. Talvez Alice lhe tivesse afeição, mas ele não saberia dizer. Tudo em Alice o desapontara. Ele nunca estiver apaixonado por ela, naturalmente, mas, embora ela não fosse bonita, era uma pessoa agradável. E a família e as relações dela tinham sido muito úteis, sem dúvida alguma. Mas, talvez, não tão úteis quanto ele calculara. Porque, ao casar-se com Alice, ele previra o futuro dos prováveis filhos. Seus meninos teriam boas relações. Mas não houveram menino algum ou menina. E tudo o que restara fora ele e Alice, envelhecendo juntos, sem que um tivesse qualquer prazer especial na companhia do outro. Ela passava longas temporadas com parentes e, geralmente, ia para a Riviera no inverno. Ela gostava disso e ele não se incomodava. Subiu para a saleta de estar e cumprimentou-a formalmente. Então, você está de volta, querida. Sinto não ter ido esperá-la, mas não pude sair do escritório. Voltei o mais cedo possível. Como estava São Rafael? Alice contou-lhe sobre São Rafael. Ela era uma mulher magra, de cabelos claros, nariz bem arqueado e olhos castanhos e distantes. Falava numa voz educada, monótona e algo deprimente. A viagem de volta correrá bem, embora o canal estivesse um pouco agitado. E a alfândega em Dover, como sempre, uma maçada. Você devia ter vindo de avião, disse Harold, como sempre dizia em tais ocasiões. É muito mais simples. É possível, mas não gosto de viajar de avião. Fico nervosa. Economiza-se muito tempo, disse Harold. Lady Alice Clarkenthorpe não respondeu. Talvez porque o seu problema não fosse economizar tempo e sim fazê-lo passar mais depressa. Perguntou polidamente pela saúde do marido. O telegrama de Emma alarmou-me, disse ela. A família toda adoeceu, não foi? Sim, foi, respondeu Harold. Outro dia, disse Alice, vi no jornal que 40 pessoas sofreram uma séria intoxicação alimentar num hotel. Essa maneira de refrigeração é perigosa. As pessoas guardam os alimentos tempo demais. É possível, retrucou Harold. Ele devia ou não mencionar o arsênico. O mundo de Alice não havia lugar para envenenamentos. Isso era coisa que apenas se lia nos jornais. Nunca acontecia a ninguém da família. Mas aconteceram com a família Crackenthorpe. Ele subiu para seu quarto e deitou-se por uma ou duas horas antes de vestir-se para jantar. Na mesa, tete a tete com a esposa, a conversa prosseguiu sobre os mesmos tópicos. Desconexa, cortês, mencionaram conhecidos e amigos de São Rafael. Há um pacote para você na mesa do vestíbulo. Um pacote pequeno, disse Alice. Ah, é, eu não vi. Que coisa estranha. Outro dia, alguém me falou que havia encontrado uma mulher estrangulada num celeiro. Ou coisa parecida. E que isso acontecesse em Rutherford Hall. Supõe que se trasse de uma outra Rutherford Hall. Não, disse Harold. Para falar a verdade, foi mesmo em nosso celeiro. Que coisa incrível, Harold. Uma mulher foi assassinada no celeiro de Rutherford Hall e você não me diz nada? Bem, ainda não houve tempo, retrucou Harold. E o caso foi muito desagradável. Nada teve a ver conosco. Naturalmente. Mas a imprensa explorou ao máximo o assunto. E é claro que tivemos que chamar a polícia e tudo mais. Que desagradável, disse Alice. Eles descobriram quem matou a mulher, acrescentou ela, mais por polidez do que por interesse. Ainda não, disse Harold. Que espécie de mulher era ela? Ninguém sabe. Parece que era francesa. Ah, a francesa, disse Alice, num tom que, levando-se em conta as diferenças de classe, assemelhava-se bastante ao do inspetor Bacon. Deve ter sido muito constrangedor para todos, acrescentou. Os dois deixaram a sala de jantar e dirigiram-se para o pequeno gabinete, onde costumavam sentar-se quando sozinhos. A essa altura, uma forte lacidão envolvera Harold. Vou dormir cedo, pensou. Ele apanhará o pequeno embrulho que estava em cima da mesa do vestíbulo. Era um volume pequeno, meticulosamente embalado em papel encerado. Na etiqueta lia-se, aviado, a pedido do doutor Quimper. Harold, Krakenthorpe, franziu a tese e, abrindo a caixa, examinou os comprimidos. Parecia iguais aos que estivera tomando. Mas doutor Quimper não lhe dissera que podia interromper a medicação? Tinha certeza que sim. O senhor não precisa mais disso? Dissera Quimper. O que, querido? Perguntou Alice. Você parece preocupado? Ah, são apenas comprimidos. Eu estava tomando esse remédio à noite. Mas julguei que o médico tinha me dito que eu não precisava mais deles. A mulher retocou placidamente. Provavelmente o que ele disse foi que não esquecesse de tomá-las. É, talvez tenha sido isso, admitiu Harold, num tom de dúvida. Ele olhou para a esposa. Ela observava. Por um instante, ele se perguntou o que era raro. O que ela estaria pensando? Aquele olhar tranquilo não revelava nada. Os olhos de Alice eram como as janelas de uma casa vazia. O que Alice pensava e sentia a seu respeito. Alguma vez estiveram apaixonado por ele? Ele acreditava que sim. Ou seria que ela se casara com ele porque achava que sua situação financeira era boa e ela estava cansada de uma vida medíocre? Bem, no cômputo geral, ela não podia se queixar. Tinha uma casa em Londres, um carro, podia viajar quando tinha vontade e comprar roupas caras, embora elas perdessem toda a graça quando Alice as usava. Sim, ela não podia se queixar. Ele se perguntou se ela seria da mesma opinião. Alice não gostava realmente dele. Mas ele também não gostava dela. Eles nada tinham em comum. Nenhum assunto para conversar. Nem lembranças para compartilhar. Se tivessem tido filhos, mas eles não tinham vindo. Estranho como não havia crianças na família, exceto o menino de Eddie. A pequena Eddie fora uma tolice àquele de seu casamento apressado em tempos de guerra. Bem que ele a aconselhara. Ele dissera. Esses homens pilotos arrojados e glamourosos agora está tudo bem, mas em tempo de paz ele será um fracasso. Você verá. Provavelmente mal conseguir garantir o seu sustento e Eddie redarguirá. O que importa é isso? Ela amava Brian e Brian a amava. E provavelmente o avião dele seria abatido, porque os dois não deveriam desfrutar de alguma felicidade. De que adiantava se preocupar com o futuro quando uma bomba podia cair sobre eles a qualquer minuto? Depois disser a Eddie, o futuro realmente não importava, porque algum dia eles iriam receber todo aquele dinheiro. Harold remexeu-se na poltrona, inquieto. Realmente aquele testamento do avô for injusto. Mantinha-os todos presos como marionetes. O testamento não agradara a ninguém. Não agradara aos netos e deixara o filho lívido de raiva. Agora o velho estava decidido a não morrer breve. Sem dúvida, iria morrer breve. De outra forma, as preocupações de Harold envolveram-no. Outra vez ele sentiu-se mal, tonto e cansado. Percebeu que Alice ainda o observava. Aqueles olhos claros, pensativos, deixavam um pouco à vontade. Acho que vou dormir, disse ele. Esse foi o meu primeiro dia no escritório. É uma boa ideia, concordou Alice. Estou certa de que o médico recomendou que você não esforçasse muito no início. Os médicos sempre dizem isso, retocou Harold. E não esqueça os seus comprimidos, querido, disse Alice, apanhando a caixa e entregando-a a Harold. Ele disse boa noite e subiu. Sim, precisava mesmo daqueles comprimidos. Foram erros, suspenderam-os tão cedo. Pegou dois e engoliu-os com um copo d'água. Pasta 24 Capítulo 24 Creio que ninguém poderia ter embaralhado mais as coisas do que eu, disse Dermot Kradok, desanimado. Estava sentado com as longas pernas esticadas para frente, parecendo fora de lugar na tulhada sala de visitas da fiel Florence. Sentia-se completamente exausto, transtornado e desencorajado. Miss Marple discordou numa vó suave e tranquilizadora. Não, não. Você fez um ótimo trabalho, meu filho. Realmente um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho? Como? Deixei toda uma família ser envenenada. Alfred Crackenthorpe está morto. E agora Harold também. Eu queria saber que diabo está acontecendo por lá. Comprimidos de veneno, disse Miss Marple, pensativa. Sim, o criminoso foi infernalmente astuto. Os comprimidos são iguaizinhos aos que ele estava tomando. Na etiqueta estava escrito em maiúsculas. Aviado a pedido do Dr. Quimper. Pois bem, Quimper não mandou aviar nenhuma receita. E o farmacêutico não sabia nada a respeito da encomenda. Apesar de a etiqueta ser sua. Não. Aquela caixa de comprimidos foi enviada. De Rutherford Hall. Tem certeza disso? Sim. Nós verificamos cuidadosamente. Na verdade, a caixa era dos comprimidos sedativos que o doutor receitara para a Ema. Ah, compreendo. Para a Ema. Sim. A caixa tem as impressões digitais dela, das duas enfermeiras e do farmacêutico que aviou a receita. E de mais ninguém. Naturalmente, a pessoa que a enviou foi cuidadosa. E substituí os comprimidos de sedativo por algo bem diferente. Sim. Esse é que é o mal com essas cápsulas. São todas semelhantes. Você tem razão, concordou Miss Marple. Quando eu era jovem, os remédios vinham sempre em vidros na forma de xaropes. Havia o preto, o castanho, era o xarope para a tosse. O branco, o rosa, do doutor fulano. Ninguém fazia confusão com eles. Na verdade, na minha aldeia de St. Mary Mead, a população ainda aprecia esse tipo de remédio. É sempre um líquido que eles querem, não comprimidos. Mas o que continham as tais cápsulas? Perguntou ela. A conito. Do tipo que geralmente se vende em vidros de veneno e que é usado em soluções a 1% para aplicação externa. E Harold engoliu-os e morreu, disse Miss Marple, pensativa. Dermot Kredok deixou-me escapar algo parecido com um gemido. Espero que os meus desabafos não a incomodem, disse ele. A senhora parece-me tão compreensiva. É como uma tia camarada com quem podemos discutir nossos problemas. É muita, muita delicadeza sua, retrucou Miss Marple. Fico envaidecida como afilhado de Sir Henry. Sinto-me muito mais à vontade com você do que se fosse um inspetor detetive comum. Dermot Kredok, deu um leve sorriso. Mas é inegável que fracassei redondamente com as horríveis consequências, disse ele. O chefe de polícia local chama Scott Mayard. E o que acontece? Eu venho e porto-me como um idiota. Não, nada disso, protestou Miss Marple. É isso mesmo. Não sei quem envenenou Alfred. Não sei quem envenenou Harold. E para o cúmulo, não tenho a mínima ideia de quem seja a primeira vítima. A hipótese de que fosse Martini parecia tão plausível. Tudo parecia se ajustar. E agora, onde estamos? A verdadeira Martini se apresenta e, por mais incrível que pareça, é a própria esposa de Sir Robert Stoddart West. E então, quem é a mulher do celeiro? Só Deus sabe. A princípio, amarrei-me na ideia de que ela era Anna Stravinsky, para depois descobrir que ela nada teve a ver com esse caso. Miss Marple deu uma de suas pequenas e significativas tosidelas. Será que não teve mesmo? Murmurou ela. Craddock olhou para ela. Bem, aquele cartão postal era da Jamaica. Sim, disse Miss Marple. Mas isso realmente não prova nada, não é? Creio que qualquer um pode arranjar para que um cartão postal seja remetido de um lugar qualquer, não é? Lembro-me de Miss Brighley, que teve um sério esgotamento nervoso. Por fim, ela precisou se internar para tratamento e ficou tão preocupada querendo esconder isso dos filhos que escreveu uns 14 cartões postais, providenciou para que fossem enviados de várias cidades do estrangeiro e disse às crianças que a mamãe ia fazer uma viagem de recreio. E olhando para Dermot, Craddock, Miss Marple, acrescentou. Entende o que quero dizer? Sim, certamente. Retrucou Craddock, olhando-a fixamente. É claro que teríamos averiguado a procedência daquele cartão postal, se a história de Martini não se ajustasse tão bem aos fatos. É, muito convenientemente, murmurou Miss Marple. Tudo combinava, disse Craddock. Mas ainda temos a carta assinada Martini Crackenthorpe, que Emma recebeu. Não foi Lady Stoddart West quem a mandou. Foi alguém que pretendia passar por Martini para tirar proveito. A Silita não pretende negar isso, não é? Não, não. E temos também o envelope da carta que Emma escreveu para o endereço londrino dessa pessoa. O envelope foi encontrado em Rutherford Hall, confirmando que essa pessoa esteve lá. Mas a mulher assassinada não esteve realmente lá, retorquiu Miss Marple. Não sobre as suas próprias pernas. Ela foi parar em Rutherford Hall depois de morta. Empurraram-na do trem e ela caiu na ribanceira que ladeia a estrada de ferro. Oh, é verdade. O que o envelope realmente prova é que o assassino esteve lá. Ah, provavelmente ele tirou o envelope dela junto com seus outros documentos e deixou-o cair acidentalmente. Ou será o caso de perguntarmos, terá sido mesmo acidentalmente? O inspetor Bacon e também os seus homens revistaram todo o local e não encontraram nada. O envelope só foi aparecer mais tarde, no quarto da caldeira. Isto é compreensível, disse Craddock. O velho jardineiro costuma apanhar todo o papel usado que encontra e guardar no quarto da caldeira. Onde o envelope ficou convenientemente à espera de que os meninos o encontrassem, disse Miss Marple, pensativa. Acho que alguém queria que ele fosse encontrado. Bem, não sei. Afinal, seria bem fácil prever onde os meninos iriam procurar em seguida, ou mesmo sugerir algum lugar. Sim, tenho as minhas suspeitas. A descoberta do envelope fez com que você parasse de pensar em Anna Stravinsky, não foi? E a senhorita acha que a mulher assassinada é mesmo Anna? Perguntou Craddock. Eu só acho que alguém se alarmou quando você começou a fazer perguntas sobre ela. Acho que alguém quis deter essas investigações. Não vamos esquecer o fato básico de que alguém pretendia representar o papel de Martini, disse Craddock. Mas por alguma razão não o fez. Por quê? Essa é uma pergunta muito interessante, retrucou Miss Marple. Alguém mandou um telegrama dizendo que Martini ia voltar para a França. Deu um jeito de pegar o mesmo trem em que a moça vinha para cá e matou-a, no caminho. Até aqui concorda comigo. Não completamente, disse Miss Marple. Creio que o caso ainda é mais simples do que você pensa. Simples? Exclamou Craddock. E queixou-se. A senhorita está me confundindo. Miss Marple replicou consternada que essa não for a sua intenção. Vamos, diga-me, tornou Craddock. A senhorita sabe ou não sabe quem era a mulher assassinada? Miss Marple supirou. É tão difícil explicar isso direito. Olha, eu não sei quem ela era, mas eu sei quem ela era se está me entendendo. Se eu estou entendendo, retrucou Craddock, erguendo a cabeça e olhando para fora em seguida. Absolutamente não. Bem, já vou indo, acrescentou ele. Meu amor próprio está muito ferido esta tarde e a companhia de uma jovem que irradia sucesso e eficiência é mais do que eu posso suportar. Pasta 25. Capítulo 25 Procurei o significado de tontina no dicionário, disse Lucy. Elas já haviam se cumprimentado e Lucy agora estava andando distraidamente pela sala, examinando aqui um cachorrinho de biscuit, ali uma toalhinha de crochê, um vaso na janela. Ah, pensei que provavelmente você faria isso, retrucou calmamente Miss Marple. Lucy citou de memória o verbete de Lorenzo Tonti, banqueiro italiano que em 1653 deu origem a uma forma de anuidade na qual as cotas dos subscritores falecidos são adicionadas às cotas dos sobreviventes. E acrescentou depois de uma pausa. É isso, não é? Isso ajusta-se ao caso e você já estava pensando nisso mesmo antes dessas duas últimas mortes. Ela retomou sua peregrinação inquieta, quase sem propósito, em torno da sala. Miss Marple ficou observando-a. Aquela era uma Lucy Iles Barrow, bem diferente da que conhecia. Creio que um testamento desse tipo é quase uma provocação, não? Se só um herdeiro sobrevive, ele recebe o bolo inteiro. Contudo, a herança é bem considerável, não? Todo mundo pensaria que mesmo dividida seria satisfatória. Lucy calou-se deixando a frase no ar. O problema, replicou Miss Marple, é que as pessoas, isto é, algumas pessoas são gananciosas. É assim muitas vezes que as coisas começam. No início, a pessoa não pretende cometer um assassinato, nem mesmo pensa nisso. Começa apenas sendo gananciosa, querendo mais do que lhe está destinado. Largou o tricô no colo e seu olhar tornou-se distante. Foi assim que conhecia o inspetor Creadock, sabe? Num caso que houve em Mederham. Tudo começou da mesma forma. Uma criatura simpática, mas fraca, que queria muito dinheiro. Dinheiro a que não tinha direito. Mas ele parecia fácil de obter. A princípio, ela não conjeitava de assassinar ninguém. Só precisava fazer algo tão simples e fácil que nem lhe parecia errado. É assim que as coisas começam, mas terminou com três mortes. O mesmo que aqui, disse Lucy. Já morreram três pessoas. A mulher que se fazia passar por Martini e que poderia reivindicar uma parte da herança para o seu filho. Depois, Alfred e agora Harold. Só ficaram dois, não é? Está se referindo a Cedric e a Emma? Perguntou Miss Marple. A Emma, não. Emma não é um homem alto e moreno. Não refiro-me a Cedric e a Brian Easley. Eu nunca tinha pensado em Brian porque ele é louro. Tem um enorme bigode louro e olhos azuis. Mas outro dia, Lucy fez uma pausa. Continue, disse Miss Marple. Conte-me, alguma coisa está preocupando muito, não é? Foi quando Lady Stoddart West estava se despedindo. Ela ia entrar no carro quando se virou subitamente e perguntou. Quem era aquele homem alto, de cabelos escuros, que estava em pé no terraço quando cheguei aqui? A princípio, não conseguia atinar em quem fosse, porque Cedric ainda estava acamado e retruquei perplexa. Não está se referindo a Brian Easley? Está? E ela disse, ora, naturalmente, o comandante do esquadrão Easley. Ele se escondeu uma vez em nosso celeiro, na França, na época da resistência. Não esqueci o seu jeitão de ficar em pé, a linha de seus olhos e acrescentou. Gostaria de falar com ele, mas não conseguimos encontrá-lo. Miss Marple não disse nada, apenas esperou. E então, continuou Lucy, mais tarde, quando olhei para ele, ele estava de pé, de costas para mim, e percebi o que já devia ter visto antes, que mesmo quando um homem tem cabelos claros, eles parecem escuros por causa da brilhantina que usam. Creio que os cabelos de Brian são castanho claros, mas parecem escuros, portanto, pode ter sido Brian quem sua amiga viu no trem. Bem, disse Miss Marple, já pensei nisso. Você pensa em tudo, não é? Retrucou Lucy com azedume. Bem, querida, é preciso. Mas não vejo que Brian lucraria com isso tudo. O dinheiro iria para Alexander, não para ele. Creio que sua vida ficaria mais fácil. Ele poderia se permitir certos luxos, mas não poderia usar o capital para os seus planos ou qualquer coisa parecida. Mas se algo acontecesse a Alexander antes de ele completar os 21 anos, então Brian receberia o dinheiro por ser seu parente mais próximo. Ressalvou Miss Marple. Lucy lançou-lhe um olhar horrorizado. Ele não faria uma coisa dessas. Nenhum pai seria capaz disso, só por causa de dinheiro. Miss Marple suspirou. As pessoas são capazes, sim, minha querida. É muito triste, é horrível, mas elas são capazes. As pessoas fazem coisas terríveis, continuou Miss Marple. Conheci uma mulher que envenenou três dos seus filhos só para receber um segurozinho. E também uma velha senhora, aparentemente muito simpática, que envenenou o filho quando ele voltou para a casa de licença. E é também o caso da velha Mrs. Stanwyck, que saiu nos jornais. Você deve ter lido a notícia. A filha dela morreu e depois o filho, e então ela disse que também foi envenenada. Eles encontraram veneno em seu mingau, mas descobriram que ela mesma o colocara lá. Sabe, ela já estava planejando envenenar a filha caçula. E não fez isso por dinheiro, não. Ela tinha inveja deles por serem mais jovens e saudáveis do que ela, e tinha medo. É uma coisa terrível, mas é a verdade, de que eles fossem gozar a vida e divertir-se depois que ela morresse. Ela sempre controlara o dinheiro com mão de ferro. Era um pouco biruta, como dizem por aí. Mas não creio que isso desculpe nada. Acho que há várias formas de birutice. Às vezes, a pessoa começa a distribuir tudo o que é seu, a passar cheques e contas bancárias inexistentes, só para beneficiar os outros. Isso mostra que por baixo da maluquice, a pessoa tinha um coração terno. Mas se além de maluquice, a pessoa tem um coração duro, então é o diabo. Bem, será que isso ajudou em alguma coisa, minha querida Lucy? O que é que me ajudou? Perguntou Lucy, perplexa. O que estive lhe contando? Disse Miss Marple e acrescentou com doçura. Você não deve se preocupar, sabe? Por favor, não se preocupe. Elspeth McGillacute estará aqui a qualquer momento. Não veja... Não vejo a importância disso. Talvez você não veja, querida, mas acredito que a vinda dela é importante. Não posso deixar de me preocupar, tornou Lucy, sabe? Acabei me envolvendo com aquela família. Eu sei, querida. É muito difícil para você porque, de maneiras diferentes, sente-se fortemente atraída pelos dois, não é verdade? O que quer dizer com isso? Retrocou Lucy com vivacidade. Eu estava falando sobre os dois filhos do velho, disse Miss Marple. Ou melhor, sobre o filho e o genro. Foi uma sorte que os dois membros menos atraentes da família tenham morrido e os dois mais simpáticos sobrevivido, não é? Eu percebo a atração de Cedric Crackenthorpe. Ele tem uma tendência para se mostrar pior do que realmente é e gosta de provocar as pessoas. Às vezes ele me deixa furiosa, disse Lucy. Sim, e você gosta disso, não? Disse Miss Marple. Você possui muito entusiasmo e as disputas dão prazer. Posso ver onde reside a atração? Já? Mr. Eastley é do tipo desamparado. Parece um garotinho infeliz. Isso também pode ser atraente. E um deles é um assassino, disse Lucy com largura. E na realidade, pode ser qualquer um. Não há muita diferença entre os dois. Cedric não está ligando nem um pouco para a morte de seu irmão Alfred, nem para de Harold. Ele fica lá sentado com um mar satisfeito, planejando o que irá fazer com Rutherford Hall. E repetindo que vai precisar de muito dinheiro para realizar os seus projetos. Naturalmente, eu sei que ele é o tipo de pessoa que exagera a própria insensibilidade. E tudo mais. Mas isso também pode ser um disfarce. O que quero dizer é que todos podem pensar que ele é menos empedernido do que aparenta. Mas na realidade, pode ser que ele seja muito mais insensível ainda. Minha querida Lucy, lamento muito tudo isso. E a Brian, continuou Lucy. É estranhíssimo, mas Brian parece que desejaria realmente morar lá. Ele acha que iria se divertir a grande como Alexander e tem mil projetos. Ele está sempre cheio de planos de todos os tipos, não é? Sim, acho que sim. Aparentemente são todos ótimos, mas tem a desagradável impressão de que nunca funcionariam. Não são práticos, sabe? Teoricamente, parecem corretos, mas acho que ele não leva em consideração as dificuldades concretas. Praticamente são planos no ar, não? Sim, em mais de um sentido. Um sentido literal também. Talvez um piloto de caça realmente bom não consiga mais descer a terra. Não se acrescentou. Ele gosta muito de Rutherford Hall, porque o faz lembrar da grande casa vitoriana em que viveu sua infância. Compreendo, disse Miss Marple, pensativa. Sim, compreendo. Então, com um rápido olhar de soslaio para Lucy, fez nova arremetida. Mas isso não é tudo, não é, querida? Ainda há mais alguma coisa. Ah, sim. Ainda há mais uma coisa. Uma coisinha que só percebi há uns dois dias. Sabe, na realidade, Brian esteve naquele trem. No trem que sai às 16h33 de Paddington, sim. Emma pensou que precisava prestar contas dos seus movimentos do dia 20 de dezembro e relatou-os meticulosamente. Uma reunião matutina, compras à tarde, Sharno Green, Shamok e, depois, apanhar Brian na estação. Fiz um cálculo e concluí que ele deve ter vindo no trem das 16h33. Perguntei a ele, em tom casual, só para me certificar, e ele respondeu que vieram no 16h33. Sim, que deram uma batida com o carro e iam mandar consertar. Tiveram de vir de trem. Uma terrível chateação, disse. Ele detesta trens. Falou com bastante naturalidade. Acho que ele não é o culpado. Mas, de alguma forma, gostaria que ele não tivesse vindo naquele trem. Então, ele estava no trem, disse Miss Marple, pensativa. Isso não prova nada. Essa suspeita é que é horrível. O fato de não sabermos, talvez nunca venhamos a saber. É claro que saberemos, querida, retrucou Miss Marple com vivacidade. Isso não vai parar nesse ponto. Uma coisa que aprendi sobre assassinos é que eles não conseguem deixar as coisas como estão. Pelo menos não depois de cometer o segundo assassinato, afirmou Miss Marple. Mas não fica assim, preocupada, Lucy. A polícia está fazendo o que pode. E tentando proteger a todos. O que é mais importante é os pet. Na Gillil cut. Chegará a qualquer momento. Pasta 26. Capítulo 26. Ouça, Elspeth. Compreendeu bem o que quero que você faça. Você foi bem clara, Jane, disse Mrs. Mac Gillil cut. Mas preciso dizer que acho isso muito esquisito. Não é nada esquisito, não, retrucou Miss Marple. Bem, eu acho. Chegar a uma casa e quase imediatamente pedir para ir. Para ir lá em cima. Está muito frio, redaguiu Miss Marple. E afinal, você pode ter comido qualquer coisa que tenha lhe feito mal e precisar ir. Ir lá em cima. Ora. Essas coisas acontecem. Lembro-me de que uma vez a pobre Louise Felby foi me visitar e precisou pedir para ir lá dentro cinco vezes em meia hora. Foi por causa de um pastel estragado, acrescentou Miss Marple. Num parênteses. Se ao menos você me explicasse o que está pretendendo, Jane, protestou Mrs. Mac Gillil cut. É justamente isso que eu não quero fazer, retrucou Miss Marple. Você é irritante, Jane. Primeiro me faz vir lá do ceilão antes do necessário. Sinto muito, mas eu não podia deixar de fazer isso. Alguém pode ser assassinado a qualquer momento. Oh, sei que estão todos de sobreaviso e que a polícia está tomando todas as precauções possíveis. Mas sempre existe a possibilidade de que o criminoso seja mais esperto do que eles. Assim, você vê, Elspeth, que era o seu dever regressar, não? Afinal, nós duas fomos educadas para cumprirmos o nosso dever, não fomos? Certamente, disse Mr. Mac Gillil cut. Na época da nossa juventude não existia essa permissidade. Então estamos combinadas, disse Miss Marple. Olha, o táxi está aí. Acrescentou ela ao ouvir uma buzina na frente de casa. Mrs. Mac Gillil cut vestiu seu pesado casaco sal e pimenta e Miss Marple envolveu-se num monte de chales e cachecóis. Em seguida, as duas senhoras tomaram o táxi e seguiram para Rutherford Hall. Segundo, quem será que está chegando aí? Perguntou Emma ao ver o táxi passar sobre a janela. Parece que é a velha tia de Lucy. Que a molação, disse Cédric, que sentado numa esperdiçadeira, folheava um exemplo de vida campestre. Diga que não estamos em casa. Você pretende que eu vá até lá e diga isso a ela ou acha melhor mandar Lucy despachar a tia? Não tinha pensado nisso, retrucou Cédric. Suponho que estava raciocinando em termos de mordomos e lacaios. Se é que eles ainda existem. Lembro-me de um mordomo que tivemos antes da guerra. Ele meteu-se com a copeira e houve um terrível quiprocó. Mas aquela velha faxineira não está aí? Nesse instante, Mrs. Hart, que estivera polindo os metais, abriu a porta e deixou entrar Miss Marple envolta numa nuvem de chales e cachecóis, seguida por um vulto mais pesado e discreto. Espero não estar sendo intrometida, mas vou para casa depois de amanhã e não podia deixar de vir vê-los e agradecer novamente a sua delicadeza com Lucy. Ó, esqueci. Posso apresentar-lhes a minha amiga, Mrs. Mac Gillicott, que está hospedada em minha casa? Muito prazer, disse Mrs. Gillicott, olhando Emma com atenção e, em seguida, fixando a vista em Cédric, se levantara. Nesse momento, Lucy entrou na sala. Tia Jane, eu não tinha ideia de quê. Eu precisava vir me despedir de Miss Crackenthorpe, disse Miss Marple. Virando-se para ela. Ela foi tão, mas tão delicada com você, Lucy. Lucy é que foi delicada conosco, disse Emma. É verdade, ajuntou Cédric. Temos feito a pobrezinha trabalhar como uma escrava, cuidando de doentes, subindo e descendo escadas, preparando sopinhas especiais. Miss Marple interrompeu. Fiquei consternada ao saber que estiveram doentes. Espero que agora já estejam completamente recuperados. Ó, já estamos bem. Obrigada, disse Emma. Lucy contou-me que estiveram muito mal. Intoxicação é uma coisa realmente perigosa. Foram os cogumelos, não? A causa continua sendo um mistério, disse Emma. Não acredite nisso, atalhou Cédric. Aposto que eu vi os boatos que correm por aí, Miss Marple, disse Miss Marple. Bem, como eu dizia, aposto que eu vi os boatos que correm por aí. Nada como arsênico para alvoroçar uma comunidade. Cédric censurou Emma. Gostaria que não comentasse isso. Sabe o que o inspetor Credoc disse? Olha, todo mundo já sabe, disse Cédric. Até as senhoras, não? Perguntou ele, virando-se para Miss Marple e Miss McGillicott. Acabei de chegar do estrangeiro, disse Mrs. McGillicott. Anteontem, acrescentou ela. Ah, bem, então ainda não estava enfronhada nos escândalos locais, disse Cédric. Havia arsênico no ensopado. Foi isso que aconteceu. Aposto que a tia de Lucy sabe a história toda. Bem, disse Miss Marple. É verdade que eu ouvi falar. Foram apenas umas insinuações, naturalmente. Mas eu não queria embaraçá-la, Miss Crackenthorpe. Não dê atenção ao meu irmão, disse Emma. Ele gosta de deixar as pessoas desconcertadas, acrescentou ela sorrindo com doçura. A porta abriu-se e Mr. Crackenthorpe entrou, batendo raivosamente com a bengala no chão. Onde está o chá? Por que o meu chá ainda não está pronto? Ei, você, mocinha, disse ele, dirigindo-se à Lucy. Por que ainda não servi o chá? O chá já está pronto, Mr. Crackenthorpe. Vou servi-lo agora. Eu estava acabando de arrumar a mesa. Lucy deixou a sala e Mr. Crackenthorpe foi apresentado a Miss Marple e a Mrs. Mac Gillicott. Gosto de refeições na hora certa, disse Mr. Crackenthorpe. Pontualidade e economia, eis os meus lemas. Muito apropriados. Sem dúvida, retrocou Miss Marple, especialmente nessa época de impostos elevados e tudo mais. Mr. Crackenthorpe fungou. Impostos. Ah, não me fale nesses ladrões. Um mísero pobretão, eis o que sou hoje. E isso só vai piorar. Você vai ver, meu rapaz, disse ele para Cédric. Quando a propriedade for sua, aposto que os socialistas vão confiscá-la para transformá-la num centro comunitário ou coisa parecida. E ainda vão ficar com os seus rendimentos para mantê-los. Lucy reapareceu com a bandeja do chá seguida por Brian Easley, trazendo outra bandeja com sanduíches, pão e manteiga e um bolo. O que é isso? O que é isso, inquiriu Mr. Crackenthorpe, inspecionando a bandeja? Para que esse bolo confeitado? Há alguma festa aqui hoje? Ninguém me contou nada. Um leve rubor coloriu o rosto de Emma. O Dr. Krimper virá para o chá, papai. Hoje é o aniversário dele e eu. Aniversário? Resmungou o velho. Para que ele quer saber de aniversários? Aniversários são só para crianças. Eu não festejo os meus aniversários e não deixo que falem nisso. Assim fica mais barato, disse Cedric. O senhor economiza o dinheiro das velas. Não quero mais ouvir uma palavra sua, rapaz, rostou Mr. Crackenthorpe. Miss Marple apertou a mão de Brian Easley. Lucy já me falou a seu respeito, disse ela. Meu Deus, o senhor lembra-me muitíssimo alguém que conheci em St. Mary Mead, a aldeia em que vivo há muitos anos, sabe? É muito parecido com Ronnie Wells, o filho do advogado. Ele não conseguiu se ajustar quando começou a trabalhar com o pai. Decidiu ir para a África e iniciar uma linha de barcos de carga num dos lagos de lá, o Victoria ou Niasa. O terá sido no Albert. Não sei bem. Mas, de qualquer forma, lamento dizer que ele fracassou e perdeu todo o capital. Foi uma pena. Será que ele não é parente seu? A semelhança é enorme. Não, disse Brian. Acho que não tenho nenhum parente de nome Wells. Ele estava noivo de uma moça muito simpática, continuou Miss Marple, e muito sensata. Ela tentou dissuadí-lo, mas ele não lhe deu ouvido. Estava errado, naturalmente. As mulheres têm muito tino quando se trata de dinheiro. Mas não de altas finanças, naturalmente. Meu pai costumava dizer que nenhuma mulher entende disso. Mas em questões mais simples. Mas que linda vista os senhores têm dessa janela, acrescentou ela atravessando a sala e olhando para fora. Emma juntou-se a ela. O parque é imenso, não? O gado junto às árvores. Que visão mais pitoresca. Ninguém imaginaria que estamos no meio de uma cidade. Essa propriedade, na realidade, é um anacronismo, disse Emma. Se as janelas estivessem abertas, a senhorita ouviria o ruído do tráfego. Oh, naturalmente, disse Miss Marple. Hoje em dia, em toda parte, há ruído, não é? Até mesmo em St. Mary Meads. A aldeia fica bem perto de um aeroporto, sabe? O jeito como aqueles jatos voam sobre nós é realmente assustador. Outro dia, dois vidros da minha estufa se espatifaram. Parece que um avião atravessou a barreira do som ou coisa parecida. Não sei bem o que seja isso. É muito simples, disse Brian, amavelmente, aproximando-se. Olha assim. Miss Marple deixou cair a bolsa e Brian apanhou acortesmente. No mesmo instante, Mrs. McGillicott aproximou-se de Emma e murmurou qualquer coisa numa voz angustiada. A sua angústia era bem genuína, pois era com o maior desprazer que Mrs. McGillicott se desencumbia de sua tarefa. Por favor. Será que eu poderia ir lá em cima? Perguntou ela. Certamente, respondeu Emma. Eu a levo até lá, disse Lucy. Lucy e Mrs. McGillicott deixaram a sala juntas. O ar lá fora está gelado, disse Miss Marple, numa vaga explicação. Quando a barreira do som continuou, Brian. O que acontece é... Oh, lá está Quimper. O médico saltou do carro e pouco depois entrou esfregando as mãos e parecendo estar com muito frio. Tem um palpite de que vai nevar, disse ele. Olá, Emma. Como vai você? Meu Deus, o que é isso? Fizemos um bolo de aniversário para você, disse Emma. Não se lembra? Contou-me que hoje era o seu aniversário. Eu não esperava tudo isso, disse Quimper. Sabe, faz muitos anos. Creio que uns 16 anos, desde a última vez em que alguém se lembrou do meu aniversário. Ele parecia quase desconfortavelmente comovido. Você conhece Miss Marple, disse Emma. Oh, sim, acudiu Miss Marple. Conheci o doutor Quimper há poucos dias, quando ele foi me ver. Tive um resfriado forte e ele foi muito atencioso. A senhorita já está bem, espero, disse o médico. Ela segurou-lhe de que estava perfeitamente bem agora. Você não tem vindo me ver ultimamente, Quimper, disse Mr. Crackentrop. Eu podia estar morrendo por falta de cuidados. Não creio que o senhor vai morrer tão cedo, disse o doutor Quimper. Não tenho nenhuma intenção de fazer isso, retrucou o velho. Vamos, vamos tomar chá. O que estamos esperando? Oh, por favor, disse Miss Marple. Não esperem pela minha amiga. Ela ficaria consternada se o fizessem. Todos se sentaram e o chá foi servido. Miss Marple aceitou primeiro uma fatia de pão com manteiga e, em seguida, pegou um sanduíche. Eles são de... Ela hesitou. De peixe, disse Brian. Eu ajudei a prepará-los. Mr. Crackentrop soltou uma gargalhada. Vai ver que o patê de peixe está envenenado, brincou. Coma-os, mas o risco é seu. Papai, por favor. É preciso tomar muito cuidado com o que se come nessa casa, disse Mr. Crackentrop. A Miss Marple. Dois dos meus filhos já morreram como moscas. O que eu queria saber é quem fez isso. Não deixe que ele a perturbe, atalhou Cedric, oferecendo novamente os sanduíches à Miss Marple. Um pouco de arsênico faz muito bem para a pele, desde que não se exagere na dose. Como a um também, rapaz, sugeriu o velho Mr. Crackentrop. Quer que eu seja o provador oficial? Retrucou Cedric. Pois bem, aqui vai. Ele apanhou o sanduíche e enfiou-o de uma só vez na boca. Com uma risadinha delicada, Miss Marple pegou um outro e deu-lhe uma mordidela. Acho que os senhores demonstram muita coragem com essas brincadeiras. Sim, acho que são realmente corajosos. Admiro a coragem. Subidamente, ela sufocou um grito engasgado. Uma espinha, conseguiu dizer, na minha garganta. Quimper levantou-se instantaneamente, correu para ela, fez com que recuasse para junto da janela e mandou que abrisse a boca. Tirando o estojo do bolso, escolheu uma pinça e, com perícia profissional, examinou o interior da garganta da velha senhora. Naquele momento, a porta se abriu e Mrs. Mac Gillicott entrou, seguida por Lucy. Mrs. Mac Gillicott sufocou um grito ao ver o quadro que se apresentava a seus olhos. Miss Marple, curvada para trás, e o médico debruçado sobre ela, segurando sua garganta e levantando seu queixo. Mas é ele, gritou Mrs. Mac Gillicott. É o homem do trem. Com incrível ligeireza, Miss Marple livrou-se das mãos do doutor e dirigiu-se para a amiga. Achei que você o reconheceria, Elspeth, disse ela. Não, não diga mais nada. Virando-se com um ar triunfante para o médico, ela acrescentou. O senhor não sabia que alguém ouviu estrangular aquela mulher no trem, não é, doutor? Esse alguém foi aqui a minha amiga, Mrs. Mac Gillicott. Ela viu tudo. Está compreendendo? Ela ouviu cometer o assassinato. Ela estava num outro trem que seguia paralelo ao seu. Que diabo! Doutor Quimper deu um passo em direção à Mrs. Mac Gillicott, mas outra vez, com ligeireza, Miss Marple interpôs-se entre os dois. Sim, disse Miss Marple. Ela ouviu e o reconheceu. E irá declarar isso sob juramento no tribunal. Creio que é muito raro, prosseguiu Miss Marple, em sua vozinha doce e melodiosa, que alguém presencie um assassinato. Em geral, só existem provas circunstanciais. Mas as particularidades desse caso são incomuns. Houve realmente uma testemunha ocular. Sua bruxa diabólica, exclamou o doutor Quimper, lançando-se sobre Miss Marple. Mas Cédric o deteve, segurando pelos ombros. Então você não passa de um assassino sujo, disse Cédric, puxando-o para trás. Nunca simpatizei com você. Sempre pensei que era um mau elemento. Mas, por Deus do céu, nunca suspeitei de você. Brian Inslee adiantou-se em auxílio de Cédric, ao mesmo tempo que o inspetor Credoc e o inspetor Bacon entraram na sala pela porta dos fundos. Doutor Quimper, disse Bacon, devo adverti-lo. Vá para o inferno com essa lenga-lenga, retrucou o doutor Quimper. Acha que alguém vai acreditar nas palavras de uma dupla de velhas caducas? Que conversa é essa de trem que elas inventaram? Miss Marple disse. No dia 20 de dezembro, Elspeth McGillicott informou à polícia que testemunharam um assassinato e descreveu o criminoso. Os ombros do doutor Quimper caíram subitamente. Mas eu sou mesmo um sujeito azarado, disse ele. Mas, começou, Mr. McGillicott, fique quieta, Elspeth, disse Miss Marple. Por que eu haveria de querer matar uma mulher completamente desconhecida? Ela não lhe era estranha, replicou o inspetor Credoc. Era sua esposa. Pasta 27, capítulo 27. Vocês estão vendo, disse Miss Marple, que o crime, como eu suspeitava, era realmente simples? Muito simples. O mais simples possível. Há tantos homens que matam suas mulheres. Mrs. McGillicott olhou para Miss Marple e para o inspetor Credoc. Ficaria muito grata se me explicasse melhor o que aconteceu. Ele viu uma chance de casar-se com uma mulher rica, disse Miss Marple. Emma Crekenthorpe. Só que não podia se casar com Emma, porque já tinha uma esposa. Eles estavam separados há anos, mas a mulher se recusava a conceder-lhe o divórcio. Isso ajustava-se perfeitamente ao que o inspetor Credoc me contara sobre a mulher que se dizia chamar Anna Stravinsky. Ela contara a uma amiga que era casada com um inglês e parecia ser uma católica muito devota. Doutor Quimper não podia se arriscar a cometer bigamia. E assim decidiu-se, homem frio e impiedoso, a livrar-se da esposa. Sua ideia de matá-la no trem e mais tarde esconder o cadáver no sarcófago foi realmente inteligente. Ele pretendia ligar o crime à família Crekenthorpe. Antes disso, escreveram uma carta para Emma fingindo ser a moça que Edmundo pretendera desposar, Martini. Emma falara ao doutor Quimper sobre o romance do irmão. Então, quando chegou o momento, ele encorajou-a a contar a história à polícia. Ele queria que a morta fosse identificada como sendo Martini. Crek soube que a polícia parisiense estava investigando o paradeiro de Anna Stravinsky e providenciou a remessa de um cartão postal da Jamaica com a assinatura dela. Para ele, foi fácil marcar um encontro com uma mulher em Londres, convencê-la de que estava disposto a uma reconciliação e convidá-la para conhecer a sua família em Brackhampton. Não falaremos no que se seguiu. Não vale a pena relembrar essa parte. Mas ele era um homem muito ganancioso, naturalmente, e quando começou a pensar nos impostos e em como reduziriam seus rendimentos, começou a achar que seria ótimo ter um capital maior. Talvez ele já tivesse pensado nisso antes mesmo de matar a esposa. De qualquer forma, começou a espalhar boatos de que alguém estava tentando envenerar o velho Mr. Crackenthorpe para preparar o terreno. E mais tarde, terminou por administrar arsênico a toda a família. Não muito, naturalmente, pois não queria que o velho Crackenthorpe morresse já. Ainda não entendo como ele fez isso, disse Crackenthorpe. Ele não estava na casa quando o ensopado foi preparado. Ah, mas não havia nenhum arsênico no ensopado, disse Miss Marple. Ele adicionou-o mais tarde, quando levou a amostra para o laboratório. Provavelmente, colocou o arsênico na jarra do coquetel. Depois, foi-lhe muito fácil, como clínico da família, envenerar Alfred Crackenthorpe e também enviar as cápsulas de acônito para Harold, em Londres, tendo a precaução de proteger-se, dizendo a este que suspendesse o medicamento. Todos os seus atos foram audaciosos, impudentes, ávidos e cruéis. E realmente fico satisfeita, muito satisfeita, declarou a suave velhinha com a expressão mais feroz do que era capaz, de que não tenham ainda abolido a pena capital, porque acho que se alguém merece ser enforcado, esse alguém é o doutor Quimper. Muito bem, disse o inspetor Credock. Sabem, prosseguiu Miss Marple, ocorreu uma ideia de que, mesmo que só tenha visto uma pessoa por trás, as costas de um indivíduo também possuem peculiaridades próprias. Pensei que, se Elspeth visse o doutor Quimper na mesma posição em que vira o homem do trem, isto é, de costas para ela, debruçado sobre uma mulher e com as mãos em torno do pescoço dessa mulher, era quase certo que ela o reconheceria, ou pelo menos soltaria alguma exclamação de espanto. Foi por isso que, com a prestimosa ajuda de Lucy, planejei essa encenação. Devo admitir que levei um grande choque, disse Mr. McGillicud. Eu disse, é ele, antes de poder me conter. E, na verdade, sabem que eu não tinha visto o rosto do homem. — Tive um medo terrível de que você dissesse isso, Elspeth, tornou Miss Marple. — Eu ia dizendo mesmo, retrucou Mrs. McGillicud. — Eu ia dizer que não vira o rosto dele. — Isso teria sido desastroso, replicou Miss Marple. — Entenda, minha amiga, ele pensou que você realmente o reconhecera, pois não podia saber que você não lhe tinha visto o rosto. — Então foi bom eu ter ficado de boca fechada, disse Mrs. McGillicud. — Creadock soltou uma subta risada. — Vocês duas formam uma dupla maravilhosa, disse ele. E agora, Miss Marple, o que vai acontecer? Onde está o final feliz? O que sucederá à pobre Emma Creckenthorpe, por exemplo? — Ela esquecerá o médico. — Naturalmente, disse Miss Marple. — E acredito que quando o pai morrer, ele não é tão robusto quanto julga, ela fará um cruzeiro, olhar para o estrangeiro como Geraldine Webb, e aposto que encontrará alguém, alguém bem melhor do que o Dr. Quimber, espero. — E quanto a Lucy, a Alice Barrow, os sinos nupciais também tocarão para ela? — Talvez, disse Miss Marple. — Não me admiraria nada. — Quem ela escolherá? Perguntou Dermot Creadock. — Você não sabe? Retrocou Miss Marple. — Não, não sei, disse Creadock. — A senhorita sabe? — Sim, acho que sei, sim, respondeu Miss Marple, fitando com um brilho malicioso no olhar. Pasta 28. O autor e sua obra. — Ninguém diria que aquela tímida e inofensiva senhora que caminhava pelos bosques de Zemvolshire ou pelas margens do Tamisa seria capaz de ideias tão arrepiantes, personagens ora cruéis, ora amáveis, situações insólitas, às vezes hilariantes. Os crimes arquitetados nessas incríveis caminhadas teriam seu desfecho mais tarde, quando, deitada numa banheira comendo maçãs, muitas maçãs, a velha senhora chamada Agatha solucionava magnificamente suas tramas. Esse ritual foi seguido desde que Agatha Mary Clarissa Miller, o sobrenome Christy, é do primeiro marido, conseguiu publicar o seu livro de estreia em 1921, O Misterioso Caso de Stiles. Tinha 30 anos, nasceu em 15 de setembro de 1890, em Devonshire, sul da Inglaterra, e as vendas lhe renderam somente 25 libras esterlinas, depois de vários editores terem se negado a publicar o livro. Foi o começo de um dos maiores fenômenos literários do gênero policial, comparável somente a Conan Doyle e seu Sherlock Holmes. Mas Agatha Christie, desde o início, já encontrará seu herói, ou anti-herói, já que o tipo físico do detetive Hércules Poirot lembra muito mais um Sherlock às avessas, com a mesma inteligência. Em sua autobiografia, a autora lembra como criou o belga Poirot. Pô, podia imaginá-lo como um homenzinho ordeiro, sempre arrumando as coisas, gostando das coisas aos pares, gostando de coisas quadradas e não redondas. E tinha que ser muito inteligente, tinha que ter celulazinhas cinzentas no cérebro. Essa era uma boa frase, precisava lembrar-me dela. Poirot resolveu 37 crimes estranhos e aparentemente sem solução. Dividiu essa honra principalmente com Johnny Marble, simpática solteirona tão sagaz e cerebral quanto o detetive belga. Nas 16 obras de Agatha Christie, adaptadas para o cinema, as mais famosas foram Assassinado no Expresso do Oriente e Testemunha de Acusação. Miss Marble esteve presente em quatro, todas com interpretação de Margaret Rutherford. Para o teatro, 12 adaptações. O maior sucesso? A Ratoeira. Se na ficção policial, Agatha Christie foi chamada de Rainha do Crime, não menos brilhante foi sua carreira como escritora de histórias de amor. Disfarçada sob o pseudônimo de Mary West McCott, durante 15 anos publicou seis livros no gênero, A Carga, O Conflito, O Retrato, O Gigante, A Ausência e A Filha, os quais ela própria lamenta não terem tido o devido reconhecimento, apesar do mesmo sucesso de público de suas histórias fantásticas de crimes. Assim era Agatha Christie, uma tranquila dona de casa que escrevia por prazer, detestava a publicidade e vivia para as plantas, para o lar e para a família. Antes de morrer em 12 de janeiro de 1976, Agatha Christie cuidou também de preparar a morte de Miss Marble e voltou à Mansão Stiles, cenário do seu primeiro livro, para encerrar a carreira de Hércule Poirot, em Caiupano. Perguntada certa vez sobre o futuro, Agatha, 86 livros em 103 idiomas, além de uma autobiografia mais de 350 milhões de exemplares impressos até hoje e um incontável número de leitores, respondeu Daqui a alguns anos, só quero ser lembrada como uma boa escritora de casos policiais. Alguns dos mais famosos títulos da autora O Portal do Destino, O Misterioso Mr. Queen, O Cavalo Amarelo, Uma Dose Mortal, Os Treze Problemas, O Assassinato de Roger, A Croyd, O Caso dos Dez Negrinhos, A Testemunha Ocular do Crime, Os Relógios, Assassinato no Campo de Golf, A Aventura do Pudim de Natal, Passageiro para Frankfurt, Nemesis e Os Elefantes, Não Esquecem, entre outros.